Olá pessoal do Prevup, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Aldeir de Análise Linguística e hoje eu tô aqui pra comentar, pra responder com vocês as questões que foram aplicadas no simulado presencial. Vamos lá? A gente começa com o texto, né? O texto 1, que é base pra questão 1 e 2, a propaganda da rede de fast food, McDonald's, tem a imagem, as fotografias de dois hambúrgueres e a seguinte mensagem, novos Mac picanha, a maior carne do Mac com molho sabor picanha. E aí a gente vai agora para o texto 2. É uma matéria da Folha de Pernambuco, McDonald's retira a linha Mac picanha de cardápio. A gente vacilou. Após ser notificado para esclarecer a composição da linha Mac picanha pelo PROCON São Paulo e de ser proibido de vender os sanduíches no Distrito Federal, o McDonald's informou na tarde desta terça-feira, dia 29, que retirou os lanches do cardápio da rede em todo o país. O anúncio foi feito pelas redes sociais em uma publicação em que a empresa alimentícia admite que vacilou em escolher o nome para o sanduíche que não é feito de picanha. Foi mal galera, a gente vacilou no nome do nosso novo sanduíche, por isso a gente resolveu tirar ele do cardápio. Mas logo mais o sanduíche com a maior carne do Mac e o delicioso molho sabor picanha está de volta, com outro nome com o mesmo sabor que a galera amou, escreveram no anúncio. Na publicação os consumidores demonstraram descontentamento com o erro da marca, todo esse tempo gastando caríssimo, achando que estava comendo picanha e na hora era carne de Big Mac. O pobre não tem um dia de paz, comentou um seguidor. O sanduíche custa R$ 37,90 Questão 1. De acordo com os contextos de produção e recepção, podemos afirmar que a função de linguagem predominante no texto 1 é a letra A, emotiva, pois evidencia os aspectos subjetivos e sentimentais do autor, no caso da rede de fast food. Letra B, poética, pois as linguagens verbal e não verbal do texto conferem um efeito expressivo à mensagem. Letra C, referencial, pois o contexto é priorizado, uma vez em que são mostradas informações objetivas sobre o produto anunciado. Letra D, colativa, pois é centrada no público-alvo que é convencido a respeito do produto divulgado. E letra E, é fática, pois se concentra no canal, sendo usada como espécie de teste de eficácia do veículo de comunicação. E aí, para a gente dar uma revisada, né, para quem não se lembra sobre as funções da linguagem, que é um assunto lá do comecinho do nosso curso, eu trouxe esse quadro para a gente refrescar a memória, tá? Existem seis funções de linguagem e cada uma dessas seis funções corresponde a um dos elementos da comunicação, né? A gente entende que a função primordial da linguagem é comunicar, é transmitir alguma mensagem e para que isso haja, né, nesse processo, estão envolvidos seis elementos, que é o emissor, o receptor, o referente, a mensagem, o canal e o código, né? São esses seis elementos que estão envolvidos na comunicação e aí para cada um desses elementos existe uma função da linguagem correspondente. A função emotiva, ela é centrada no emissor e ela tem a ver com a expressão da subjetividade, das opiniões, das emoções do emissor, que é aquela pessoa que está transmitindo, né, a mensagem, que é o autor da mensagem. Já a função corativa, ela é centrada no receptor, ou seja, na função corativa da linguagem, o emissor vai desenvolver estratégias para chamar a atenção desse receptor para determinado produto, para determinado serviço, para determinada mensagem. A função referencial, ela está centrada no contexto, né, no referente e tem o objetivo de dar alguma informação, né, de ser o referente de alguma coisa, né, de transmitir aí alguma ideia de explicar, contextualizar alguma coisa. A função poética, muita gente se confunde, né, pensa que somente a poesia tem a função poética da linguagem, mas não somente a poesia, mas diversas expressões artísticas, literárias, musicais, né, de artes visuais, vão usar a função poética da linguagem com efeito expressivo, né, de expressão. A função fática, ela é centrada, como eu falei, no canal e ela tem a ver com a manutenção do contato entre o emissor e o receptor, né, nesse jogo de pingue-pongue, aí que tá relacionado a aos atos, né, de fala. Uma hora eu sou emissor, né, eu tô transmitindo a mensagem, mas aí alguém me responde, alguém fala comigo, eu já não sou mais emissor, eu sou receptor. Eu preciso, de alguma forma, manter o contato com essa outra pessoa, como é um interlocutor e eu vou usar a função fática com esse objetivo. A função metalinguística vai entrar em ação sempre que eu usar o código pra explicar o próprio código. Ou seja, né, pra dar um exemplo bem claro, uma aula de língua portuguesa, de análise linguística, por exemplo, a gente usa a função metalinguística. Por quê? Eu tô explicando aqui, por exemplo, o funcionamento da linguagem, o funcionamento da língua portuguesa, utilizando a própria língua portuguesa, que é um código. É um código de signos, né, um código linguístico. Então, a função metalinguagem, aliás, a função metalinguística vai acontecer sempre que eu precisar usar o código pra explicar o funcionamento do próprio código. E aí, sabendo disso, a gente vai agora para a alternativa correta, que é a letra D, né, a função colativa, essa entrada no público-alvo, que é convencido a respeito do produto divulgado. E é isso mesmo, né, na função colativa, né, o emissor da mensagem vai criar, vai desenvolver estratégias pra chamar atenção, né, no caso de uma propaganda, né, de chamar atenção do consumidor pra que ele compre determinado produto, ou determinado serviço, ou que ele compre determinada ideia, né, por exemplo. Então, a função colativa entra em ação nesses casos. E aí, vamos agora pra segunda questão. Questão dois, né, sobre a relação temática existente entre os dois textos, não é possível afirmar que... Lembrando que esse tipo de questão é complicada, né, porque a gente sempre vai fazer, já assim, intuitivamente a gente vai responder uma prova procurando sempre a alternativa correta. Essa aqui eu tô procurando a alternativa incorreta, né, isso pode gerar alguma confusão aí na gente, mas é absolutamente normal. Letra A. O texto 1 trata-se de uma propaganda enganosa sobre a composição de um sanduíche. Já o texto 2 inclui uma retratação da rede de lanchonetes, bem como uma nota informativa sobre a real composição da carne utilizada. Letra B. Ao reproduzir os comentários dos consumidores sobre o ocorrido, o veículo jornalístico quer demonstrar que a insatisfação dos clientes foi o que ocasionou a alteração promovida pela empresa. Letra C. Apesar de em nenhum momento a empresa ter divulgado que o sanduíche era a base de picanha. A exemplo da parte verbal do texto 1, o nome dado aos sanduíches gerou engano e, consequentemente, insatisfação dos consumidores que se sentiram lesados. Letra D. A linguagem utilizada no pedido de desculpas da rede de lanchonetes se aproxima ao tipo de linguagem utilizada nas redes sociais, nas quais a discussão sobre a referida propaganda começou a tomar força. E letra E. Ao informar que vacilou ao escolher o nome de sanduíche, a empresa, de certa forma, minimiza as decisões judiciais que proibiram a venda da linha de lanches em determinadas áreas do país e a insatisfação dos clientes. E aí, é importante, né, mencionar mais uma vez que a gente tá procurando aqui a alternativa incorreta, né, o que não é possível ser afirmado a respeito da relação temática existente entre o texto 1 e o texto 2. E é importante também chamar atenção pra letra C, né, que fala que apesar de nenhum momento a empresa tem divulgado que o sanduíche era a base de picanha, a exemplo da parte verbal do texto 1, o nome dado do sanduíche gerou engano e insatisfação dos consumidores. De fato, em nenhum momento, né, a propaganda do McDonald's vai falar que a carne usada no sanduíche é de picanha. Ele fala que o molho é de picanha, né, sabor picanha. E não fala, né, que a carne utilizada é picanha, não fala em nenhum momento qual é a carne utilizada no sanduíche. O que gera, o que gerou essa confusão, essa insatisfação nos consumidores foi o nome do sanduíche, né, Mac Picanha. Você pensa, se tem determinado nome é porque existe esse produto na sua composição, né, por exemplo, sanduíche de frango, né, dessa mesma rede de lanchonete se chama Mac Chicken, né, que é frango em inglês. Então, você pensa que Mac Picanha também seria composto por picanha, por carne de picanha, né, uma confusão que pode ocorrer. Aí a letra D fala que a linguagem utilizada no período de desculpa da rede de lanchonete se aproxima ao tipo de linguagem utilizada nas redes sociais, que foi o lugar, né, onde essa discussão começou a ganhar força. E aí a gente volta aqui pro texto 2 pra olhar, né, essa linguagem utilizada aqui no pedido de desculpas, né, ele vai dizer, foi mal galera, a gente vacilou no nome do nosso novo sanduíche, por isso a gente resolveu tirar do cardápio. Logo mais, sanduíche com a maior carne do Mac, o delicioso molho sabor picanha tá de volta. volta com outro nome, com o mesmo sabor que a galera amou. É o tipo de linguagem comum ser usada nas redes sociais, no Twitter, principalmente, que foi onde realmente as pessoas começaram a reclamar da composição da carne utilizada no sanduíche. Então, ele, né, utilizou esse, essa linguagem também como modo de se aproximar daquelas pessoas que estavam reclamando. E aí, né, a gente já vai pra alternativa correta. A alternativa correta é a letra A, né, o texto 1 trata-se de uma propaganda enganosa sobre a composição de um sanduíche. Já o texto 2 inclui uma retratação da rede de lanchonete, bem como uma nota informativa sobre a real composição da carne utilizada. Nenhuma dessas duas partes da alternativa A é verdadeira. Por quê? O texto 1 não é uma propaganda enganosa, a gente não pode afirmar que aquela propaganda do McDonald's é enganosa, ou não é 100% enganosa, né, porque ele não fala ali que a carne utilizada é de picanha. Não fala em nenhum momento a composição, mas também não fala que é de picanha. E o texto 2 também tem a retratação, né, eles reproduziram, né, a matéria da Folha de Pernambuco reproduziu a retratação da rede de lanchonetes, mas não tem em nenhum momento do texto 2 uma nota informativa sobre a real composição da carne utilizada, né. Se a gente se basear somente no que tem no texto 2, a gente não sabe qual é a a carne utilizada na composição desse hambúrguer. Por isso a alternativa incorreta aqui, né, que a gente deveria marcar é a letra A. Parabéns para todo mundo que acertou essa questão. E o texto usado como base para a questão 3, essa charge que foi publicada no jornal de Brasília, né, já nas vésperas do carnaval, tem esse casal, né, a imagem de um casal, né, e aí, curiosamente, é o homem que tá sendo importunado, tá se sentindo importunado, tem uma expressão aí meio constrangido, e a mulher que tá, de acordo com a imagem, né, ela que é a assediadora, aí nesse casal. É, e a parte verbal do texto tem a mensagem não é não. Isso vale para todo mundo. Vamos agora para a questão 3. Questão 3. A charge acima chama atenção para as diferentes formas de assédio sexual que podem ocorrer também durante o carnaval. A parte verbal e não verbal do texto contribuem para o pleno entendimento da mensagem, que afirma que o assédio pode ocorrer de diversas formas. A parte verbal da charge contém em destaque uma mensagem objetiva. Não é não. Em relação à acentuação gráfica dessas palavras, é correto afirmar que... Letra A. São palavras oxítonas, que recebem acento gráfico por serem terminadas em ditongo e em I, respectivamente. São palavras monossílabas átonas, e o E recebe um acento diferencial para distingui-lo da conjunção I. E é um monossílabo tônico e não é uma paroxítona que recebe sinal gráfico. Letra D. Ambas são monossílabos tônicos. Apenas E recebe acento gráfico. E letra E. Ambas recebem acento gráfico porque possuem sentido próprio. Aqui, para responder essa questão, a gente tem que ter dois conceitos em mente. Primeiro, de acentuação gráfica. E segundo, de palavras monossílabas. Primeiramente, acentuação gráfica. Ela existe em língua portuguesa, com os acentos agudo e o acento circunflexo. E o, né, alguém pode se perguntar, e o tio, né, no caso aí da palavra que compõe o texto, né, não. É, o tio é um diacrítico. É uma marca de nasalização, né, ele vai servir como uma marca de nasalização. É na hora de pronunciar a palavra. Eu vou ver o tio em cima da vogal. Então, vou entender que eu não vou falar nao. Eu vou falar não. Preciso nasalizar aquilo ali. A gente não vai chamar de acento gráfico porque é um diacrítico. E aí, falando sobre os monossílabos agora, as palavras monossílabas, né, são compostas por uma sílaba apenas. Elas podem ser tônicas ou podem ser átonas. E aí, o que a regra vai dizer é que as palavras monossílabas tônicas são palavras que têm um sentido próprio. Que não precisam estar necessariamente atreladas a uma outra palavra pra gente poder entender. No caso aqui do... das palavras que compõem, né, o texto da questão 3, o não e o é, Ambas têm um sentido próprio, né, elas podem funcionar sozinhas no enunciado. Por exemplo, alguém me pergunta, hoje é sábado? Eu posso responder é, e é um enunciado próprio, tem sentido próprio aí nesse contexto. Deu plenamente pra entender o que eu quis dizer. Ou eu posso responder não, que também tem um sentido próprio e funciona sozinha, isolada, né, É como uma unidade de sentido, não precisa, né, não é obrigatório estar conectado a outra palavra Pra gente poder entender o que... o sentido, né, o sentido dessa palavra. E o que a regra vai dizer é que geralmente aí essas palavras que têm um sentido próprio, né, Que são monossílabas, vão ser monossílabas tônicas. E aí, é importante mencionar também que nem todas as monossílabas tônicas são acentuadas. Algumas não são. O caso do é, por exemplo, né, que compõe aí o texto 3, é acentuado, né, Mas o não tem via crítico, né, e tem outras palavras que são monossílabas tônicas, por exemplo, sim, E não recebem acento gráfico. E aí, né, sabendo disso, fica bem mais fácil a gente entender qual é a alternativa correta da questão 3, tá? Que é a alternativa D. Ambas são monossílabas tônicas, né, ambas são, né, dotadas de sentido próprio, né, São palavras autônomas, digamos assim. Apenas o é recebe acento gráfico porque não tem o tio que é um dia crítico, né, Parabéns pra quem acertou essa questão. Vamos agora ao texto, né, que compõe, que é a base pra questão 4. O Festival de Gramado completa 5 décadas repletas de episódios que contam a história do cinema do país. Pode não ter uma praia que nem Cannes ou palácios como os de Veneza, Mas tem hortências, chocolates e os pedalinhos no Lago Negro. Tem charme e relevância. Não é à toa que o Festival de Cinema de Gramado chega à 50ª edição, Que será realizada entre 12 e 20 de agosto. Tudo começou no verão de 1973, Quando o primeiro festival foi realizado de 10 a 14 de janeiro. Consagrando toda nudez será castigada de Arnaldo Jabó como o grande vencedor. Era outra gramada, gramado, desculpa, Ainda sem tantos hotéis e sem um apelo turístico indelével que o município hoje possui. De lá pra cá, a cidade se entrelaçou com a história do audiovisual no Brasil. Foi o festival que pôs na vitrine A estreia nacional dos Badalados Aquários, 2016 e Bacurau, 2019, sempre fora de concurso. É um texto do jornal Zero Hora, Que fala sobre os 50 anos, edição número 50 do Festival de Cinema de Gramado, Que aconteceu esse ano, em 2022. E vamos para a questão, né? A questão 4, que é a última. No texto, a parte destacada contém uma figura de linguagem que ocorre Quando há uma ruptura das normas da gramática tradicional, Em relação à concordância. No trecho lido, percebemos que a concordância se faz com a ideia que o termo comporta, E não necessariamente com o gênero, masculino ou feminino, Ao qual a palavra pertence. Qual o nome dessa figura de linguagem? Letra A, hipérbole. Letra B, silépse. Letra C, perífrase. Letra D, metáfora. E letra E, antonomasa. Então a gente tem esse texto, né? Super informativo, que fala sobre a história cultural do nosso país, né? O Festival de Gramado, Que é um dos principais festivais, né? De cinema do país. E ele vai, o importante aqui, né? Pra gente entender essa questão, É uma parte específica do texto, que é essa parte que tá aqui destacada. Né? Era outra gramado, ainda sem tantos hotéis, E o apelo turístico indelével que o município hoje possui. E aí, ele fala, né? O enunciado vai falar que existe uma figura de linguagem aqui, E vai quebrar as regras da gramática tradicional, No que diz respeito à concordância. E é justamente esse trecho aqui. Era outra gramado. A gente vê aqui que, literalmente, né? Se a gente for ver o sentido literal das palavras, A concordância aqui tá sendo quebrada, Porque a gente tem gramado, né? Que é um substantivo masculino. E outra, né? Que é um adjetivo que é feminino. Que tá se referindo à cidade. A cidade, a paisagem, enfim, né? Se refere à cidade. Então, é uma concordância aqui, que é feita, Não com a palavra em si, Mas com a ideia que é comportada pela palavra. É uma concordância ideológica, digamos assim. E aí, existe um nome pra isso, né? Que já é o nome que vai responder à questão 4. Que é silépse, tá? E a silépse é uma figura de linguagem, Que pode ser, aliás, uma figura de linguagem sintática, Ou de construção. Porque as figuras de linguagem se dividem em 4, né? Figuras de som, de construção, ou de sintaxe, De pensamento e de palavra. E a silépse é uma figura de construção, Que vai concordar com o que está subtendido no texto. E não com o que está explícito, né? Escrito no texto. É concordar com a ideia que a pessoa quer passar. Por isso que eu falei que é uma concordância ideológica. A silépse pode ser de gênero, Ela pode ser de número, Ou ela pode ser de pessoa. De gênero, a silépse vai ocorrer Quando há essa quebra aí, né? Do padrão de gênero, no exemplo. Paris é maravilhosa. A gente está falando da cidade. A cidade de Paris. Igual ao exemplo do texto, né? A cidade de gramado. Por isso que ele fala, Era outra gramado. A silépse de número. Acontece quando a concordância é quebrada. Quando a palavra no singular indica o plural. Por exemplo, casal se hospedou no hotel. O casal é mais de uma pessoa, né? São duas pessoas. Então, mais de uma pessoa. Mas aí, ainda assim, a palavra utilizada Para designar esse grupo, né? Esse grupinho é uma palavra no singular. A mesma coisa a família. Família é composta, geralmente, por várias pessoas. Ainda assim, família é uma palavra no singular. E pessoa. A silépse de pessoa vai ocorrer Quando ocorre a discordância Entre o sujeito e a pessoa verbal. E aqui no exemplo, a gente tem Um trecho de Machado de Assis. Eles dizem que os cariocas Somos pouco dados aos jardins públicos. Aqui, se a gente for pegar o sentido literal O mais adequado seria Os cariocas são pouco adequados. Mas como ele coloca aqui Somos pouco dados, né? Eu falei adequados, mas são dados, né? Pouco dados aos jardins públicos. Como ele fala somos pouco dados A gente entende que ele está se inserindo aqui como carioca, né? Ele também se considera um carioca. Então, é uma concordância aqui Que ocorre ideologicamente Com a ideia que está sendo passada, né? Não com as palavras que estão sendo ditas Ou que estão sendo... Que foram escritas. E aí, né? Como eu já falei A resposta correta Da questão 4 É... Letra B Silepse No caso, a silepse de gênero Né? Era outra gramado, né? Gramado, palavra masculina No substantivo masculino Outra, o adjetivo feminino Essa concordância se dá Aí porque gramado A gente subentende Que é a cidade de gramado Parabéns também para quem acertou essa questão Parabéns para quem acertou as outras questões Esse momento, essa reta final A reta de... É uma... É a hora, né? De revisar, né? Os conteúdos que foram vistos durante o curso Dar uma olhada nas atividades Dar uma olhada nos simulados Olhar novamente, né? As respostas que foram... Que vocês colocaram nos simulados E... Revisar, né? É a hora agora de revisar Nessa reta final Então, ótimos estudos Para todo mundo Boas revisões Para todos nós E até a próxima, gente Um beijão E tchau, tchau Olá E agora nós vamos Analisar as questões de literatura Que lá no nosso simulado, né? No caderno São as questões de números 5, 6, 7 e 8 Compartilhando aqui com vocês Essa primeira questão Traz uma intertextualidade, né? Entre uma obra contemporânea Que é a obra do artista Mundano E a obra da Sila do Amaral Que é uma das... Um dos principais expoentes Da Semana de Arte Moderna A obra Operades Então, o que é que Mundano faz? Ele faz uma releitura Ele dialoga com a obra Operários de Tassila Que foi feita ali no início do século XX Certo? Então, a questão me parece bastante simples Que é, embora distante em seu tempo histórico de composição Mundano contemporâneo Tassila modernista, né? A obra do artista Mundano, texto 1 Recupera a obra de Tassila do Amaral Pois A obra de Mundano estabelece uma espécie de diálogo Com a obra Operários de Tassila do Amaral Provocando a produção de um novo objeto estético Sim, faz um diálogo Faz uma releitura Faz um intertexto com a obra Operários de Tassila do Amaral Né? E neste momento ele cria um novo objeto estético Que novo objeto estético é esse? É a parede daquele prédio que nós vimos na imagem Certo? Então, a resposta certa é a resposta A Mas vamos ver por que não pode ser B E as outras proposições As duas obras se utilizam de temáticas sociais Sim, mas apenas a obra contemporânea de Mundano Se destaca por retratar figuras populares Não, a obra de Tassila também destaca figuras populares Como é o caso dos Operários, né? Então, vamos lá A letra C O caráter da produção artística de Mundano é inovador e contemporâneo Isso é uma verdade Marcando distinções, diferenças importantes da obra de Tassila do Amaral Que se apresenta a partir dos parâmetros clássicos da pintura brasileira Ora, foi justamente isso que ela não queria Que todo grupo do qual ela participou não queria Não é que as suas obras fossem clássicas Então, essa letra C, não Tassila retratou em seu quadro as feições dos trabalhadores das fábricas Isso é verdade Dispostos em forma crescente de pirâmide Onde se vê ao fundo uma série de chaminés de fábrica Tudo isso aqui é verdade Mas não é o suficiente Para falar sobre esta relação Que está lá em cima, né? O que se pede na questão A obra pintada por Mundano Faz uma referência à obra de Tassila do Amaral Utilizando a função emotiva da linguagem Apesar das características Das feições Das pessoas que são retratadas por eles Pelos dois artistas Esta linguagem não é emotiva Essa linguagem não é somente emotiva E também não atende ao que a questão Está solicitando mais em cima Certo? Espero que vocês tenham acertado essa questão também Um abraço Daqui a pouco eu volto com a número 6 Olá Vamos para a questão de número 6 de literatura Do nosso caderno simulado de 2022 de Prevup É uma questão sobre o romantismo brasileiro Diz assim O romantismo brasileiro é comum A descrição de personagens femininas Vistas em sua maioria Não são todas elas Mas em sua grande maioria Como perfeições físicas ou espirituais Essas características Estão perfeitamente representadas em Talvez porque ela risse Nascibe concluiu que não servia Essa gente vinda do sertão Esfomeada Era capaz de qualquer mentira Para conseguir trabalho Esta é a personagem Gabriela De Jorge Amado Veja que aí Esfomeada Capaz de qualquer mentira Foge a perspectiva A ideia A idealização da mulher No romantismo Então a letra A Então a letra A não seria Uma linda mulher com os seios em repouso Nua e quente de sol Eis tudo o que preciso O ventre teço O pelo úmido E um sorriso A flor dos lábios entreabertos para o bolso Bom Estas características Estão muito aproximadas Da mulher do romantismo Da personagem feminina do romantismo Então a letra B seria A questão certa Mas vamos ver A letra C D e E Bom Na letra C diz assim Mexo, remexo na inquisição Só quem já morreu na fogueira Sabe o que é ser carvão Eu sou pau para toda obra Deus dá asas à minha cobra Rita Lee Bom Essa mulher é uma mulher muito forte É uma mulher pau para toda obra Como está dito na letra Não é? E foge um pouco Daquela mulher mais cometida Mais tranquila Mais calma Não é? Do romantismo brasileiro Bertoleza Grande personagem do naturalismo brasileiro De o cortiça Luiz Azevedo Bertoleza que continuava na cepa torta Sempre a mesma crioula suja Sempre atrapalhada de serviço Sem domingo Nem dia santo Aqui estão algumas características De como Bertoleza era forte Como ela tinha virtudes Como ela tinha qualidades Mas essas qualidades Fogem também do romantismo Dessa mulher do romantismo Capitú Apesar daqueles olhos Que o diabo lhe deu Você já reparou nos olhos dela? São assim de cigana Oblica e dissimulada Pois apesar deles Poderia passar Se não fosse a vaidade E a adoração Machado de Assis Dom Casmurro Capitú foge muito Não se aproxima Em nada Da mulher do romantismo Capitú é essa grande interrogação Essa mulher dissimulada Essa mulher forte também Então ela se afasta Do romantismo Então a letra B No soneto De Vinícius de Moraes É a nossa Questão A nossa proposição Verdadeira Vamos agora Para a questão De número 7 Traz a obra O Cortiço Falamos dela agora Por Traz a obra O Cortiço De Aloysio Azevedo Então vamos lá Às 4 da madrugada Estava já na farinha De todos os dias Avisando o café Para os freguenses E depois preparando O almoço Para os trabalhadores De uma pedreira Que havia para além De um grande canzizal Aos filhos de ver Barria a casa Cozinhava Vendia ao balcão Na taverna Quando o amigo Andava ocupado Lá por fora Fazia a sua quitanda Durante o dia De intervalo De outros serviços E à noite Passava-se Para a porta de venda E de fronte De um fugareiro de barro Fritava fígado E frigia sardinhas Está-se falando aí Da personagem Bertoleza De Aloysio Azevedo Em um cortiço A personagem Bertoleza Representa Um objeto de exploração Por parte De seu companheiro João Romão O qual não a valorizava Como mulher A personagem Continuava vivendo Da condição de escrava Apesar de estar Supostamente forra Ou seja Livre Liberta Nesse contexto Vale ressaltar Que a sociedade Do século XIX Era marcada Pelo advento Da sociedade burguesa Sim Esse início Influenciou Muito na construção Da personagem Por parte do autor Ou melhor Na construção Da representação Da mulher Bom, então O que é que diz Aqui a questão? A questão traz A obra O cortiço De Aloysio Azevedo Diz que é um clássico Da literatura E é um clássico Por explorar Personagens integrantes De estratos sociais Do nordeste brasileiro E aí a gente já passa Porque a obra Está localizada No Rio de Janeiro A obra toda De Aloysio Azevedo Está no Rio de Janeiro Certo? O cortiço Uma narrativa Que traz a caracterização Social dos personagens Sim Nós vimos agora Por uma caracterização Subjetiva Da mulher Da personagem feminina No romantismo Mas no naturalismo Traz essa caracterização Social dos personagens Então isso está muito certo O embate do homem Com o ambiente Sim Naquele ambiente Onde eles vivem Naquele ambiente Empobrecido do cortiço Onde vivem as relações De poder Sim Tanto de Bertolese João Romão Como de Em relação a João Romão E outros personagens A relação de poder Ali é entre os personagens O tempo inteiro Então a letra B É a certa Mas vamos ver C, D e E Os valores específicos Da cultura escravagista E da classe burguesa Problematizados Pela personagem Bertolese Na sua relação Com João Romão Ela não faz Problematização nenhuma Pelo contrário Ela aceita aquilo ali Como uma condição Da vida dela Então ela não problematiza Então a letra C Não seria A subjetividade Por meio da narrativa Em primeira pessoa Nós vimos que a narrativa Em terceira pessoa E aí a gente já Desconsidera Não é Esse aqui A oralidade É a linguagem De camadas populares Do interior do Brasil Como eu falei Não é do interior do Brasil É da metrópole É da capital do Brasil A época Do Rio de Janeiro E não é linguagem oral A Luísa Azevedo A Luísa Azevedo usa A linguagem dele A linguagem formal Para narrar As ações Dos seus personagens Então a letra E Também não seria Terminando aqui Buscando discutir Questões de ordem Social e política Busca-se realmente Questões Tratadas Essas questões de ordem O mundo Drummond Modernista Um poeta Modernista A segunda fase Do modernismo brasileiro Então aqui tem Tenho apenas duas mãos E o sentimento do mundo Mas estou cheio de escravos Minhas lembranças escorrem E o corpo transige Na confluência do amor Quando me levantar O céu estará morto E saqueado Eu mesmo estarei morto Morto meu desejo Morto pântano Sem reacordes Desculpa Os camaradas não disseram Que havia uma guerra E era necessário Trazer fogo e alimento Sinto-me disperso Anterior a fronteiras Humildemente vos peço Que me perdoeis Bom, então vamos ver O que é que pede Pede sobre função emotiva Vê aí a função Da linguagem A função emotiva Predomina no poema De Drummond A partir da qual O poeta mostra Seu sentimento De impotência E limitação Perante o mundo A função emotiva Também é predominante Nos seguintes fragmentos Da poesia de Drummond Todas essas são Poesias de Drummond Mas em qual delas Há predominância Da função emotiva É justamente isso Que a questão De número oito Pretende, né? Cantaremos o medo Que esterilize os abraços Não cantaremos o ódio Porque este não existe Existe apenas o medo Nosso pai E nosso companheiro Veja, cantaremos Cantaremos aqui Duas vezes É a primeira pessoa Mas é a primeira pessoa Do plural Então somos nós Como sociedade Como povo Como humanidade Na verdade Quem está falando Certo? Então não seria subjetivo Não seria emotivo Armas à noite Pelo poder De aniquilamento Que encerra E sabes que dormindo Os problemas Te despecem De morrer Bom Também Fora Da Da questão Porque não Aí não apresenta Na letra B A função emotiva Letra C Não serei o poeta De um mundo caduco Também não cantarei O mundo futuro Estou preso à vida E olho meus companheiros Estão taciturnos Mas não tem grandes esperanças Veja O verbo serei Na primeira pessoa O pronome possessivo Meus Indica aí São elementos Que indicam A função emotiva Da linguagem Então Seria a correta A letra C Ok Mas vamos à letra D E a letra E Que pode uma criatura Ser não entre criaturas Amar Amar e esquecer Amar e mal amar Amar Examar Amar Sempre e até de olhos Vibrados Amar Letra D Também foge Não aparece os elementos Pessoais De primeira pessoa Letra E Chega um tempo Que não se diz mais Meu Deus Tempo de absoluta Depuração Tempo de que não se diz mais Meu amor Porque o amor Resultou inútil Bom Aí também a pessoa Não aparece Então a letra C Não é? Seria a questão Verdadeira Não serei Com a marca Da primeira pessoa Nos verbos E também No pronome possessivo Aqui Meus companheiros Ok? Bom E assim chegamos Não é? A resolução Da última questão De literatura Espero que para vocês Tenha sido fácil De fácil resolução E que vocês realmente Tenham Feito uma boa prova Neste simulado Um abraço E a gente se vê depois Olá galerinha do Prevub Tudo bem? Eu sou professora Carol Belo Sou professora de espanhol Aqui do projeto E hoje a gente vai sim Estar se encontrando Para resolver O simulado presencial Que vocês acabaram De fazer E eu espero Que todos tenham saído Super bem Esse aqui é um espaço Para tirar dúvidas também Que porventura Vocês tenham tido Vamos nessa Então a prova Do simulado Trouxe como primeiro texto O texto do jornal El País Que é um jornal espanhol Muito famoso Também Que conta também Com muitas edições Na América Latina E esse texto E a primeira coisa Que eu quero chamar A atenção Para essa leitura Desse texto É a atenção A todos os elementos Que compõem O texto Então não apenas Aquilo que está escrito O texto escrito Mas também O texto não verbal Então vamos focar aqui Na imagem Antes de a gente partir Para ler o título Para ler o lead Vamos dar uma olhada Na imagem O que é que essa imagem Ela mostra para a gente Essa imagem Ela tem três figuras Columidas Preenchidas Com algo que seria Aparentemente Uma passarela E ao lado delas Apagadas Vazias A gente tem outras figuras Então ao passo Que a gente tem Três pessoas Três figuras femininas Na passarela Com aquilo que seria Roupas Algumas roupas Para desfile A gente tem Ao seu redor Figuras de pessoas Vazias Ou apagadas Ou desfocadas Mas que representam Trabalhadores Então uns estão Costurando Outros estão Carregando água Não é E todo aquele desfile Que está ali Em destaque Em cores No centro Parece ignorar Parece se sobrepor A toda essa realidade Essa é uma primeira leitura Que a gente precisa fazer Antes de partir Para a leitura Do texto em si Agora vamos olhar O que é que diz O texto O título do texto Fala de Um manifesto Antifashion De onde vem a roupa Que tem exposta Então o texto Já chama a atenção Para um manifesto Antimoda Antifashion De onde vem a roupa Que você está usando De onde vem a roupa Que tem exposta E aí o textinho Que está abaixo Diz América Futura Te propõe Uma guia Para romper Com o neve silêncio América Futura É uma sessão Do El País Onde se publicam Textos Dentro de Temáticas específicas Então diz assim América Futura Te propõe Uma guia Para romper Com o neve silêncio Cómplice Que há inundado Nuestro armário De piezas Altamente contaminadas Então Essa primeira parte Do texto Já diz muito Sobre o que é Que a gente vai encontrar No texto da prova No texto Dessas duas primeiras questões Então tanto a imagem Quanto aquilo Que está escrito Já anunciam Para o leitor Aquilo que vai ser Destacado E é muito importante A gente fazer uso Dessa estratégia De leitura Vocês já devem ter aprendido Isso lá no comecinho Do semestre Lá no comecinho Do Prevup Com os seus professores Que é muito importante A gente tomar esse cuidado Tentar antecipar Aquilo que vem No texto A partir dos elementos Apresentados ali Já como Digamos Primeiro momento De contato Com esse texto Então O que será Que vem De um texto O que será Que vem Com um texto Cuja proposta Inicial Traz essa mensagem A partir das imagens E traz Essa mensagem Também A partir desse texto Escrito Vamos dar uma olhadinha Na questão Perdão Vamos passar para a leitura Do texto Então vamos lá O texto ele começa Com alguns questionamentos Para o leitor Então ele diz assim Por que está feita a roupa Que você está usando hoje De onde ela vem Que mãos Estão por trás Dessa roupa Quantos receberam Quanto receberam Como pagamento As pessoas Que costuraram Essa roupa Quantos litros De água São gastos Para fabricar Essa roupa Quanto tempo Essa roupa Vai durar No seu armário A gente tem que fazer Essas perguntas À nossa roupa É preciso romper Esse silêncio Cúmplice Que inundou Nossas roupas Nossos guarda-roupas Nossos armários De peças baratas Frágeis E altamente contaminantes É preciso romper Com isso A ser La vista gorda Nos ha hecho Sentir menos culpables A ser La vista gorda É uma expressão idiomática Que quer dizer assim A ser La vista gorda É como ignorar Aquilo que está acontecendo A ser La vista gorda É olhar aqui por cima Sem querer enxergar Fazer de conta Que não está enxergando A situação real Aquilo que está por trás E isso fez com que a gente Se tornasse menos culpado Menos culpados Mas a ausência de culpa Não nos exime Da responsabilidade E aí o texto Vai apresentando Alguns Alguns Argumentos Que fundamentam Essa proposta dele De que Todos nós Consumidores Precisamos repensar A nossa relação Com as nossas roupas E aí ele No parágrafo seguinte Ele diz Como é que pode Um objeto De uso Como uma camiseta Que fez uso Que requereu 2.700 litros De água A mesma quantidade Que uma pessoa Beberia Durante 900 dias De sua vida Que foi desenhada Cortada Tingida Costurada Por pessoas diferentes E que além disso Vivem a quilômetros E quilômetros De distância De onde se vende Da loja Onde aquele produto É vendido Custa a mesma coisa Que um sanduíche E aí ele continua A indústria da moda Ela é a segunda Mais contaminante Depois da indústria Automotriz E representa 10% das emissões Globais de carbono Por conta da energia Que utiliza Na produção Na fabricação E no transporte Das peças Então a lavagem De roupa Segundo o texto Libera 500 mil toneladas De microfibras No oceano 85% Do texto Produzido Ao ano Termina Nos vertedeiros E queimar Produtos De temporadas Passadas É uma técnica Muito comum No mundo Da alta moda Naquela moda Mais cara Marcas de luxo Elas já Queimaram Elas fizeram Queimas Nos seus produtos Que não foram vendidos Por mais de 30 milhões De dólares Simplesmente Para evitar Que esses produtos Desvalorizem Que esses produtos Perdem o seu valor Simbólico E aí o texto Pergunta mais uma vez O Litor Então Por que nossos vestidos Parecem estar Largados De toda culpa Livres de toda culpa Quando a gente olha O nosso rastro Ambiental Por que a gente Não consegue entender Que nós estamos Envolvidos nisso Também Nesse dano Causado ao meio ambiente Por que não dá Vergonha a gente Ter um armário Um guarda-roupa Cheio de roupa Que a gente nem usa Nem precisa delas E aí ele diz Passamos por alto Las cifras alarmantes De la moda Ou seja A gente meio que ignora Passamos por alto Ignora Esses números Alarmantes Da indústria da moda E a gente olha Com benevolência Para os nossos vestidos Porque a gente está Anestesiado Por uma série De imagens De vidas fantásticas De fantásticas vidas Possíveis Que são aquelas vidas Em que você usa Um look de manhã Um look de tarde Outra noite Que você está sempre Com o look da hora Do momento E de exaltação Daquilo que é bonito Que acabam por disciplinar O nosso olhar Ou seja Determinar aquilo Que a gente precisa Acreditar como o ideal E calam qualquer tipo De risco De vestígio De iniciativa De crítica E aí o texto diz Vale mais Las ganas de estar linda Para essa cena Ou seja Vale mais Com essa prática Acaba valendo mais A vontade de estar linda Para um jantar Ou de estar bonito Para uma festa Do que qualquer Quietude moral Que nos lance A ver o preço Dessa prenda desejada Dessa roupa desejada E ver que na etiqueta Dessa roupa diz assim Feito na Indonésia Qual é o sentido O que está por trás De uma etiqueta De uma peça Que você compra no Brasil Na loja ali Da sua esquina Ou na grande loja De um centro de compras Que diz Feito na Indonésia O que está por trás De tudo isso O que uma grife Uma marca espanhola Utiliza a mão de obra Da Indonésia Ou produtos da Indonésia Para Para a sua produção E aí ele diz Necessitamos desacelerar O consumo de roupa A gente precisa desacelerar O consumo de roupa A gente precisa Reduzir o armário E começar a fazer Perguntas a nós mesmos Que são perguntas Incômodas Mas que vão levar A gente A ter outras Práticas de consumo De fato A gente precisa De mais uma calça jeans O texto vai trazendo O que está por trás Desse nosso desejo De ter sempre Algo novo De estar sempre Usando algo novo Aí o texto diz La moda hace mucho rato Dejou de ser Una compra E venda de roupa Para convertir-se Em um grande supermercado De la identidade Então a moda Deixa de ser apenas Uma questão de comprar E vender roupas E passou a ser Uma compra Um grande supermercado Da identidade Você precisa caber Naquele registro Naquela identidade Que está sendo forjada Por esse discurso Da moda E parece que a identidade Está em crise Porque em promédio Ou seja Numa média As pessoas Na rende As pessoas Compraram 60% Mais de roupas Lá em 2014 Do que recentemente Em 2020 E aí ele diz Que a gente precisa Comprar menos E comprar a partir De outras lógicas Entender por exemplo Por que a gente tem Uma peça no armário Que continua lá Enfocada Que continua lá Sem ser usada Mas continua sendo Sua peça favorita E ela está lá parada Há tanto tempo O texto diz assim ainda É preciso que a moda A indústria da moda Ela precisa ter Uma maior intenção De fazer a roupa Dar roupa Uma peça que seja amada E que seja também Usada muitas vezes Em lugar de ser De abrir uma roupa Ser alguma coisa rápida Emocionalmente Perdão Em lugar de ser Algo rápido Emocionalmente Redundante E facilmente Substituível E facilmente Reemplaçável Como descreveu Acertadamente Thomas e Bronson Do Center for Given Research E ele diz assim Esse uso prolongado Da roupa É um dos caminhos Mais determinantes Para conseguir uma moda Que seja menos Desastrosa para o meio ambiente E aí ele sugere O texto sugere Que cada vez mais A gente precisa Se entregar Não há compra e venda Apenas Mas há um intercâmbio Há troca E assim a gente Comprar com a nossa Roupa velha Roupa usada Que outra pessoa Já não usa A gente precisa Adotar mais Uma prática De reparar As peças Que por acaso Estejam estragadas De transformar Os nossos vestidos Ou as nossas calças Que a gente já não usa mais Ou que se danificaram De alguma forma E que poderiam ter Outras versões possíveis A moda verdadeiramente Sustentável Ela só pode ser aquela Que se realiza Com zero materiais novos E aí ele vai investindo Nesse discurso Então o texto Ele segue Com essa pegada De sugestões E ele termina Dizendo assim Que é preciso Fazer perguntas A nossa roupa nova A nosso armário A nossas roupas velhas Nossas prendas guerras E desentranhar Assim maneiras Para que nosso Nuestro deseão Por ele vai investir E ver que esse cúmplice Deu na verdadeira catástrofe Beleza? E aí a questão nove Dizia assim O texto questiona A atual forma De consumo de roupas E chama o leitor A não ser coniveito Com uma indústria Que é a mais contaminante Do planeta Responsável por 10% Da emissão de carbono Em sua produção Fabricação e transporte De fato A indústria da moda Ela é responsável Por essa emissão Desses 10% De emissão Mas ela não é a mais Contaminante do planeta Ela é a segunda Mais contaminante do planeta Então a letra A Está errada por isso A letra B A gente não pode ser Conivente com a indústria Segundo o texto Que converteu O seu consumo O consumo Dos seus produtos Em uma questão Mercadológica De identidade Então está aí A nossa resposta O texto fala muito Claramente Dessa questão Que transformou-se A indústria da moda Além de Deixou de ser Uma compra e venda De roupa E passou a ser Um supermercado De identidade Então aí Nessa questão 9 A resposta é a letra B Beleza? Na questão 10 A gente tem assim Ainda sobre o texto O primeiro texto O consumidor De acordo com o texto Precisa romper O silêncio Conivente E passar a fazer Um uso Sustentável Da moda E isso implica dizer Que é preciso Reduzir o consumo De peças De alta moda Isso também Pode ser um caminho Mas não é o que O texto diz Como um grande passo Até porque Na verdade O consumo De peças De alta moda Ela não é Não é algo Tão amplo A gente olha Para um lado Olhar para o outro Quem a gente conhece Que consome alta moda Então não é Não seria Digamos assim O primeiro Grandecíssimo passo Para essa questão E não é exatamente O que o texto aponta Isso implica dizer Que a gente precisa O consumidor Precisa passar A consumir apenas Peças de brechó Também não O texto fala Nesse consumo De peças Utiliza De reutilizar Peças usadas Como um caminho Mas ele não diz Que a gente precisa Passar a consumir Apenas Peças de brechó O problema está no Apenas A letra C Diz o seguinte O consumidor Ele vai precisar Questionar-se Sobre a necessidade De novas peças Antes de comprá-las Aí sim O texto diz isso O texto provoca Essa reflexão Do leitor O texto diz O tempo inteiro O texto insta O leitor O tempo inteiro A questionar-se Diz assim Olha Vocês precisam Passar A se perguntar Se de fato Você precisa De um vestido novo De uma calça nova De um par de jeans Novos Então aí na questão 10 Resposta a letra C A questão 11 Ela é baseada Numa vinheta Numa tirinha A gente vai de novo Passar primeiro Para ler aquilo Que está como imagem A gente tem aí Duas figuras Muito conhecidas Depois de dois anos E meio aí De pandemia Todo mundo sabe Que essas figuras Estão Opa Ao menos Deveria saber Que essas figuras Elas estão aí Representando Os vírus Do coronavírus Da Covid-19 E aí o texto Diz o seguinte Abre aspas Então eles estão lendo aí Os vírus estão Lendo no celular Abre aspas Então eles vão ler Um texto Que não é deles Então diz assim Não me creo nada Del governo Ni de os medios De comunicación Os han lavado La cabeça Con isso De as mascarillas Tio Não me la pongo Porque não me sai De chichinado Se não me la quero Poner É problema meu Então é um texto Que eles estão lendo Um texto Lendo no celular Provavelmente Uma rede social O enunciado Da questão Ele justifica Um texto De uma influência Espanhola Fez uma postagem Com essa temática Fez essa afirmação E aí ela diz assim Que ela não acredita Nem no governo Nem no juiz de comunicação Então após ler O texto da influência Aí eles começam Um diálogo Então um dos vírus Diz assim Quantos seguidores Têm essa influência E o outro diz Quase 4 milhões E aí o primeiro Interlocutor Diz assim Bravo Então esse texto Negacionista Que negava A questão da ciência Essa postura negacionista Da influência Agrada aos vírus Porque de fato Porque de fato Uma postura negacionista Negacionista Frente à ciência Ela só é benéfica Para a própria doença A gente tem visto isso Principalmente Com relação ao número De mortos Pela doença No mundo inteiro Então a vinheta A vinheta cima A vinheta cima Faz referência A um vídeo Que uma jovem Influência espanhola Publicou com falas negacionistas A respeito da pandemia De covid Em 2021 Quando já se registravam Quase 2 bilhões De mortes Pela doença A expressão Nome salere titinabo Quer dizer Vamos lá Vamos voltar para o texto Lá no texto Ela diz assim Nome la pongo Ou seja Não ponho A mascarilha Nome la pongo Não pongo La mascarilha Porque Nome salere titinabo Beleza Então é porque Não vale a pena Usar as máscaras Não É porque não faz sentido Usar as máscaras Também não É porque não vale a pena Que ele está no governo Nas notícias Não É porque na verdade Ela não se importa Em usar as máscaras De proteção Esse nome salere titinabo É igual a outra expressão Que significa a mesma coisa Não me importa aquele Não me importa um pimiento Sim Ou seja Ela não se importa com isso Então ela simplesmente Não usa por conta disso Então a questão 11 A resposta é a letra D de dado Beleza A questão 12 E traz um texto Um trecho do poema Sei uma dama Um poema de Camille Jairi 2017 Um texto é assim Sei uma dama Dijeron Tu falda é muito corta Um trecho do poema Mestre algo de pé Mestre algo de pé Mestre sexy Luz No seas tan provocativa Lo estás pidendo Viste negro Usa tacones Estás muito vestida Estás demasiado vestida Não uses estos pantalones Parece que te has dejado Então esse poema Ele é Ele estabelece Uma série de regras Não é Para como ser uma dama O título dele é Seja uma dama Então sobre o texto É correto afirmar que Que ele apresenta dicas De como ser uma dama Na sociedade atual Será que isso Seriam dicas Não O poema Ele é uma crítica À postura de mulheres Que não são vistas Como damas Pela sociedade Também não O uso do imperativo Na letra C Diz assim O uso do imperativo Indica Que as informações Não precisam ser seguidas Pelas mulheres Também não Tanto que o uso do imperativo É exatamente isso Faça Cumpra É correto afirmar que Letra D A concepção de dama É algo que imprime Mais liberdade É a mulher Vocês acham Que tudo que está sendo dito aí Faça isso Seja assim Faça sábado Não seja assim Imprime liberdade Às mulheres Não O texto na verdade Ele é uma denúncia Contra a sociedade machista Que vê a mulher Como um objeto sexual Tranquilo? Então a resposta aí Da questão 12 É a letra E Beleza? E a última questão Trazia uma chargezinha Que dizia Temos aí Duas pessoas Um em pé E outro sentado Um cadeirante E aí alguém Está com um currículo Vite Não currículo Está ali CV Currículo Vite Na mão E ele diz assim Esse senhor Está em pé Um doutorado Em física Mas você vai conseguir Desenvolver o projeto Mesmo Tendo uma paralisia Cerebral E aí o cadeirante Diz assim Não se preocupe Eu sou tão bom Desintegrando átomos Como prejuícias Não se preocupe Eu sou tão bom Desintegrando átomos E aí lá A questão da física Mesmo Quanto Desintegrando Prejuícias Que seria aí Prejuícias Dado todo o contexto Da cena Ou seja Alguma pessoa Lendo o currículo Profissional De um outro Esse outro Está numa cadeira De rodas O primeiro interlocutor diz Olha, você tem doutorado em física Vai dar para desenrolar Sua pesquisa No cara Já tem doutorado Vai dar para desenrolar Sua pesquisa Tendo uma paralisia cerebral E aí o entrevistado Diz Bom Não se preocupe não Que eu desenrolo Tanto a minha pesquisa Na área de física Quanto também Desintegro Prejuícias Desintegro Preconceitos Resposta aí Letra C Beleza galera Espero que vocês tenham Se saído bem Tá Sucesso a vocês aí No Enem E muito obrigada Até a próxima E aí galerinha do Prejupe Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Elisabeth E hoje nós vamos resolver As questões da prova de inglês No simulado Prejupe Vamos lá? Bom gente Na primeira questão A gente tem um gênero Bem conhecido por vocês Vocês fizeram a aventura deles Durante as aulas com os professores Que é o gênero charge O gênero charge Tem uma característica Muito legal Que é A relação Entre os elementos Verbais e não verbais Ou seja Ele traz imagens Que são os elementos Não verbais E traz também A parte textual Que é Aí Na charge Que a gente vai ler Agora está na fala Dos personagens Tá? Então esses elementos São importantes Para que a gente consiga Relacionar e entender O sentido da charge Perceber o tom crítico O tom humorístico O questionamento Talvez que ela possa trazer Então a gente vai fazer Toda essa leitura Quando se deparar Com um gênero como esse Nas provas Tá certo? Então vamos lá Nessa questão especificamente A gente tem aqui A charge Na charge A imagem Do Superman Tá? Ele está aqui Bem tranquilão Sentado no sofá Lendo um jornal E aí chega uma senhora Com uma cara bem nervosa Como quem está ali Reclamando de alguma coisa E na fala dela A gente percebe Que as letras Estão todas Bem grandes Destacadas Em negrito Com cores diferentes Isso também pode ser Um indicativo Para a gente construir O sentido do texto Então está lá Ela começa dizendo Aren't you going To do something To fight the coronavirus Ora gente Nessa fala dela A gente já percebe Algumas palavras Que podem ajudar A gente na compreensão Coronavirus é a primeira Delas A gente sabe que é A gente conhece Já viu Já leu Já ouviu falar E a gente viveu Isso Durante essa pandemia Então a gente já consegue Despertar Vários conhecimentos Sobre esse assunto E nessa fala dela A gente também encontra Uma estrutura de verbo To be Que é uma pergunta Aren't you Você não está Going to do Você não vai fazer Né Something A palavra something Significa algo Alguma coisa Você não vai fazer Alguma coisa To fight Fight a gente conhece Como briga Luta Então você não vai fazer Alguma coisa Para lutar Para brigar Contra o coronavírus E aí o superman responde I'm doing it Eu estou E aí o verbo do Que é o verbo fazer Vem com a terminação Em ing Para indicar Essa progressividade Da atividade dele Quem estudou lá No present continuous Viu que essa terminação Em ing Indica justamente Uma atividade Que está acontecendo Num momento da falta Então no caso do superman Ele está explicando Aqui ó I'm doing it Eu estou fazendo isso Então como é que ele está fazendo Para lutar contra o coronavírus Ele está sentadão No sofá Bem tranquilo Em casa Então qual era a recomendação Vamos lembrar Quando a gente estava Vivendo ali O auge da pandemia A recomendação era Que todo mundo ficasse Em casa Para não sair na rua Não transmitir o vírus E aqui o jornal Que o superman está lendo Também traz uma dica Boa de leitura Para que a gente Possa responder a questão Com mais segurança Que é justamente Essa expressão aqui ó Stay home Fique em casa Era justamente A recomendação Né Na época da pandemia Então o que a gente tem Aqui na nossa questão Após essa leitura A gente vai perceber Que a questão pede o que De acordo com a charge O superman Não demonstra interesse Em ajudar no combate Do coronavírus Não é isso Ele está interessado E ele já está fazendo isso Letra B Reforça Que a melhor forma De combater o vírus É indo às ruas E enfrentando Também não A gente sabe que Ir para a rua Era o menos recomendado Naquela época Letra C Reconhece-se que Reconhece-se que A melhor forma De evitar a transmissão Do vírus É respeitando a quarentena Aí sim né gente A gente sabe que Na época em que A pandemia estava No auge A gente ficou em casa Isolado Por muito tempo E era a melhor forma De evitar a transmissão Do vírus E é isso que o superman Está fazendo Então a resposta Da nossa questão É letra C Por que não é a letra D Utilize o período Da quarentena Como férias De suas atividades Como herói Também não é isso E letra E Negligencie a importância Da quarentena Pelo contrário Ele está cumprindo A quarentena Então letra C É a melhor resposta Esse aí Já está respondido Tá bom Vamos para a questão 2 Bom na questão 2 A gente tem Um outro tipo de texto Que é um texto Mais jornalístico Ele traz uma informação É um texto curtinho E aí no título A gente tem lá Kentucky At least Fifteen Dead In flash Flutes That followed Heavy rain Então aqui gente Nesse texto A partir do título A gente já pode extrair Algumas ideias A gente já percebe aqui Sixteen Dead In flash Flutes Isso aqui é importantíssimo É um vocabulário Que a gente vai precisar Explorar bem Nessa questão A palavra Fluid Né Ela também Vai ser chave Para a gente Responder Porque fluid A gente está relacionada A inundação Tá Encher alguma coisa E quando a gente tem A expressão Flash fluid A gente está falando De enchente Tá Quando chove muito Que a cidade Fica cheia E aí o que é que tem 16 mortos Em enchentes Por uma Por causa de uma Heavy Rain Heavy é pesado E rain Chuva Então a gente já sabe aqui Que muita gente morreu Numa chuva pesada Que teve E aí teve um enchente Na cidade Então vamos lá Kentucky Governor Andy Basher Said that He expects The death toll To continue To rise Então o governador De Kentucky E aí o nome dele É Andy Basher Ele disse o que? Que ele espera Olha aqui Expect Né Que a morte O número de mortes Continue A crescer Por quê? President Biden Declared The floods A major disaster On Friday And ordered Federal aid To help With local Recovery Forts Então vamos para as palavras Chaves e expressões Que vão ajudar a gente A entender O presidente Biden A gente já conhece aqui Declared É uma palavra cognata Vai ajudar a gente A responder Flutes A gente já viu Inundações E a palavra disaster Também é uma palavra cognata Então já vai ajudar a gente Ele declarou O quê? Que essas inundações São um desastre Tá? E aí ele ordenou Ele pediu O quê? Aid Aid é ajuda Auxílio Então ele pediu Ajuda federal Para quê? To help With local Recovery Efforts A palavra Efforts Ela significa Esforços Tá? Então ele pediu Ajuda federal Para resolver A situação Do estado Que está sofrendo Com a enchente The flash flooding The flash flooding Came after heavy rains Earlier this week Então De novo A expressão Flash flooding Que são as enchentes O que aconteceu? Elas vieram Depois das fortes chuvas Ou novamente Heavy rains E ainda vieram mais cedo Essa semana Hundreds of homes Homes a gente já conhece São os lares As casas Em Kentucky Foram o quê? Inundadas Por causa Das enchentes O governador Falou Então gente Vamos ver aqui Na questão O que ele está pedindo? A relação Dos vocábulos Fluids Disaster E rain Então a gente já matou A questão O que elas expressam? A gente já viu que Fluids É inundações Já viu que Disaster É desastre E rain É chuva Então elas expressam o quê? Que as inundações Causadas pelas fortes chuvas Foram um grande Desastre Então a questão Já está aqui Na letra A A gente já consegue Responder essa questão Letra B As chuvas Não causaram Grandes desastres Não é isso? A gente viu que sim Letra C As fortes chuvas Fizeram com que Abrissem crateras No chão Não A gente não viu Essa informação no texto Letra D Os desastres Em Kentucky Foram causados Por avalanches Um, um, um Também não é avalanche As inundações Em Kentucky Não foram tão graves A ponto de serem Consideradas desastres Pelo contrário Ele considerou um desastre Porque foi uma das maiores Ok? Então a resposta Da questão 2 Letra A Pela relação Aqui ó Do vocabulário Fluids Inundações Disaster Desastre E rain Que é chuva Ok? Tranquilo? Então vamos para a questão 3 Bom Na questão 3 A gente tem aqui Um cartão postal Tá? E aí nesse cartão A gente tem espaços A serem completados Na mensagem Que é enviada nele Então vamos perceber Como é que essa mensagem Tá construída Ó I'm Verbo to be Né? To you Because you To a word I say Então muito provavelmente Nesses espaços A gente vai precisar Completar Utilizando verbos Por quê? A construção desse sentido Precisa dessa utilização Dos verbos Então tá lá I am Eu estou Com você To you Because Com você Para você Na verdade To you Para você Because You Porque Você Aí aqui ele fala To a word Uma palavra I say Que eu digo Então que verbos E como esses verbos Precisam estar Para a gente poder Completar melhor Essa mensagem Do cartão postal Então quais são as opções Que ele dá A gente vai utilizar Vai utilizar o verbo Write Que é o verbo Escrever Tá? E vai utilizar O verbo Listen Que é o verbo Ouvir Tá? Então No caso aqui Da nossa frase O que ele tá querendo dizer É o seguinte Eu estou Escrevendo Write Verbo Escrever Para você Porque você Não ouve Uma palavra Que eu digo Por isso Eu tô escrevendo Então A gente vai precisar Utilizar O verbo Write Na forma De present Continuous Que é justamente Escrevendo E o verbo Listen Na forma Negativa Porque ele tá dizendo Que não escuta Uma palavra Que você disse Aí como vai ficar A forma desse verbo O verbo Write No present Continuous A gente sabe Ele ganha terminação Ing Então ele vai ficar Dessa forma Aqui ó Writing Com ing No final Certo? E o verbo Listen Na forma Negativa A gente vai ter Auxiliar Porque ele tá No presente Então tá lá ó Porque você não escuta You don't Listen Certo? Então tanto o verbo Write Quanto o verbo Listen Eles se encaixam Na mensagem Mas cada um Vai vir com um tempo Verbal E numa forma Diferente Por quê? Porque a gente tá tratando De uma atividade Contínua Na primeira parte Da mensagem Eu estou escrevendo Agora E estamos tratando De uma outra atividade Que é de costume De rotina De presente Simples Por isso a gente usa O don't Então como é que vai ficar? Qual é a alternativa Que dá conta aí Gente Dessa forma verbal? Letra Letra É Não é isso? Writing E don't listen Então resposta Da nossa questão 3 Writing Verbo no present Continuous E don't listen O verbo Na forma negativa Do presente síntese Ok? Tranquilo? Questão 3 Respondida Vamos pra questão 4 Agora? Vamos lá Questão 4 A gente tem um textinho Um pouco maior E também Pra auxiliar A compreensão Desse texto A gente tem Gráficos A gente tem duas imagens A imagem 1 Que é essa Linha aqui Esse quadro Aqui grande Que tem Que vai mudando A cor De forma gradativa Ele vem de uma cor Mais clarinha Branco E vai aumentando Ficando mais rosado Até chegar a uma cor Um pouco mais escura Nesse tom Rosa Aqui já no final E o que esse gráfico Indica pra gente? Olha a leitura do texto What people think The autism spectrum Looks like Então a gente já sabe Que esse texto Tá falando sobre o que Gente O espectro autista Pronto Aqui eu já destaco Essa informação Porque com ela Eu vou fazer a leitura Toda direcionada Pra esse tema Então O que as pessoas Têm que pensar Achar A gente utiliza muito O verbo tem Pra indicar a opinião Também Então o que as pessoas Acham Que o espectro autista Parece Looks like É uma expressão interessante Ela é uma expressão Diomática A gente utiliza ali Dois verbos Pra indicar Parecer Ela tem Essa imagem Ela tem Essa comparação Então looks like Dá muito essa ideia Então vamos lá Quando ele diz O que as pessoas Pensam Que o espectro autista Parece Aí ela traz Esse primeiro gráfico Que é essa linha Que vai mudando a cor E aí o que ele mostra Nessa linha Less autistic E more autistic Less Significa menos Tá E more Significa mais A gente também conhece É um vocabulário Bem familiar A gente já está Acostumado com essas palavras Então Menos autista Então significa Que nessa região Aqui do gráfico Ela indica Alguém que é Menos autista E nessa outra região Ela indica Alguém que é Mais autista Então essa é a primeira Leitura No segundo gráfico Ele traz Uma outra imagem Tá Então vamos para o texto Para a gente poder entender Bem a imagem No two autistic people Are exactly alike Então ele está dizendo Que two é o número dois Então Nunca não Dois Duas pessoas autistas People Autistic people Né Nunca Duas pessoas autistas São exactly Olha uma palavra cognata Que ajuda na leitura Né Exactly alike Alike significa Parecidos Iguais Tá Então ele está dizendo Que Nunca Duas pessoas autistas São exatamente A mesma coisa But Mas We shouldn't Nós não devemos Olha os verbos modais Aqui Né Gente A gente também estudou Nas nossas aulas O should Would Must São verbos modais Né São aqueles verbinhos Que a gente utiliza Para dar um efeito Na frase E o should Ele dá essa ideia Do não deveria Não é recomendado Então Mas Não é recomendado Que a gente Reduza Reduced Né Esse conceito De autismo De autismo De autismo Para o High Function Que é o funcionamento Alta funcionalidade No caso Ou baixa funcionalidade Low function Stereotypes Either Então a gente não pode Estereotipar o espectro autista Classificando Né Reduzindo A alta Funcionalidade E baixa funcionalidade Então ele dá esse Ele alerta Para que a gente não Faça essa A gente não faça Essa leitura muito superficial Do que é realmente O espectro autista Aí ele traz o lá O gráfico My autism looks like this Então meu autismo Parece Né Assim Então ele traz um círculo Com vários Várias seções Aí bem dividido Separado Com cores diferentes Cada cor indicando aí Um nível Indicando aí Algum Alguma Alguma condição Dentro desse espectro Tá E aqui um outro Um outro círculo My brothers Probably Looks like this O meu irmão Provavelmente Ó Parece assim Então uma pessoa Autista E o irmão dela Mas Pelo gráfico A gente percebe Que cada um Ó Na condição De autista Tem alguns níveis Não é De comprometimento Dessa condição Diferente Por isso eles dizem aqui Que duas pessoas Autistas Não são exatamente A mesma coisa Nós temos o mesmo Amount Amount é como se fosse A quantidade A mesma medida Tá Do autismo E aí ele coloca Entre aspas Porque não dá pra medir o autismo Justamente isso Que ele tá discutindo aqui Just different symptoms Então a gente tem A mesma medida De autismo Mas Just different Symptoms Sintomas Diferentes Certo Então é importante A gente fazer Essa leitura Do gráfico E do texto Relacionando os dados Dessas duas Desses dois elementos Então vamos lá Aí ainda Sobre esse texto Sobre o autismo Ele traz um texto Que traz mais informações Então vamos lá Let's empower Every autistic person Empower Gente Vem de power Poder E aí quando a gente Coloca esse início Né? Esse prefixo Empower A gente transforma A palavra poder No verbo empoderar Então vamos empoderar Todas as pessoas autistas Aí pra leitura Autismo Is a type Of neurodiversity Ó Neurodiversidade Autismo É um tipo Type Associated Associado Olha quantas palavras Cognatas Né? Na hora da leitura Isso ajuda bastante Associados ao que? Características Like Passionate Interest In Specific Topics Então Passionate Vem de paixão Né? De uma Aqui no caso Ele tá falando do interesse Então é um interesse Apaixonado Por que? Tópicos específicos Difficulty With Typical Communication Methods Então dificuldades Com o que? Comunicação Métodos de comunicação Que são típicos Sensory Sensitivities Olha Sensitivities É sensibilidade E sensoriais Então sensibilidades Sensoriais Using repetitive motions Então motions É movimentos E aí repetitive Também é palavra cognata Repetitives Movimentos repetitivos Sometimes Sometimes called Steaming A palavra Steaming É uma expressão Que indica Estímulos Ok? Talvez Se você não soubesse Essa palavra Na leitura do texto Isso não iria comprometer A resolução da questão Porque a construção Do sentido Já tá sendo feita Com todo o contexto Que você conseguiu captar Nessa leitura Até agora Então to regulate Their experience Então eles utilizam Movimentos repetitivos Para regular Regulate O que? A experiência deles Então Autismo Has always been O autismo Sempre foi o que? Perceived Percebido Como um espectro When most people Think of a spectrum Então quando A maioria Most A maioria Das pessoas Pensam no espectro Elas pensam no gráfico Igual da imagem 1 Que é aquele da linha Que vai mudando a cor Gradativamente Do mais claro Para o mais escuro A horizontal line Linha horizontal That runs From low functioning Que vai do Da baixa funcionalidade Até a alta funcionalidade Everybody Todo mundo Todos Is supposed to fit neatly Então todos os autistas Estão aí previstos A gente supõe Que todos eles Se encaixem Fit Neatly Exatamente In there On that On the spectrum Então eles tem que se encaixar Dentro daquele ponto Do espectro But That's not how It works at all Mas Isso é uma informação importante Gente Isso aqui vai ajudar a gente Na questão Mas That's not Não é Assim How It works at all Não é assim Que as coisas funcionam Tá Works Works aí Tá no estilo de funcionar The second graphic E aí o segundo gráfico Que é aquele que tem os círculos Com cores diferentes E níveis diferentes Is something that is becoming more common Então tá se tornando mais o que? Comum Aquele gráfico é que é o mais comum In the neurodiversity world No mundo da neurodiversidade It illustrates how we can be Então ela o que? Ele ilustra Aquele gráfico ilustra How we can be Como a gente pode Ser very functioning Como é que a gente pode ser funcional In some ways Muito funcional em algumas coisas Em alguns caminhos And not as much In others E não tanto Ou much Tanto Tão Em outros Então The characteristics reflected Novamente Palavras cognatas As características refletidas No diagrama Incluem o que? Depressão Fixações Anormal or flat speech Que seria um discurso anormal Diferente Noise sensitivity Sensibilidade ao barulho Social difficulty Dificuldade o que? Social De socialização Ancient Ansiedade Anormal posture Postura Anormal Diferente Poor Eye contact Então Poor Significa pobre Então é um Contato visual Vem de eye De olhos Então Contato visual Pobre Um pouco Contato visual Tics Que são os tics Mesmo Os movimentos Repetitivos Feedget Que é Como se fosse Uma inquietação Uma movimentação Contínua And Aggression Depende Da condição Do autista Ele pode ter Algumas atitudes Mais agressivas With this graphic Então Com esse gráfico O que que acontece? Everyone Can map Map Vem de mapa Mapear Their own Personal Spectrum Então pode Mapear O seu Espectro Pessoal Então ele Está dizendo Aqui que no Espectro Autista A gente não Tem essa Gradação Do mais Baixo Para o mais Alto A gente Tem a Variação Desses sintomas Dessa condição O que vai Trazer O que vai trazer Níveis Diferentes Afetando Competências Áreas Cognitivas Diferentes Dessas Dessas Pessoas Então gente Esse foi o texto Longo Um pouquinho Requereu da gente Um pouco mais De conhecimento Sobre a área Mas a gente Tem uma vantagem Nesse texto Que são as palavras Fognatas Muitas palavras Parecidas Com português Então a gente Consegue fazer Uma leitura Um pouco mais Fluida Tá bom Então vamos lá Considerando aqui Esses gráficos Que a gente Leu E esse texto Vamos pra questão Sobre o espectro Autista A autora Do texto Mostra-se Animada Pelo fato De que Letra A O primeiro gráfico Ser mais representativo Da realidade De todas as pessoas Autistas Não né gente Ela falou Que justamente O primeiro gráfico Não dá conta Dessa variação Das pessoas Autistas Letra B O primeiro gráfico Não ser tão Representativo Da realidade De todas as pessoas Autistas Bom Ela realmente Diz que ele Não é representativo Mas não é por isso Que ela tá feliz Não é por isso Que ela tá animada No texto A gente viu outra coisa Letra C O segundo gráfico Ser mais representativo Da realidade Das pessoas Autistas Aí sim né Ela ficou animada Porque no segundo gráfico Ela consegue Identificar Essa variação Do espectro Nos vários tipos De pessoas Autistas Que a gente tem Então essa É a resposta Mais adequada Letra D Não é porque O segundo gráfico Não ser representativo É o contrário E letra E Os dois gráficos Serem bem representativos Da realidade De todas as pessoas Não Os dois gráficos Não são Somente o segundo É mais representativo Ok gente Questão 4 respondida Vamos pra próxima Questão 5 Então na questão 5 A gente tem uma imagem Também elementos verbais E não verbais Conversando Se relacionando E aí o que a gente percebe A gente percebe Uma mulher Que está utilizando Uma determinada roupa Está com uma aparência E na parte verbal Que é justamente Essas falas aqui Que a gente está vendo Ele traz Am I going To get wrapped In checklist Então vamos lembrar Checklist É como se fosse Uma lista Pra gente ir Checando ali A gente já chama Assim em português O checklist Então temos um checklist Aqui Do que gente I'm going to get wrapped Essa expressão Get wrapped Ela indica Ser abusada sexualmente Ser estuprada Ok Isso é bem É um vocabulário Bem específico Talvez na leitura do texto Você tenha tido dúvida Com relação a isso Mas caso você não conhecesse Essa expressão Na leitura das falas Que a gente vai ver aqui Mais adiante Você pode construir Esse sentido Não é justamente Pela inferência contextual A gente vai pegar ajuda E dicas desse contexto Então vamos lá Shirt opaque enough Então shirt é camisa Então a camisa Ela está opaca Ou seja Ela está fechada Não está transparente Isso já é um checklist Hair too provocative Hair a gente sabe Que é cabelo E provocative Provocativo O cabelo está muito provocativo Heels too high Heels Gente salto E high é alto Então será que o salto Está muito alto Too much skin Skin é pele Então quando ele coloca lá Too much Muito Muita pele O que a gente está entendendo Dessa expressão Ou seja Ela está usando roupas Que deixam a pele Muito à mostra O corpo Muito à mostra Né Did I drink too much Olha aí Drink Bebida Né Too much Muito Beber muito Então Eu já bebi muito Então veja que é um checklist Que está muito relacionado A essa questão De ser abusada sexualmente Ser estuprada Né Geralmente é a justificativa Que os violentadores Utilizam Para justificar A atitude deles Então perceba Que é um texto Bem forte Né Um texto que traz Né Algumas Alguns elementos Polêmicos E ao mesmo tempo De reflexão Sobre essa questão Que a gente está Que a gente vive Hoje ainda No mundo Que é do abuso Né Da falta de respeito Né Da Dessa realidade Ruim Muito negativa Que a gente tem hoje Então vamos lá Que mais esse checklist A gente está vendo Skirt To short Ó Short é curto Tá Então skirt É a saia Será que a saia dela Está muito curta Lipstick To red Então lipstick É batom E red É vermelho Será que o batom Está muito vermelho Attitude To sassy Hum A atitude É muito Solta Muito Extrovertida Será que ela está Sendo muito Saidinha Esse é o termo Para sassy Tá Gente Bra To push up Ah Esse aqui é interessante A palavra bra A gente não costuma ver muito Em muitos textos Depende né Da temática Mas bra Significa sutiã Então O sutiã Push up Push Empurrar Up Para cima Então o sutiã Está empurrando muito Para cima Está muito provocativo Né Walk To carefree Ela caminha Muito descuidada Muito despreocupada Então novamente Gente Isso aqui Ele está mostrando Né Algumas expressões Né Algumas Justificativas Que Os violentadores Utilizam Para cometer Estupros E abusos A mulheres Então isso é uma questão Muito séria A gente precisa Refletir também Sobre isso E na prova do Enem Em outras provas A gente encontra Também temáticas Que são Que requerem Da gente Pensar um pouco Sobre Esses assuntos Então Quando ele bota Checklist É Dá até um tom humorístico Na coisa Engraçado Porque Vamos lá Nesse checklist Para não ser Estuprada Nem abusada Será que eu estou Eu mulher Será que eu estou Ok com todos Esses fatos A minha saia Está muito curta O meu cabelo O batom Está muito vermelho Então ele colocou Até num tom Um pouco sarcástico Nesse sentido Da mulher ter esse cuidado De não fazer Essas coisas Para não ser abusada E a gente sabe Que não é bem isso Que essa justificativa Não cola É violência mesmo Ok Então vamos para a questão Após leitura E análise da charge Podemos dizer que ela Letra A Ilustra a preocupação Constante de muitas mulheres Para atender Aos padrões sociais De beleza Não A gente não está falando De atender A padrão de beleza Letra B Revela os pensamentos Das mulheres Em relação ao seu corpo As mulheres pensam nisso Em relação ao corpo Não A gente não está falando Sobre isso Letra C Mostra como Como a mulher se sente Para atrair os homens Também não é isso A gente não está falando De atrair homens Letra D Demonstra a preocupação Das mulheres Em relação ao abuso sexual Sim Né gente Qual é a preocupação Que as mulheres têm Para não serem abusadas Sexualmente Ok Então Está aqui Letra D É a resposta Da nossa questão Letra E Faz uma reflexão Sobre o uso Da linguagem informal Não Também não é bem isso A gente está falando A gente está falando Aqui realmente Dessa preocupação Das mulheres Em relação ao abuso sexual Ok gente Tranquilo Então Finalizamos aqui A resolução Das questões De simulado Espero que vocês Tenham se saído Bem na prova Está certo E desejo para vocês Muito sucesso Tanto no Enem Quanto no SSA E a gente se vê Na próxima Bons estudos E até mais A resolução Das questões Do simulado De química Do Prevup 2022 A questão 14 Diz o seguinte Após a segunda Metade do século XVI Portozi Na Bolívia Se tornou Grande centro Econômico Na exploração De prata Pelos espanhóis Um fator importante No beneficiamento Da prata Foi a amalgamação Um processo Em que se utiliza O mercúrio Para extração De metais novos O mercúrio É um elemento Da tabela periódica Com número atômico E peso atômico Iguais a 80 e 200,59 Respectivamente Com relação As características Do mercúrio Assinale a alternativa Correta Então temos aí Cinco alternativas Vamos Analisar cada alternativa Bom Ele dá aqui Ele mostra aqui Os dados 80 Ele diz que é o número atômico 80 E o peso atômico É 200,59 Então aqui O mercúrio Então tem um número atômico Que é dado de 80 E esse número atômico Ele indica o seguinte Que ele possui 80 prótons E 80 elétrons Então o átomo de mercúrio Certo? É neutro E possui Número de prótons Igual ao número de elétrons O número atômico Exatamente Igual ao número de prótons E o número de elétrons Ou seja 80 prótons Ele possui E também possui 80 elétrons Então a alternativa A Onde diz que ele apresenta O número de elétrons Igual a 40 É falsa Na alternativa B Ele diz que Possui 160 prótons A gente já deu aqui A alternativa Que ele possui 80 prótons Ele induziu ao erro Aqui Como se fosse a soma De prótons e elétrons Então a alternativa B Também é falsa Na alternativa C De acordo com a classificação Periódica dos elementos Pertence aos halogênios Bom Isso aí vocês tem que saber Que os halogênios Correspondem aos elementos Da família 17 Que são esses elementos Aqui Mostrado E que na realidade O mercúrio Ele pertence A família 12 Que não é dos halogênios Então a alternativa C É uma alternativa falsa Na alternativa D Se a distribuição eletrônica É 2 8 18 32 18 E 2 Então a distribuição De elétrons Quando a gente Analisa As camadas eletrônicas Tá certo? Isso aí vocês tem que saber As camadas KL MMOPQ Ou nível eletrônico A gente tem que saber O número máximo Que cabe Em cada camada eletrônica E também tem que saber Fazer a distribuição De elétrons Em cada camada dessas De acordo com o subnível S, P, D e F Então de acordo Com o diagrama De Linus Pauli Esse diagrama aqui A gente vai fazer A distribuição eletrônica Do mercúrio A gente já sabe Distribuição eletrônica Corresponde aos elétrons Então eu vou ter que distribuir 80 elétrons Nessa sequência aqui E como é que eu vou fazer Essa distribuição eletrônica? Então eu vou fazer A sequência Dando início aqui Nessa camada 1 Onde eu tenho 1S2 Ou seja, cabe Até no máximo 2 elétrons Nesse Esse Optal S Então eu vou fazendo Essa sequência 1S2 2S2 Observe aqui em cima A distribuição 2S2 Coloquei 2 elétrons De 2S2 Eu venho para 2P6 Depois 3S2 Como está mostrado aqui De 3S2 Ele vem para 3P6 Em seguida 4S2 Depois 3D10 Como está mostrado aqui A sequência De 3D10 Vem 4P6 5S2 5S2 Depois vem o 4D10 Novamente está mostrado aqui Em seguida 5P6 Depois 6S2 Depois do 6S2 Vem o 4F14 E finaliza no 5D10 E finaliza no 5D10 Mas por que finalizou Exatamente aqui Nesse 5D10 Porque quando eu chego No 5D10 Eu preencho Com 80 elétrons Ou seja, se eu fizer O somatório Do número de elétrons Que eu coloquei aqui Se vocês fizerem Esse somatório Ele vai resultar Em 80 Certo? Então quando eu observo Aqui a camada Na camada 1 Ou no nível 1 Quantos elétrons Eu tenho no nível 1? Eu tenho 2 Exatamente como ele botou aqui Distribuição na camada 1 2 elétrons Correto Vamos ver agora Na camada 2 Na camada 2 Eu tenho aqui 2 elétrons Mais 6 elétrons 2 mais 6 Dá 8 Então na camada 2 Eu tenho 8 elétrons Vamos verificar agora A camada 3 Na camada 3 Eu tenho 2 Nessa outra camada 3 Eu tenho 6 6 com 2 Vai dar 8 Aqui eu tenho mais 10 8 com 10 Vai dar 18 Então na camada 3 Eu tenho exatamente Como ele está mostrando aqui 18 elétrons Vamos agora verificar A camada 4 Na camada 4 Camada 4 Eu tenho 2 elétrons Mais 6 elétrons Já vai 8 elétrons Mais 10 elétrons 18 elétrons 18 elétrons Aqui ó Camada 4 Mais 14 18 mais 14 Eu já vou ter 32 elétrons Então na camada 1, 2, 3, 4 Eu tenho 32 elétrons Eu tenho 32 elétrons E na camada 5 Vamos observar Camada 5 Eu tenho 2 elétrons Na camada 5 Mais 6 elétrons Camada 5 Mais 10 elétrons Na camada 5 Ou seja 18 elétrons Como está exatamente aqui E na camada 5 E na última camada Que com relação A distribuição eletrônica Do mercúrio Que é a camada 6 Na camada 6 Se a gente observar A gente só tem uma Aqui E a gente só tem 2 elétrons Então na última camada Para a distribuição eletrônica Do mercúrio 2 elétrons Então realmente Corresponde a essa Distribuição eletrônica Quando eu distribuo Os 80 elétrons Do mercúrio Segundo o diagrama De Linus Paul E somo o número De elétrons De cada camada Da camada 1 Eu tenho 2 elétrons Na camada 2 Eu tenho 8 Na camada 3 18 Na camada 4 32 elétrons Na camada 5 18 elétrons E na camada 6 Eu tenho 2 elétrons Se eu somar O número de elétrons Aqui Ele vai ser igual A 80 Tá certo? Então essa distribuição Eletrônica Ela está correta Então a letra D É uma afirmativa É uma alternativa Verdadeira A letra E Diz o seguinte Que o mercúrio Forma íons Do tipo M2- Esse tipo de íon Ele está ganhando 2 elétrons Ora O mercúrio Ele tem uma tendência A perder esses elétrons Certo? Então ele tem a tendência A perder 2 elétrons Então ele formaria O íon do tipo M2+, E não M2- Então a alternativa é Ela é falsa Então concluindo Aqui a letra correta É a letra D Questão 15 A água é um recurso natural Essencial para a existência E sobrevivência Das diferentes formas de vida Estima-se que 97,5% Da água existente No mundo É salgada E não adequada Ao nosso consumo direto Nem irrigação Da plantação Dos 2,5% De água doce A maior parte 69% É de difícil acesso Por fazer parte Das geleiras 30% São águas subterrâneas E 1% Encontra-se nos rios Por essa razão O uso da água Precisa ser consciente Para evitar o desperdício Assinala a alternativa Que corresponde A propriedade da água Então vamos analisar As alternativas Então vamos As alternativas Alternativa A Diz o seguinte As moléculas de água Águas são altamente Coesas Devido a presença De ligações de hidrogênio Aqui nessa imagem Nós podemos ver As moléculas de água Que é formada Por um átomo De oxigênio E dois átomos De hidrogênio Devido a diferença De eletronegatividade Desses átomos O oxigênio Ele é mais eletronegativo Do que o hidrogênio Ele atrai os elétrons Da ligação covalente Para si Formando a densidade De carga Negativa Nessa proximidade Enquanto que Os átomos de hidrogênio Eles ficam Mais positivos Isso favorece O que? Favorece O surgimento De interações Interações De carga Aqui onde eu tenho Interação De uma carga positiva Com a carga negativa Nessa densidade De cargas opostas Formando o que a gente Chama de Ligação De hidrogênio Que é uma ligação Intermolecular Por que intermolecular? Porque é entre Uma molécula de água E a outra molécula de água A ligação A ligação covalente Aqui da molécula de água É uma ligação Intramolecular Porque está dentro Da própria molécula Então na alternativa Diz que as moléculas De água São altamente Coisas Devido a presença De ligações de hidrogênio Isso é verdadeiro Elas são Coisas Certo É tanto que a gente Pode exemplificar Que insetos Podem andar Sobre a superfície Da água Insetos Relativamente leves Exatamente por conta Dessa interação Que a gente chama De ligação De hidrogênio Então a alternativa A É uma alternativa Verdadeira Alternativa B A gente já sabe A resposta Que é a letra A Mas vamos Vamos analisar As outras alternativas Na letra B A molécula de água É polar Porque o momento De polar Resultante É igual a zero Poxa Essa está bem fácil Ela é polar Se ela é polar Ela tem um polo Então o momento De polar Ele teria que ser Diferente de zero E não igual a zero Mas vamos analisar Aqui na imagem Tá certo Da molécula de água Aqui os momentos De polo Tração Como a gente viu A tração De elétrons Se somados A esse momento De polo Tem um momento De polo Aqui resultante Que é exatamente Diferente de zero E esse momento É De polar Diferente de zero É o que confere A polaridade Da molécula de água Certo As moléculas Apolares Elas Têm um momento De polar Igual a zero Certo Mas aqui a gente Está analisando Que a molécula de água Que é uma molécula polar E seu momento De polar É diferente De zero Ele tem um momento De polar Resultante Aqui Então a alternativa D É a alternativa Falsa A letra C As ligações De hidrogênio São interações Intramoleculares Que conferem A tensão Superficial Da água Ligação de hidrogênio Confere A tensão Superficial Da água Mas elas não são Interações Intramoleculares As interações Intramoleculares São as ligações Covalentes Da molécula de água A ligação de hidrogênio Como está mostrado aqui É uma ligação Intermolecular Olha ela aqui Ligação de hidrogênio Ligação intermolecular Então a letra C É falsa Letra D O comportamento Anômalo da água Ocorre entre Zero e Quatro graus Celsius E pode ser constatado Através do aumento De densidade Quando passa De quatro graus Celsius Para zero graus Celsius Vamos analisar aqui Um gráfico Onde a gente mostra Esse comportamento Anômalo da água O que significa O comportamento Anômalo da água Nesse gráfico aqui A gente tem No eixo Y O volume E aqui a temperatura É normal A gente esperar Das substâncias Quando a gente Aumenta a temperatura O volume Aumentaria Só que nesse Comportamento Anômalo da água Entre zero E quatro graus Celsius O que é que acontece Quando aumenta a temperatura De zero para quatro graus Celsius O volume diminui Mas por que que isso acontece? Qual a explicação? A explicação está exatamente Com relação a essas ligações de hidrogênio Bom Nesse ponto aqui Ela tem um certo volume Tá certo? Temperatura de zero graus Está no estado Sólido Gelo Água É o gelo aqui Nessa temperatura Ela possui ligações De hidrogênio Certo? Possui Uma certa distância Digamos Entre as moléculas de água Que faz com que O volume dela Seja esse volume V zero A partir do momento Que eu Cedo o calor Eu aumento A temperatura Desse gelo O cedo o calor Para o gelo A gente esperava Que o volume Aumentasse Mas a gente está vendo Que o volume Está diminuindo Até o quatro graus Atingindo o volume mínimo O que é que está acontecendo Aqui Entre zero e quatro graus? Essas ligações Quando eu cedo o calor Essas ligações São rompidas Certo? Essas ligações São rompidas E vai ficando Um menor volume De água Vai ficando Um menor volume Como elas são rompidas As moléculas de água Vão ficando próximas E o volume Vai diminuindo Esse comportamento Anômalo Ocorre somente Entre zero e quatro graus Celsius Onde ela atinge O volume mínimo Aqui A partir de quatro graus Celsius Quando eu cedo o calor Ou seja Quando aumenta a temperatura O volume também aumenta Note que Nessa faixa de temperatura Entre zero e quatro graus Celsius Como o volume diminui Está certo? Como o volume diminui Se densidade é massa Sobre o volume O volume diminui Que é o denominador O que é que acontece Com a densidade? A densidade aumenta Está certo? E qual a importância disso Da densidade aumentar? A gente pode mostrar Exatamente aqui Por que Que a água De alguns lagos Embaixo Sob o gelo Ela não congela Exatamente por isso Exatamente por isso A água De maior temperatura Por exemplo Se está em quatro graus Celsius Ela é mais densa Ela é mais densa Do que O gelo Por exemplo Do que uma água Que está a dois Dois graus Celsius Então se ela é mais densa Então se ela é mais densa Ela fica embaixo E isso confere Exatamente a vida Nos lagos Está certo? A água dos lagos Não são congeladas E aqui na superfície Você tem o gelo Por que o gelo Está na superfície? Porque o gelo Como a gente está vendo aqui Em uma temperatura mais baixa O gelo é menos denso Do que a água A um grau Celsius A dois A quatro graus Celsius Então se ele é menos denso Ele vai ficar na superfície Então Essa alternativa Na letra D Aqui Está certo? Onde ele diz Que o comportamento Anômalo da água Ocorre entre zero graus Celsius E quatro graus Celsius Está correta Aí ele fala E pode ser constatado Através de aumento De densidade Quando passa De quatro Para zero Quando ele passa Observando De quatro Para zero O que é que acontece Com a densidade Ela diminui Ela fica Abaixo de um Por isso Que o gelo Fica na superfície Como a gente explicou Então A letra D É falsa Na letra E Com o aumento Da temperatura Também aumento Do número De ligações De hidrogênio Entre as moléculas De água Certo? Com o aumento Da temperatura A gente vê O que é que acontece Acontece o rompimento Dessas ligações Essas ligações De hidrogênio São interações Que são rompidas Com o aumento Da temperatura Então Há o aumento Não Há a redução No número De ligações De hidrogênio Então a letra E É falsa E a alternativa Correta É a letra A Questão 16 Muitos compostos Iônicos Têm sido entregados Na medicina E na odontologia Cloreto de amônio Tem função Expectorante E o floreto De sódio É utilizado Na prevenção De cálice Com relação As alternativas Seguintes Assinale A que corresponde As propriedades Da maioria Dos compostos Iônicos Então vamos analisar As alternativas Na letra A Ele fala o seguinte A ligação iônica Ocorre entre átomos De metais Com ametais Está correto Porque os metais Tendem a ganhar elétrons Cedidos pelos ametais Bom Então ele fala o seguinte Que a ligação Iônica Ocorre entre Os átomos de metais Metais aqui Vocês podem lembrar Dos metais Alcalinos E dos alcalinos Terrosos A gente já sabe Que esses metais Eles tendem a perder elétrons Está certo? Então metais Tendem a perder elétrons É aquilo que ele está falando Porque os metais Tendem a ganhar O erro está aqui Então a letra A É falso Letra B Compostos iônicos Possuem pontos de fusão E ebulição elevados Devido a forte intensidade Das ligações Por terem grande diferença De eletronegatividade Isso é verdade Está certo? Se a gente analisa aqui O composto iônico O cloreto de sódio Que é o sal de cozinha A gente vê Que tem uma ligação iônica Está certo? Onde o sódio Ele perdeu um elétron O sódio aqui Ele perde um elétron Ele doa elétron Para o cloro Está certo? Então se ele perde um elétron Ele fica positivo E o cloro Quando ganha um elétron Fica negativo Está certo? Então realmente Eles possuem pontos de fusão Ebulição elevados Por conta dessa intensidade Dessas ligações Devido a essa diferença De eletronegatividade A letra B é verdadeira A letra C Quando dissolvidos em água Não conduzem a eletricidade Devido a força Das ligações iônicas Todo mundo sabe Que quando dissolvido em água Eles conduzem a eletricidade Tanto que é feito experimentos Para mostrar Quando isso acontece Na forma de acender uma lâmpada Por exemplo Então aqui a gente Por exemplo Coloca as terminações Os fios da lâmpada Em contato com Cloreto de sódio sólido Sal de cozinha Aqui Não vai acender a lâmpada Ele não vai Conduzir elétrons Pelo fio Já quando eu tenho Cloreto de sódio Em solução aquosa O que vai acontecer? Vou ter as cargas aqui E isso vai favorecer A condução de elétrons E consequentemente Vai acender a lâmpada Então é falsa A alternativa C A letra C É quando dissolvido em água Não conduz Eles conduzem a eletricidade Sim Como está mostrado aqui A letra C Falso Letra D A ligação iônica O que ocorre através do compartilhamento De elétrons A gente tinha falado Que não Não é compartilhamento Ele cede o elétron Ele doa o elétron Então aqui a gente está mostrando O sódio O átomo neutro O átomo de sódio O átomo de cloro E para estabilizar E para estabilizar Os elétrons Na última camada O que é que acontece Com o sódio Ele vai perder Esse elétron Ele vai ceder Para o cloro Transferir para o cloro Formando os íons O sódio Na forma de cátion E o cloro Na forma de ânion O íon cloreto Está certo? Isso aqui é exatamente O cloreto de sódio Ele tem uma interação Forte aqui Então a ligação iônica Ela não ocorre Através do compartilhamento De elétrons Está certo? E aqui ele está dizendo Que ocorre através Do compartilhamento Então é falso Alternativa D Falso Letra E Os melhores solventes Para os compostos iônicos São as substâncias apolares A gente sabe que Polar Dissolve polar E apolar Dissolve apolar Certo? Então aqui a gente já mostrou O cloreto de sódio Em solução aquosa Está certo? Exatamente por conta Dessas cargas Então polar Vai dissolver polar Cloreto de sódio É polar E vai ser dissolvido Por um solvente polar Então letra E É falsa Aqui a gente está mostrando Então o solvente O cloreto de sódio O íon Cloreto O íon sódio E sendo solubilizados Pela água Exatamente por conta Dessa atração Aqui de cargas Certo? A gente já tinha mostrado Que a água tem Essa densidade Próximo ao oxigênio É uma densidade negativa Próximo ao hidrogênio É uma densidade positiva Essa densidade positiva Do hidrogênio É atraído Pelo Íon cloreto Por quê? Porque ele tem A carga negativa E aqui O contrário Vai acontecer com o sódio O oxigênio Da água Que tem uma densidade Elétrica negativa Vai ser atraído Por essa carga positiva Aqui do sódio Por essa ausência De elétrons Aqui na última camada Do sódio Então a gente mostra Essa facilidade De solubilizar O composto iônico Com um solvente polar Que é a água Então a alternativa Ela é falsa A resposta Seria a letra B Possuem pontos de fusão E ebulição elevados Devido a forte intensidade Das ligações Por terem grande diferença De eletronegatividade Questão 17 O naftaleno Apresenta risco Por inalação Por formar vapores A temperatura ambiente É encontrado Em combustíveis fósseis Durante incêndios florestais É liberado no ambiente Porém Sua principal fonte É antropogênico Ou seja Causada pelo ser humano Como na combustão Da lenha Queima do cigarro E uso de repelentes De insetos Conhecido comercialmente Como naftalina Todo mundo Eu acho que conhece Aquelas bolinhas brancas De naftalina Ela tem um certo perigo Para a saúde do indivíduo Então ele pergunta o seguinte A questão é a seguinte O fenômeno em que as bolas de naftalina Diminuem até desaparecerem É denominado Então o que acontece com as bolinhas de naftalina É um sólido Que com o tempo Ela vai diminuindo de tamanho Até desaparecer Você não vê nenhum líquido Você coloca na roupa E você não vê nenhum líquido ali Então ela passa do estado sólido Para o estado gasoso Certo? Então vamos analisar aqui As alternativas E mostrando Essa imagem aqui A gente Vê as passagens De sólido para líquido Que é fusão De líquido para gasoso Vaporização O inverso De gasoso para líquido Liquefação De líquido para sólido Solidificação E quando passa diretamente De sólido para gasoso É sublimação E de gasoso Para sólido É também Chamado de sublimação Está mostrando aqui O aumento da temperatura Com o aumento da temperatura Ele tende a passar De sólido para líquido E de líquido para gasoso E com a redução Da temperatura Acontece o inverso De gasoso para líquido E de líquido para sólido Então na alternativa A Ele fala de evaporação 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 é o fenômeno Natural que acontece Em geral na superfície De um líquido Aquela parte superior Vai evaporando Está certo? Se você deixar um copo De água ali A parte superiorzinha Da água Ela vai naturalmente Evaporando Se tiver incidência De calor Ou do sol Ela Esse fenômeno Vai acontecendo Então a evaporação Ela é um tipo De vaporização E não é o que está acontecendo Com a bola de naftalina Então a alternativa A É falsa Certo? Porque o que acontece Com a bola de naftalina Exatamente aqui De sólido para gasoso Acontece o fenômeno De sublimação Então a letra A É falsa A letra B Também É falsa Condensação Condensação É quando eu tenho Vapor Por exemplo Vapor d'água Está certo? E ele é convertido Em líquido Então eu chamo De condensação Liquefação A diferença de condensação Para liquefação Liquefação É quando eu tenho gás Eu transformo gás Em líquido Aí eu tenho O fenômeno De liquefação E condensação Quando eu tenho vapor Conversão De vapor Em líquido Eu teria condensação Então não é a condensação Que está acontecendo Com as bolinhas De naftalina A sublimação É verdadeira A calefação Não é Calefação Já é um fenômeno Físico Está certo? Conhecido como Efeito de Lighting Frost Onde um líquido É evaporado Em temperaturas Muito superiores Aos da evolução Então também não é Letra D Calefação E a alternativa É Liquefação A gente já explicou Também não é Então a resposta Correta É a letra C Sublimação Questão 18 Os solos brasileiros Em geral São ácidos Devido a Intemperização E estivilação De bases Perdas de bases Por conta de chuvas Por exemplo Solos ácidos Com pH Abaixo de 5 Causam redução Da atividade Microbiana Certo? A atividade Microbiana Ela é muito importante Para o solo Afetando a mineralização Da matéria orgânica E consequentemente Disponibilização De nutrientes Para o desenvolvimento Da planta Para corrigir o pH Do solo E fornecer minerais É empregado No uso de carbonato De cálcio E carbonato De magnésio Aí ele diz As substâncias Apresentadas Corrige o pH Do solo Por quê? Certo? Então aqui Ele Está mostrando Que o solo Inicialmente Está ácido E ele quer corrigir O pH do solo Se está ácido Ou ele vai neutralizar Ou ele vai alcalinizar Então ele quer corrigir O pH do solo Ele vai elevar O pH E além de corrigir O pH Ou seja Elevar o pH Ele quer Fornecer minerais Os minerais Aqui ele está mostrando Que são o cálcio E o magnésio Está certo? Então Tanto o carbonato De cálcio Quanto o carbonato De magnésio Eles reagem Com a água Formando seus respectivos Cátions O cálcio Dois mais O magnésio Dois mais Formando o bicarbonato O íon bicarbonato E formando O íon hidroxila Está certo? Exatamente esse íon hidroxila Que vai elevar O pH do solo E também Fornecer os cálcios Cátions Dois mais E magnésio Dois mais São os minerais Que ele fala aqui No enunciado Da questão Então vamos Analisar As alternativas Letra A Reagem com a água Formando ácido forte Base fraca De cara Que a gente Já tiraria esse Porque se ele Formar um ácido forte E uma base fraca Quem vai reinar É o ácido forte E o ácido forte Vai acidificar o solo E o solo Já está ácido Ele quer corrigir O pH Então Letra A Falsa Letra B Seus ânions Reagem com a água Formando ácido carbônico Não Não vai formar O ácido carbônico Está certo? Se vai formar O ácido carbônico Vai deixar o solo Do ácido Também Não é o que ele Tem interesse Então Falso Letra B Se ioniza facilmente Não Isso não é verdadeiro Letra D Reagem com a água Mais Formando ácido carbônico Poxa Se vai reagir com a água Mais Formando ácido carbônico O ácido Também Tem o poder De Liberar a água Mais para o meio Então Não vai corrigir O pH Do solo Letra E Reagem com a água Liberando o ânion hidroxila Realmente Reagem com a água E libera o ânion hidroxila E com isso Vai levar o pH do meio Ao mesmo tempo Que vai fornecer Os minerais Para o solo Então A letra E É verdadeiro Está certo? Porque liberou O ânion hidroxila Além disso Liberou os cátions Cálcio 2+, Cálcio 2+, Cálcio 2+, Cálcio 2+, Que são os minerais Importantes Para o desenvolvimento Dos vegetais Então A letra E Verdadeiro E é a resposta Correta Bom gente Deixo um pensamento Para vocês Se você pode Sonhar Você pode realizar Sucesso Para vocês Saudação Edgar Retur Joia Sou Joia Professor de Biologia Aqui do Prevup No vídeo de hoje Eu vou trazer para vocês A correção aqui Das questões do simulado E inicialmente A gente traz aqui Esse poema Autopsiografia De Fernando Pessoa E que ele finaliza assim E assim Nas caras de rodas Gira A entreter a razão Esse comboio de cordas Que se chama coração Ele trata aqui No fim do poema O autor Fala no comboio de cordas Entrelaçados ao coração Fazendo referência Aos vasos sanguíneos Sobre eles Marca a alternativa Correta A questão Alternativa A Diz Para suportar As diferentes expressões Exercidas pela circulação Sanguínea Veias e artérias Apresentam características Distintas As artérias Têm paredes Menos espessas Enquanto as vezes São com gênero Paredes mais grossas Na verdade É o contrário Como as artérias Distribuiu o sangue Para a parte mais longe Ela tem as paredes Mais espessas Isso faz com que O sangue Tenha uma certa pressão Para chegar Em partes longe Do corpo Letra B diz Nas paredes Das artérias sistêmicas Podem ser encontradas Estruturas sensíveis A distensão Denominados Barro-receptores Os quais E emitir sinais Para o sistema nervoso central Suprem O mecanismo De retroalimentação Que contribui para a manutenção Da pressão arterial Têmico glismis saudáveis Até aí tudo certo Vamos supor que Esses conhecimentos Da letra B Você não tenha Conhecimento Você não lembre Disse daí Vamos guardar Essa letra B A letra C A letra C diz A pressão sanguínea Dos membros inferiores É regulada Pela presença De válvulas Nas veias E nas artérias Parágrafo aqui Na verdade Pessoal As válvulas Só estão presentes Nas veias E não nas artérias Então a questão C Está errada Por causa disso Letra D diz Do ventrículo direito O sangue sai Para o átrio direito Do coração Parou também Na verdade Pessoal O sangue sai Dos átrios Para os ventrículos Átrios são as cavidades Superiores do coração E os ventrículos São as cavidades inferiores Então o transporte É do átrio Para o ventrículo E não Como a questão D diz Do ventrículo Para o átrio E letra E diz Os capilares São vasos extremamente finos E são responsáveis Exclusivamente Pela coleta De biomoléculas E íons Que não mais Serão necessários No tecido Parou gente Os capilares também São necessários Para distribuir Nutrientes Para os tecidos E não só Substâncias Que não são Mais necessárias Então gente Até por eliminação A gente conseguiria A resposta Da questão Sendo a letra B Agora tenho para vocês Aqui a questão 2 O DNA E o RNA São constituídos Por moléculas menores Os nupeltídeos Que são formados Por três tipos De substâncias químicas O fosfato A pentose E a base nitrogenada As bases nitrogenadas Que na duplicação DNA Se complementam De modo que Existe 15% De citosina Haverá 35% De timina Sobre as estruturas Dos ácidos nucleicos E suas funções Dentro das células É correto afirmar que Letra A Que no DNA A pentose É uma desoxirribose Enquanto no RNA É uma ribose Correto gente Realmente A pentose Do DNA É a desoxirribose Por isso que ele se chama Ácido desoxirribonucleico Enquanto que no RNA A ribose É a sua pentose Por isso que ele se chama Ácido ribonucleico Então a letra A Está toda correta Letra B diz Em relação As bases nitrogenadas Há diferenças e semelhanças Entre DNA e RNA Tudo bem No DNA A guanina Emparelha-se com a citosina Enquanto que no RNA Ela emparelha-se com a uracila Parou? Gente A guanina Ela sempre se emparelha Com a citosina Tanto no RNA Quanto no DNA Em ambos A guanina Se emparelha com a citosina Lembra daquela dica Gal Costa Guanina Que citosina Letra C No DNA Por conta da fita simples Vou parar por aqui também DNA Não tem fita simples DNA É constituído por uma dupla Hélice Duas fitas nucleotídeos Letra C Está errado Por causa disso Letra D diz A duplicação DNA É chamada de conservativa Vou parar por aqui também Tá gente Porque ela diz assim Que ela é conservativa Na verdade a duplicação É semiconservativa Porque uma fita De nucleotídeos Ela veio da célula anterior E a célula só vai produzir Uma nova fita Então ela é Semiconservativa Sem falar também Que aqui no finalzinho Da alternativa Ele fala de maneira Unidirecional Só que a duplicação Acontece nos dois sentidos De maneira bidirecional Então a letra D Está errada também Por causa disso E a letra E diz Caso existam 15% de adeninas Na molécula do DNA É possível inferir Que existam 15% De uracilas Nessa molécula Vamos parar por aqui Vamos parar por aqui Porque no DNA Não tem uracilas DNA tem timinas Uracilas São presentes no RNA Então gente Aqui nós temos Nossa alternativa correta Como sendo a letra A Na terceira questão Ela tem uma reportagem Onde diz Cientistas do governo Finlandês Criaram uma máquina Que captura Esse gás da atmosfera E o bombeia para dentro De tanques Onde ele alimenta Uma bactéria Que foi geneticamente Modificada para Consumir CO2 E hidrogênio A bactéria se multiplica Rapidamente E depois de processada Virar um pó comestível Que contém 50% De proteína E pode ser usado Para fazer ração animal Ou alimentos Para o consumo humano E o título da mensagem A típica da reportagem É Máquina transforma CO2 Em comida E desde já Pessoal Vou dar uma dica A vocês Para as questões do Enem Que é importante também Vocês lerem Além dos textos Vocês lerem Os títulos Aquelas letrinhas pequenas Que indicam O título da reportagem Que geralmente Na prova não vem Com uma letrinha pequena Então é importante Vocês lerem isso também Porque gente Só com esse título aí Máquina transforma CO2 Em comida Já dá uma dica Muito grande Para responder essa questão Quando ele pergunta O processo bioenergético Mais semelhante A atividade citada Na reportagem É Se vocês olharem As alternativas Aquele processo Bioenergético Que tem a capacidade De pegar CO2 E transformar em comida É a fotossíntese A questão aqui A resposta é a letra D Questão 4 Gente Diz assim O desenvolvimento do embrião Nos animais É carregado De diversas curiosidades Um questionamento famoso É ilustrado Na figura abaixo Onde vocês estão vendo aí Está o ovo De um lado E a galinha Que questionamento Seria esse? Que foi que nasceu o primeiro ovo Ou a galinha Na letra A Diz assim Assim como em outros animais O crescimento do embrião No ovo Com casca Depende do processo de divisão celular Conhecido como meiose Gente Para a formação do embrião É necessário sim a meiose Porque ela produz os gametas Agora para o crescimento do embrião O que está aí dizendo na letra A Para o crescimento do embrião O processo de divisão celular Mais presente Gente O processo de divisão celular presente É a mitose Não a meiose Letra B diz Os animais da imagem Geram os gametas Que dão origem a um ovo Fecundando as células germinativas Que passaram por mitose Parou também Gente Para produzir gametas É preciso um processo chamado De meiose Lembra Meiose Meio A meiose Ela corta a quantidade de cromossomos Pela metade Lembra esse nome Meio Para que na hora em que Essas células se juntem Elas voltem a quantidade Normal de cromossomos Então Nesse caso aí Da letra B Elas passaram por meioses Letra C diz No ovo É possível encontrar um zigoto Célula que possui Metade dos cromossomos Das células somáticas Parou Gente O zigoto Como acabei de falar Ele é a formação Ele é formado Pela união Dos gametas Então Duas células Com metade dos cromossomos Se juntam E ficam com a mesma quantidade De cromossomos Das células somáticas Letra D diz Para garantir Uma melhor distribuição Dos cromossomos Durante a divisão celular É importante Que as quantidades Sejam distribuídas De maneira igual Durante a telófase Etapa em que os mesmos Ficam alinhados Gente Essa etapa Que a questão está falando aí Em relação a mitose Meiose É uma etapa Chamada de metáfase E não telófase Telófase já está no final Metáfase Esse meta Indica meio Então quando os cromossomos Estão alinhados Ao meio Durante a divisão Eu tenho aí A faixa chamada de metáfase Então nossa resposta correta É a letra E Quando diz assim A função dos cromossomos É determinar as atividades celulares E armazenar as informações Que coordenarão as células Por isso Todas as células somáticas Do corpo Possuem o mesmo DNA Apesar disso Parecer um pouco Absurdo Gente Mas isso é verdade Como é que os tecidos Eles são diferentes Porque No processo Chamado de splice Da produção de proteínas Cada célula Acaba estimulando Numa região do DNA Para fazer As proteínas específicas Que atuarão Naquele tecido Naquele órgão Então é um processo Que é responsável Por isso Com o mesmo DNA É possível fazer Diferentes células Diferentes tecidos Diferentes órgãos Por fim gente Nossa questão 5 Onde diz assim A agenda 20 e 30 Das Nações Unidas Expõe os objetivos De desenvolvimento sustentável Os ODS Que aparecem aí Na imagem Para vocês Eles tratam de maneiras Do mundo continuar produtivo Para subir as demandas Da população De forma sustentável Analise as ações abaixo E indique qual delas Atenderia com maior eficácia O objetivo 13 Quando a gente observa Gente O objetivo 13 É o combate Às alterações climáticas Né Então a gente precisa entender Qual aquele objetivo Né Qual aquela ação Que tem um reflexo maior Nesse combate Às alterações climáticas Letra A diz Aumento na produção Agrícola de orgânicos Né Vê que esse não tem Muita relação Com o ODS 13 Mas com o ODS 3 Né Letra B diz Emissões Né Redução das emissões Do CO2 Isso daí tem um grande papel Né Reduzir as emissões De gases de efeito estufa Né Diminui Né Aquele agravamento global Que a gente conhece Como aquecimento global Né Então letra B É uma boa ação Para isso Né Letra C diz Uso de placas De energia solar E turbinas eólicas Né Que se você for olhar Essa questão aí Da letra C Né Dessa Dessa Essa ação Da letra C Né Observe que ele não está Muito Relacionado com Esse combate Às alterações climáticas Está muito relacionado Ao ODS 7 Né Letra D diz Preservação da biodiversidade Da fauna E da flora Esse tem uma contribuição Né Mas perceba gente Que esse tem mais relação Com o ODS 15 E não com o 13 Né Aí eu estou focando Apenas na fauna e flora Né E o 13 Ele pensa Numa maneira mais global Né E letra E diz Redução dos índices De obesidade e nutrição infantil Esse também não tem muita relação Com o ODS 13 não Esses ODS são Instrumentos importantes Tá gente Em outro momento Nós vamos conversar sobre eles Tá E Nesse caso Nós temos aí Como resposta Né A letra D Tá pessoal Então gente Um forte abraço Para vocês aí Tá Espero que vocês tenham acertado Muitas questões E Valeu Olá pessoas Eu me chamo Manuel Félix E atualmente Eu sou formador De alguns dos professores Que dão aula Para vocês No Prevop Recentemente Vocês fizeram Um simulado Construído por mim E hoje É o momento Que eu vou auxiliar Vocês A gente revisitar Esse simulado A gente rever Algumas partes dele E tirar algumas dicas Para futuramente Quando vocês forem Fazer a prova Do ENEM Que está Bem próximo Então Peguem um simulado Aí Para irem acompanhando A questão de física Inicial Começa De número 24 E ela diz o seguinte O motorista O motorista A caminho De serra talhada Espero que vocês Lembrem dessa questão Envolve o movimento De dois corpos Um de um policial Que percebe A movimentação E a outra Do motorista Como são dois Movimentos diferentes A gente vai ter Que levar em consideração Esses dois corpos Que estão se movendo Com características Diferentes Então ele Explica quais são Essas características De cada um dos corpos Mas a pergunta Final da questão É Qual gráfico Abaixo Melhor representa O movimento Dos dois veículos E qual a velocidade Da policial No momento Em que encontra O infrator Como o infrator Vem com velocidade Constante Então É de se esperar Que um gráfico Como esses Que a gente pode ver aqui É um gráfico Da velocidade Pelo tempo Então Se ele tem Velocidade constante É de se esperar Que o gráfico Que representa O motorista O infrator Seja Uma reta Horizontal E aí Quando a gente vai Observar As alternativas A gente vê que Todas elas São Uma reta Horizontal Então a gente A gente não pode Especificar A gente não pode Escolher Nem excluir Nenhuma dessas Alternativas Contudo Quando a gente Vai para A velocidade Para o movimento Da policial A gente percebe Que ela inicia Com a velocidade Nula E ela vai Acelerando Até encontrar Esse infrator Sabendo disso A gente pode Inferir Que o gráfico Dela já Não vai ser Uma reta horizontal Mas uma reta Crescente Então a gente Vai procurar Qual dessas Alternativas Tem uma reta Crescente Então na letra A é uma reta Decrescente Então ela inicia Com a velocidade Alta Não é o nosso Caso Na letra B a gente Tem um arco De parábola Precisaria ser Uma equação Do segundo grau A gente estaria Com outro tipo De movimento Aqui a gente Tem um gráfico Da velocidade Pelo tempo Logo A gente não tem Um arco De parábola Então a única Opção que nos resta É a letra D Ok? Então a gente Já matou a questão Caso você queira Ainda saber Como é que eu Encontro a velocidade Da policial No momento De encontro Com o infrator A gente pode Também Fazer Essa resolução Então vamos lá Quando a gente Fala de estudo Dos movimentos Uma das questões Que mais são Pedidas Em provas Como a prova Do Enem É o estudo Utilizando os gráficos Por isso que Essa questão Está aqui Mas também A parte Matemática Nesse sentido Algébrica Também pode ser Solicitada Então vejam A situação A gente tem Três principais Equações Para o estudo Dos movimentos Que são Essas de aqui Às vezes Há uma separação Entre o movimento Uniformemente variado Quando a gente Tem a aceleração E quando a gente Não tem a aceleração Eu particularmente Não gosto De separar Duas equações Ou melhor Mais de duas Mas separar Nesses dois pontos Porque a gente Precisa de mais equações Para a gente lembrar Então Essas três equações Elas conseguem Simplificar Todo o estudo Dos movimentos Porém Você tem que perceber Que no caso Quando a gente Tem uma velocidade Quando a gente Tem um movimento Sem aceleração Essa aceleração Aqui vai ser nula Logo Esse A aqui Eu vou ter que Substituir por zero Então esse termo Da equação Aqui vai desaparecer Então vejam A posição final A gente não sabe A posição de encontro A posição inicial A gente sabe Que eu vou estipular Ela sendo zero Para facilitar Os meus cálculos Então Na hora que O infrator Passa Pelo O local Onde a policial Está Ali vai ser A nossa posição inicial E a gente vai Marcar ali como zero A velocidade inicial Ou no caso Do infrator Só velocidade Porque ela vai se manter Constante É 30 metros Por segundo Lá está dizendo 108 km por hora Mas se você lembra bem É só dividir É só dividir por 3,6 Que a gente transforma De km por hora Para metros por segundo E a velocidade inicial Da policial Zero metros por segundo Porque ela estava parada Estava em repouso O instante de tempo Em que ela se encontrou Também não está sendo dado Na questão Então é um outro ponto Que a gente precisa Ter o cuidado A aceleração Foi dada 3 metros por segundo E a velocidade final É o que nós desejamos Como a gente tem Olhando essas equações Aqui a gente precisa Da velocidade final Então é essa Uma dessas duas equações Mas se você observar Nos dois casos Eu vou ter Alguma Alguma grandeza Que eu não tenho Não foi dada no problema Se eu pegar essa equação Aqui eu não tenho O tempo final O instante de tempo final E aqui eu não tenho A posição final Onde ele se encontra Então Eu vou precisar Usar duas equações Eu vou precisar Relacionar O movimento Do motorista Do infrator E da policial Então eu vou primeiro Descrever o movimento Do motorista Peguei a equação Do movimento A função horária Das posições E a gente tem aqui Eu só fui substituindo A posição inicial Zero A velocidade inicial 30 metros por segundo E como eu tinha Dito a vocês A aceleração é nula Então esse termo Desaparece Então quer dizer Que a posição É 30 vezes T Ou seja Ela está relacionada Apenas com O instante de tempo final Já o da policial Não Como a posição inicial Está vendo É a mesma Só que a velocidade Inicial muda Porque a velocidade Dela Inicialmente É zero E a aceleração No caso da policial Existe Então a gente Não vai anular Esse termo E sim o termo De T elevado De T elevado A primeira Então a gente Tem duas equações Se vocês observarem No momento Essa é a sacada No momento De encontro Entre a policial E o infrator A posição dos dois Obviamente Mas as vezes Não fica tão claro Obviamente é a mesma Então eu posso Igualar esses dois Valores de x Fazendo isso Igualando as duas equações Eu consigo chegar Numa igualdade Em que eu tenho Uma única grandeza Que no caso É o tempo Fazendo um jogo Aqui de meio Pelos extremos Trinta vezes dois Sessenta E o T ao quadrado Multiplicado por um Continua três T ao quadrado O que é que Essa equação Me diz Dessa forma Eu posso simplificar Dividindo os dois lados Por três E eu fico com a equação Que dá Vinte T Igual a T ao quadrado Esse tipo de equação A gente resolve Ele simplificadamente Sabendo que Existem duas opções Ou zero Ou vinte segundos Então a gente achou O tempo Em que Eles se encontram Zero Eles se encontraram No início Do problema E também se encontraram Quando o tempo Foi vinte segundos Voltando Para aquela Segunda equação Que era o que a gente queria A gente queria A velocidade final Lembrando que Eu fiz uma equação Para encontrar o tempo Visto que a gente Nem tinha o tempo Nem a posição final Eu achei mais fácil Achar o tempo Agora Na equação Que me dá A velocidade final Da policial Eu só fiz substituir O tempo Então Três vezes Vinte Sessenta E a velocidade inicial Substituir como zero Como a gente viu anteriormente Ok Então vejam que Há uma complexidade Nessa questão Porque a gente precisaria Ter um conhecimento Sobre o estudo dos movimentos Contudo Era possível Você resolver De forma muito simples Se você conseguisse Identificar no gráfico Que Esse movimento Representava Uma reta crescendo Ok Voltando para a próxima Cresc... Para a próxima Rede Agora vamos para a próxima Questão Questão Vinte e cinco Então ele fala Sobre um prédio Dá o tamanho Desse prédio Dá a altura Desse prédio E questiona Qual deve ser Aproximadamente Sua potência Em watts Ou seja Ele quer saber A potência média Dessa velocista Ao subir Esse prédio Num total De quinze minutos Ok Então Potência média É uma questão De potência Trabalho Energia É uma questão Uma das questões Que mais caem São mais recorrentes No ENEM Inclusive Do primeiro ano Daquela divisão Tradicional Do primeiro ano É o assunto Mais recorrente No ENEM Nessa questão A gente não sabe Qual é a potência Que é uma das coisas Que nós queremos encontrar E se você pensar Relembrar O que é que relaciona A potência A potência Está ligada A energia Que é consumida Que é utilizada Em um determinado Intervalo de tempo Então Para a gente achar A potência A gente tem que saber Qual foi a energia Consumida Por essa velocista Para subir o prédio E em quanto tempo Ela fez isso O tempo a gente tem Que foram 15 minutos Lembrando que Quando vocês estiverem Fazendo caixões De potência Transforme De minutos De minutos De minutos para segundos E aí E aí o trabalho Faz assim O trabalho Que aqui eu estou De que você 2,7 Vai a dica Vai a dica aqui 6 vezes 235 Vai dar Vai dar 1410 156,7 Um pouquinho Um pouquinho De trabalho Para vocês A gente tem aqui Uma questão Que envolve Termodinâmica E a primeira lei Da termodinâmica Então a gente Continua falando Sobre energia O princípio Da primeira lei Tem tudo a ver Com a conservação De energia Mas também A gente retorna Para aquele assunto Inicial Que fala sobre Calorimetria E o calor A quantidade De calor Necessária Para a gente Mudar o estado De uma determinada Substância Então aqui Ele pergunta Qual o calor De vaporização Da água Para essa pressão Ou seja Ele quer saber Quanto de calor Foi dado Para essa água Para que esse fenômeno Acontecesse Vale lembrar Que aqui Ele fala Sobre a energia Interna A energia Interna Varia Positivamente Então aqui Ela já está Positiva Porém A energia Como ela É uma variação Ela pode Sim Variar negativamente E muitas vezes As questões Não especificam Não vão colocar Um sinal De menos lá Então você Tem que interpretar Principalmente Quando a gente Está falando De questões Da primeira lei Da termodinâmica Você tem que interpretar A energia Ela está saindo Do sistema Ela está entrando No sistema A substância Está perdendo A energia Então tudo isso Você vai ter que Colocar o sinal De mais ou de menos A partir da sua referência Bem Como eu tinha falado A gente está falando De um Assunto de calorimetria E primeira lei Da termodinâmica Então no nosso problema Ele quer saber Qual é a quantidade De calor Essa quantidade De calor aqui Q Tá Como é a quantidade De calor De vaporização A gente está vendo Uma mudança No estado físico A gente precisa Lembrar dessa equação Que é Esta primeira equação A quantidade de calor Depende da massa Da nossa amostra E também Dessa constante Que depende Da substância Nesse caso É a água Tem um valor específico Porém A gente Foi nos dado A massa Dessa amostra Mas não foi nos dado A quantidade De calor Nem O calor De vaporização Se a gente Quer encontrar A quantidade De calor Falta no caso Um calor De vaporização Então vejam Para a gente Encontrar Esse calor De vaporização É necessário Que a gente Saiba A quantidade De calor Que foi dada A essa Determinada Substância A água Porque aí vai ser Só uma divisão Uma divisão Simpla A quantidade De calor Dividida Pela massa Porém A quantidade De calor Não foi nos dada Como a gente Sabe Que foi realizado O trabalho E que A gente tem A variação Na energia interna É bem possível Que você consiga Resolver Muitas das equações Muitos dos problemas Utilizando Essa equação De número 2 A primeira lei Da termodinâmica Então veja A variação Da energia interna A gente já tem A quantidade De calor Eu quero encontrar E falta Nos o trabalho Será que ele disse Ele deu indícios De como a gente Consegue encontrar Esse trabalho Sim Para encontrar O trabalho Em casos Como esse Lembra que a gente Veio de uma questão Que falava sobre o trabalho Aqui é uma outra Forma de calcular O trabalho Nesse caso O trabalho Depende Da variação De volume Como no caso Antenio Alguma coisa Se moveu Alguma coisa Foi empurrada Ou puxada E no caso Quem está fazendo Essa força Esse papel Da força Que não é a força Mas semelhante É a pressão Então Foi nos dada Foi nos dada Foi nos dada A variação Do volume Então agora É só a gente Resolver Então a gente Vai começar Novamente São alguns passos A gente primeiro Acha o trabalho Depois o calor E depois Realmente o que a gente Queria Que era o calor De vaporização Essa constante Então primeiro O trabalho É a pressão Agora eu volto A dizer A pressão Foi nos dada Com um valor Bem específico 1,013 Você precisa Colocar 1,013 Não Você pode Deixar o 1 E o 10 Elevado a 5 Obviamente Você não pode Recortar Mas essa abreviação Esse número É muito próximo De 1 Então a gente Pode deixar Como 1 Como eu fiz aqui E no caso Do volume final E do volume inicial A gente precisa Fazer uma subtração Quando a gente Fala da variação Do volume É o volume Que ele está Atualmente Menos o volume Que ele tinha No início Do fenômeno Então essa diferença De volume É a variação De volume Então fazendo Primeiro a parte Em verde Subtraindo os dois A gente tira Só esse 1 daqui Por quê? Porque o 10 Elevado a menos 6 É igual Nos dois casos Tá? Se a gente tivesse Um 10 Elevado a menos 5 E outro 10 Elevado a menos 6 Aí não seria possível Mas como A potência O expoente Da potência De base 10 É idêntico A gente pode Subtrair Normalmente Os outros números Como vocês viram aqui Ficou 1670 Multiplicando Números que não estão Em verde 1 vezes 1670 Vai dar 1670 E Multiplicando Esses dois Como as bases São iguais Eu repito a base E somo os expoentes Você vai dizer Ah, mas a gente tem Menos 1 E subtrair Não, eu fiz uma soma 5 mais Menos 6 Então eu tinha 5 E estava devendo 6 Então eu fiquei no final Devendo 1 ainda Então por isso Menos 1 O que é que acontece? 10 a menos 1 É a mesma coisa Que você dividir Alguma coisa por 10 Então 1670 Dividido por 10 É igual a 167 joules Essa foi a energia Em forma de trabalho Que foi utilizada Ok? Veja que Quem realiza Esse trabalho É a água Então o trabalho Não foi realizado Na água Foi pela água É uma diferença Pequena Mas isso quer dizer Que a água Ela estava perdendo energia E não ganhando Então eu tenho Que colocar Esse sinal De menos Na conta Tá? Então Essa equação Aqui Vocês podem encontrar Em alguns livros Com sinal de menos Mas eu prefiro Interpretar Dessa forma Então Se o trabalho Foi realizado Pela substância Essa substância Está perdendo energia Então eu vou lá E coloco Sinal de menos Então aqui Foi colocado Sinal de menos E aí A gente Resolvendo Pegando da Equação número 2 Que no caso A primeira lenda Termodinâmica O que é que acontece A variação Da energia interna É 2087 A quantidade de calor Eu quero saber E O trabalho Eu acabei de encontrar 167 Passando ele Para o outro lado Positivo A gente chega A 2254 J Como a amostra Tem apenas 1 grama E a resposta A gente quer achar Em J Por grama A própria Essa já é A própria resposta Se você observar Aqui Percebam que A gente tem Um 10 elevado A terceira Porque lá Deu 2254 Eu teria que voltar A três casas E colocar esse 10 A terceira Mas só de você Achar aquela resposta Você com certeza Conseguiria Identificar que a resposta Certa é a letra B E veja que aqui Está em joules Por grama Ele poderia colocar Em joules Por quilograma Então aquela massa Que a gente usou Em gramas Teria que ser Convertida para quilogramas Você pode achar E isso realmente É incômodo Mas a ideia Do ENEM É justamente Fazer com que Identificar Se você consegue Fazer essa conversão Ou não Tá Indo agora Para a questão 27 Essa foi Um pequeno problema Digo a vocês Que vocês não teriam Como resolvê-la Quando eu estava Criando essa questão Aqui Todas essas Foram produzidas Por mim Essa daí É uma questão De um assunto Fundamental Então vocês Precisam Passar Estudar E se dedicar Para o assunto De acústica E o efeito Doppler É um efeito Muito comum Em questões De acústica Porém Nesse caso A gente estava Falando de Efeito Doppler Para a luz E quando a gente Tem o efeito Doppler Aplicado para a luz A gente precisa Fazer uma correção Relativística Veja que não Bonito É um assunto Que vocês Só veem No final Do prevulpo Quando a gente Está vendo Física moderna Ou no final Do terceiro ano Que é bastante Incomum Justamente Porque esse assunto É um pouco Mais complexo E é muito Muito incomum Que seja Dado Algum tipo Dessa correção No ensino médio Mais ainda Quando a gente Fala de efeito Doppler Então por isso A correção Vocês não viram Essa correção E aí Eu supus Que seria Possível De resolvê-la Mas com certeza Não passou por isso Então a gente Vai passar Para a nossa Última questão Que é a questão Número 28 Ok Bem por último A gente tem Uma questão De hidrostato A gente tem Uma engenheira Que foi contratada Para fazer Um projeto De caixa d'água Certo? Um tanque E aí Está dando As características A pergunta é Estando Esse tanque Cheio de água E aberto Na parte superior Essa parte é importante Qual deve ser A pressão Absoluta No fundo Do tanque Ok? Foi nos dado A profundidade Do tanque Obviamente Quanto mais profundo Maior vai ser Essa pressão Foi nos dado A pressão atmosférica Novamente 1,01 Que foi utilizada Na questão Anterior E a gente Arredondou A gente vai fazer A mesma coisa Aqui Foi dada A densidade Da água E a aceleração Da gravidade Então a gente Quer saber A pressão No fundo Para a gente Saber A pressão A diferença De pressão Entre dois pontos A gente tem Essa equação Que é fundamental Quando a gente Fala de hidrostato Então vejam Para a gente Resolver Isso aqui A gente encontrar Essa pressão A gente precisa De uma pressão Em algum ponto Desse Sistema Que seja conhecida Então esse ponto Vai ser exatamente Na parte superior Da água Onde a pressão Já que ela está aberta É feita A pressão atmosférica Certo? Então isso é bem recorrente Inclusive para Experiências De química Ou de substâncias Que a gente deixa Ela aberta Justamente Que a gente vai saber Qual é o valor Da pressão Porque a pressão É a pressão atmosférica Foi dada a densidade A aceleração Da gravidade E o H Que é A profundidade Certa altura Então Aqui não tem muito O que fazer A gente só vai substituir A pressão atmosférica Já foi colocada aqui Como eu disse a vocês Arredondada A gente colocou A densidade Mil Dez E dezoito Fácil Multiplicando tudo Você vai chegar A Cento e oitenta mil O que é que acontece Como cento e oitenta mil Não tem uma potência De base dez Nem dez Elevado a cinco Então Eu não teria como Resolver essa soma Então por isso Que eu transformei O cento e oitenta mil Em Um vírgula oito Vezes dez Elevado a cinco Como é que você vai fazer isso A vírgula Está lá no final No último zero Então quando você Pegar essa vírgula E mexer Para cá Voltando Você vai mexer até Ficar igual A dez Elevado a cinco Veja que aqui Foi um acaso Ter parado em Um vírgula oito Se a gente Ao invés de Oitenta mil Tivesse um milhão E oitocentos mil A gente iria ter parado E essa conta aqui Não iria ficar Um vírgula oito Iria ficar Dezoito vírgula cinco Tá Você não vai mexer Até o final Você vai mexer A quantidade de vezes Necessária Para que o expoente Das duas potências Fiquem iguais Para que a gente Possa somar Então foi o que eu fiz Mexi cinco vezes Veja que as duas potências Elas são De mesmo expoente Agora eu posso somar Os dois valores Um mais um vírgula oito Dois vírgula oito E aqui não soma Por favor Não somem Não soma A potência A gente repete ela Tá Porque aqui eu estou Somando Cem mil com Cento e oitenta mil Dá duzentos e oitenta mil Ok E aí se a gente voltar Para o problema Veja que a diferença É muito grande Entre as alternativas Então Esse 0,01 Que você reduziu aqui Simplificou seu cálculo E não interferiu na questão Então essa é a minha dica Quando vocês estiverem Estudando Passando por essas etapas A gente vai chegar ainda Nos assuntos que envolvem O terceiro ano A eletricidade Mas os principais Que vocês precisam Ter muito cuidado Foram os que foram Tocados Nesse simulado Então acústica Fundamental E também você passar Por esses outros Dois processos De energia Então energia Ela vai permear Todo o ensino de física E também Algumas questões De hidrostática Que não são tão recorrentes Mas provavelmente Você vai encontrar Uma ou duas questões Na sua prova É isso Muito obrigado Pela atenção Por todo esse tempo Que a gente passou Eu tentei ser detalhado Nessas questões Então se ficou um pouco cansativo Você pode dividir Essas questões Resolvendo um pouquinho De cada vez E aí depois Você retorna Ok? Olá pessoal Saudações geográficas Aqui quem fala É a professora Luciana Coutinho Docente formadora Do Prevup De Geografia e Sociologia Hoje eu estou aqui Para conversar com vocês Sobre a resolução Das questões Do simulado De Geografia e Sociologia Então vamos lá A primeira questão Que a gente tem A questão de número 29 Ela traz Um elemento Não é? Gráfico A pirâmide etária Do Brasil Como a gente já vem Ressaltando Ao longo de todo O processo formativo É muito importante Para a resolução Das questões De geografia De sociologia Estar bastante atento Aos instrumentos Que são utilizados Como mapas Gráficos Quadros Textos São de extrema importância Para que você Obtenha êxito Saber realizar A leitura Compreender Esses elementos Que são com frequência Utilizados E aqui na questão 29 A gente tem Um exemplo Do que eu estou falando Aqui agora A pirâmide etária Do Brasil Então antes de passar Para as alternativas Se a gente observar A pirâmide Ela faz uma comparação Entre os anos De 2012 E o ano De 2019 E aí a gente Quando olha A gente sabe Que a pirâmide É um gráfico Que representa O quanto ativo De população De acordo Com a faixa etária A classe etária E o sexo Homens e mulheres Então quando a gente Rapidamente olha Antes de olhar As alternativas Antes de observar As alternativas Já é possível perceber Que no ano 2012 Que é esse verde Mais claro Houve uma tendência De redução Da população Jovem De crianças Quando a gente Compara Com o ano De 2019 Então 2012 Um quanto ativo Maior Quando a gente Passa para a população Adulta No centro Da pirâmide A gente observa Que em algumas As classes etárias Essa população Em 2019 Teve crescimento E em outras Se manteve ali Com a certa estabilidade E em outros grupos Etários Da população adulta Que houve uma redução Mas em linhas gerais A gente tem uma perspectiva De uma população adulta Com o perfil De crescimento Apesar da variação Que a gente observa Quando a gente olha Para a população Idosa Da população Com maior idade No topo da pirâmide Acima de 70 anos Já na classe etária Ali 65 Até mais de 80 A gente observa Uma tendência De aumento A gente tem Na base Uma tendência De redução A população jovem Reduzindo E no topo Uma tendência De aumento De crescimento E aí na alternativa A Afirma assim A alternativa A afirma assim Comparando o quanto De pessoas Do grupo etário De 15 a 19 anos É possível afirmar Que houve um aumento Significativo De população De 2012 Do ano 2012 Para o ano 2019 No referido Grupo etário A gente já chamou A atenção aqui Que essa população Jovem Que ela tem Uma tendência De redução Então quando a gente Olha para a classe etária De 15 a 19 A gente observa Que realmente Ela houve Teve um declínio Menor quantitativo Se a gente compara 2012 A 2019 Então a gente Já observa Que a letra A Não é possível Na letra B A pirâmide etária Do Brasil Mostra que o envelhecimento Da população brasileira Teve aumento Em 2019 Opa População De maior idade Quando comparada A 12 Visto que é possível Observar Uma menor porcentagem Dos grupos etários Mais jovens Na base da pirâmide Encontrada Em 2019 Ao mesmo tempo Que houve um aumento Nas porcentagens Dos grupos de idade Que ficam No topo da pirâmide Exatamente O que a gente Chamou a atenção No início Da observação Da pirâmide Uma tendência De redução Da base E alargamento Do topo Mas vamos lá Olha as outras Alternativas Na letra C Diz que em 2019 Houve uma Uma redução Significativa Da população De 80 anos Ou mais Se comparada Ao ano 2012 Especialmente Do que diz respeito Às mulheres A gente Observa Aqui na pirâmide Que não Pelo contrário Houve uma tendência De aumento Considerável E especialmente No grupo Das mulheres Tá Na letra D Ela afirma Que A pirâmide etária Mostra tendência De rejuvenescimento Da população brasileira Rejuvenescimento Ou seja A população mais jovem Aumentando Então a tendência De aumento Da população Jovem Pois em 2019 Os grupos etários Abaixo dos 30 anos Apresentaram Expressiva elevação No número de indivíduos Gente É exatamente o contrário Abaixo Abaixo dos 30 anos A gente observa Uma tendência De redução De população Quando a gente Compara 2012 A 2019 Letra E Comparando o Quantitativo De pessoas Do grupo etário De 0 a 4 anos É possível afirmar Que houve um aumento Significativo Da população De 2012 Para 2019 É exatamente o contrário É exatamente o contrário 0 a 4 anos Na base mesmo Aqui da pirâmide Uma população Com tendência De redução E não De aumento Bem tão pouco Significativo Então como a gente Já suspeitava Realmente A resposta correta É a letra B Que afirma Que há uma tendência De envelhecimento Da população Aumento dos grupos etários Com maior idade E redução De população Da base da pirâmide Que é a população Mais jovem Então É muito importante Estar atento Para que a gente Não se confunda Se você tiver Um olhar Para a pirâmide Você facilmente Vai conseguir Sabendo interpretar O que é a pirâmide As características dela Você não vai ter Grande dificuldade Para responder A questão 29 Passando A questão Número 30 Mais uma vez A gente tem a presença De um elemento Gráfico Destrativo Para subsidiar A questão E aí pede Para observar O mapa Sobre o relevo Brasileiro E pede Para assinalar A alternativa Correta Na letra A Diz para a gente Que no oeste Do Brasil Predominam falésias E tabuleiros Costeiros Gente Sem nem olhar Para o mapa Quando a gente Estudou aí O relevo Os tipos de relevo O relevo brasileiro O relevo do mundo A gente já sabe Que na costa oeste Do Brasil A gente tem aí A formação Da cordeira Dos Andes Que a gente Não tem aí Uma área Em que a gente Poderia ter a presença De falésias E tabuleiros Costeiros Já que esses Tipos de relevo São característicos Da zona Costeira E áreas De contato Com o mar Com o oceano Então a gente Já sabe Que a letra A Mesmo se você Olhar para o mapa Com o conhecimento Adquirido Que não é possível Na letra B Diz que no sul Do Brasil O relevo De panice É predominante Se a gente Observa No sul do Brasil A gente tem aqui O domínio do relevo Que está na cor Verde escuro E esse relevo Se você olha Na legenda Do mapa Você vai ver Que não é planice Mas vamos seguindo Na letra C A gente tem Na região sul Do Brasil O relevo Predominante É o relevo De planalto Mas aí Mais uma vez O relevo Verdinho Aqui escuro Então vamos Observar a legenda Ler a legenda Do mapa Ficar atento Para não errar Então será Será que é planice Esse relevo verde Dominante Ou é planalto Vamos pensando Na letra D Diz assim No nordeste brasileiro As falésias e costeiras Falésias E tabuleiras e costeiras São inexistentes Gente A gente já viu Que falésias e tabuleiras São características Das áreas de contato Com as águas Do mar Do oceano Então São presentes Em todo o litoral Aí Do nordeste Do Brasil E na letra E Ele fala Na região norte Do Brasil Não existe A formação De planalto Eita Luciana Eu acho que é essa Porque lá tem Tem o rio Amazonas Então deve ter lá A planície do rio Amazonas Não deve ter relevo De jeito nenhum Será gente Então vamos lá Primeiramente Observar o mapa E observar que esse relevo verde Sim Sim ele é um relevo De planalto Então na região sul O relevo que é predominante É o relevo de planalto Portanto Letra C está correta E a E Tem planalto Lá na região norte Tem sim gente Os planaltos Norte e sul Da Amazônia Então ficar muito Muito atento Para não Fazer uma opção Uma escolha Com conhecimento Sem que esse conhecimento Esteja assentado No que a gente Veio trabalhando Então muitas vezes A gente Ouve assim Lá tem o rio Que é muito extenso Então não deve ter Planalto Deve ter só planície Não Então a alternativa Correta É a alternativa C Que na região sul Do Brasil O relevo de planalto É predominante Não é a planície Que é predominante Para o sul E na região norte Existe sim planalto Os planaltos do norte E do sul Da Amazônia Ok pessoal Na questão 31 Tem aí um pequeno Textozinho Olha a gente já viu O uso de um gráfico Que é a pirâmide etária Vimos o uso de um mapa E agora um pequeno texto Diz assim Embora se considere No final do século XIX Dominado pelas correntes Historicistas O positivismo Continuava a influenciar Algumas áreas científicas Através das atitudes Naturalista E evolucionista Essa é uma citação Do livro A evolução do pensamento geográfico De Ferreira De autoria de Ferreira E aí com base Nesse pequeno texto Em tudo que vocês aprenderam Em sala de aula Sobre a história Do pensamento geográfico Ele pede que você Você com base Nas informações Do texto Assinale a opção Que não Não Expressa as características Da escola Da geografia Quantitativa Então Vamos lá Observar As alternativas Na letra A Ele fala assim E aí a gente tem que pensar Como é que a geografia Quantitativa Quais as ideias Da geografia Quantitativa O que ela traz Para a gente Aí diz assim A geografia Quantitativa Ela acredita Que todo conhecimento Se assenta Na experiência No anti-idealismo Então a gente sabe Que é uma escola Que ela busca Trazer O neopositivismo Para A abordagem geográfica Então Ela acredita Que todo conhecimento Se assenta Na experiência No anti-idealismo Na letra B Exige o uso Da lógica E da linguagem Matemática A geografia Quantitativa Exige A gente sabe Que sim Ela buscava Explicar o espaço A partir De modelos Matemáticos De formas Em que Ela pudesse Utilizar A observação A experimentação A criação De leis Gerais De regras gerais Então ela usa Bastante A questão De modelos Matemáticos A letra A Quando fala assim Que todo conhecimento Se assenta Na experiência E no anti-idealismo Na experiência O que é que dizia O positivismo Que é preciso realizar Experiências Observações Formulação De leis gerais Então quando a gente Volta pra letra A Pensa na B E vai fazendo Essa articulação Do pensamento Na C Mais um fator Pra agregar Sofreu a influência Do neopositivismo Sim O neopositivismo É a base Do pensamento Da escola quantitativa Na D Aí a gente Opa Tem como referência O marxismo Marxismo Luta de classes Calmaxi Era isso? Era esse o objetivo? Era esse o pensamento Da escola quantitativa? E na letra A Diz assim Utiliza modelos espaciais E apresenta Necessidade De tratamento Estatístico Dos dados Sim É uma geografia Que busca explicar O espaço A partir da quantificação Então gente A gente não pode Ter aí a presença De uma corrente Filosófica Como referência Que é a corrente Marxista Que toma como referência A luta de classes A dialética Dos conflitos Que nasce Para Que fundamenta Não a escola Quantitativa Mas sim A escola Da geografia Crítica Então quando a gente Lembra da história Do pensamento Geográfico A gente tem O neopositivismo Aí Inspirando Influenciando A geografia Quantitativa Como referencial Filosófico De pensamento E o marxismo A geografia Quantitativa Ok pessoal? Então seguindo Adiante A questão 32 Traz mais uma vez Aí ó Um pequeno texto Agora uma reportagem Tá? Algo recente Diz assim O inverno Que começou Oficialmente Em 21 De junho Em Em 21 de junho Perdão É um período De chuvas Do litoral Né? Do litoral No litoral Nordestino Em Pernambuco Essa fase Chuvosa Costuma ir Até o fim De julho E por vezes Até o início De agosto A previsão Já mostrava Que o inverno Ia ter chuvas Acima do normal Apontou A meteorologista Aparecida Fernandes Esta foi Uma reportagem Do G1 Né? Que teve um acesso Aí em julho Né? Que tá disponível Pra que vocês Pra quem quiser consultar E aí A partir desse pequeno texto A questão 32 Nos pede Que assinale A alternativa Que explica As intensas chuvas Que ocorreram Que foi realmente Um volume de chuva Gigante Que causou vários danos Deslizamento De barreiras Realmente foi Catastrófico Que ocorreu Inundações Perdas Perdas De vidas Consequências De diversas ordens Né? Para a vida Da população Pernambucana Então pede Pra gente Assinalar A alternativa Que vai explicar Pra gente O que foi Que provocou Essas chuvas Intensas No final Do mês De maio Na letra A diz assim Foram as massas De ar Frias Oriundas Do Ártico A gente Precisa Observar As massas De ar Vinda Do Ártico Elas Influenciam O regime De chuvas Aqui A gente Sabe Que a Principal Influência Que a gente Tem aqui No Nordeste Em Pernambuco Sobretudo Da chamada Zecite Da zona De convergência Intertropical Que ela vem Provoca Chuvas Precipitações Constantes Mas que tem Outros regimes Que influenciam E que nesse Caso específico Das chuvas De maio Foi Assim Algo Decisivo E aí A gente Não tem A presença A influência Vamos dizer Assim De massas Oriundas Do Ártico Ou seja Do Polo Norte Aqui em Pernambuco Na letra B Diz que foram As massas Frias Oriundas Da Antártica Ou seja Do Polo Sul Que vieram As massas Frias E provocaram Essas chuvas E a letra C Diz a gente Que foram As ondas De leste Que contribuíram Significativamente Para esse temporal Ou para as ondas De leste Elas provocam Chuvas Acentuadas E geralmente Elas chegam Quando elas Aparecem Elas vêm Com um perfil De chuvas Intensas Fortes E aí A gente Precisa estar Atento Para essa Alternativa Na letra D Diz Fala Que foram As monções As ondas De leste Voltando Só um pouquinho São as ondas Que vêm Do oceano De leste E adentram Adentram Chegam No litoral E vão Causando Esse regime De chuvas Ela vai Vamos dizer Assim Ela vai Sendo alimentada Por esse deslocamento Ela vem Pelo oceano Vai sendo alimentada Com a umidade Do oceano E acaba Sendo Um aglomerado Vamos dizer Assim Que forma Grandes massas Com um acúmulo De água Importante Na letra B As chamadas Perdão C As chamadas Ondas De leste Na letra D As monções A gente Quando fala em monções A gente sabe Que as monções Elas são características Do sudeste asiático Sobretudo Do leste Sudeste asiático Então Não Não é algo Característico Aqui Que influencia O regime De chuva A gente sabe Que a terra É um sistema Mas a gente Pode dizer Assim Que não Influencia De uma forma Direta Esse regime De chuvas E sim Na região Do sul Sudeste asiático E as ondas De oeste Que contribuíram A gente não Tem essas ondas De oeste Então Gente É a alternativa Que a gente Sabe Que a A Correta É a alternativa Qual A alternativa Letra C As ondas De leste Como eu falei Que são ondas Que vem Se deslocam De leste E chegam No contato Com o continente Chegam a Pernambuco Que floreciam Todo o nordeste Brasileiro Que provocaram Essas chuvas Que foram Devastadoras Aqui para o estado De Pernambuco No final Do mês De maio Deste ano Tá bom Gente Seguindo adiante Na questão 33 A gente tem Uma questão Que mais Assim Tranquila Mais direta Uma questão Mais simples De responder Que eu tenho certeza Que vocês tiraram De letra Que é a questão 33 Que pede Para vocês Assinalarem A alternativa Correta No que se refere A agropecuária E aos problemas Ambientais Então O que é que a gente tem Na letra A Ele diz assim Olha Quando a gente Pensa agropecuária Problema ambiental O que é que acontece Quando há A instalação De uma agricultura Sobretudo Agricultura intensiva Uma agricultura Voltada para o mercado Uma agricultura De larga escala Verticalização Nas áreas Cultivo Que é a verticalização A formação Surgimento Expansão Das áreas De ocupação Residencial De múltiplos pavimentos Ou seja Crescimento de prédios Que é uma característica De áreas urbanas E a gente está falando Aí Agropecuária De espaços Agrários Rurais Enfim Será que O crescimento Da agropecuária Estimula Mas A gente sabe Que para existir Agropecuária A gente precisa De disponibilidade De terra Será que Há esse adensamento Populacional Ao ponto De surgir A formação De prédios De desenvolver Um processo De verticalização De tributar De redução Da biodiversidade Extinção De espécies Animais E vegetais A gente está vivendo Uma realidade No nosso país Que a gente tem visto A expansão Das fronteiras Agrícolas De uma forma Massiva Brutal Até E a gente sabe Que quanto mais O homem se apropria Para a realização De atividades Quanto mais Ele se apropria Dos recursos Ele vai Alterando Modificando A dinâmica Então vamos Ficar atentos A letra B Com a agropecuária Instalada A gente aumenta A fertilidade Do solo Gente Dos nutrientes Não Se a gente está Explorando A tendência Que o solo Vai ficando cansado Vai perder Seus nutrientes Ficando infértil Se não tiver Um manejo Adequado Claro A agropecuária Ela estimula O controle De queimadas Se para ela Existir Muitas vezes A população A vegetação nativa Ela é destruída Então ela estimula As queimadas E a letra E Aumento da diversidade Com redução De desmatamento Então gente A gente sabe Que a atividade Agropecuária Ela faz Ela estimula Problemas ambientais Como redução Da biodiversidade E extinção De espécies Animais e vegetais Porque ela Não promove A verticalização Nas áreas de cultivo Porque nas áreas de cultivo Eu preciso da terra Então eu não vou Você pode até Ter o desenvolvimento De cidades próximas A essas áreas de cultivo Mas não nas áreas de cultivo E ainda assim Não é um processo Que chame a atenção Na maioria das situações No Brasil E no mundo Você tem realmente A perda de fertilidade Do solo Você tem o incentivo Às queimadas E você tem a perda De biodiversidade Então a resposta Correta É a letra B Redução da biodiversidade Extinção de espécies Animais e vegetais Fiquem ligados Nesse tema Que é um tema importante Procurem ler Se informar Que é um tema Rico Que vem sendo Bastante discutido No Brasil A questão Se o agro é tech Se ele é pop Se ele é tudo Quais os impactos Dessa agropecuária Qual o efeito disso A longo prazo A quem beneficia É um processo Includente Excludente Traz realmente valor Agrega valor Para a população Então pensar em temas Como reforma agrária Como agricultura familiar São temas caros Importantes Logicamente também A questão ambiental Que não pode sair Do nosso foco De abordagem Ok gente Seguindo adiante A gente chega agora Na questão Nas duas questões De sociologia E aí também Traz um elemento aqui Um texto Que diz assim No processo de produção Os homens Estabelecem entre si Determinadas relações sociais Através das quais Extraem Perdão Da natureza O que necessitam Desde aí Marx Reflete sobre o significado Para o indivíduo E a sociedade Da apropriação Por não produtores Pessoas Empresas Ou o Estado De uma parcela Do que é Produzido Socialmente Esse livro É um livro Bastante utilizado No meio acadêmico De Tânia Quintaneiro E ela traz O livro Um toque de clássicos Ela traz as obras De Marx Durkheim E Weber E aí a questão Nos pede Que ao refletir Sobre as relações sociais Engengrada pelos homens No modo de produção No modo de produção Marx Marx trabalha Classe Trabalha É central Na aula de Karl Marx A luta de classes O marxismo É uma forma De contestação Do modelo De produção Capitalista Da sociedade Capitalista Mas Marx Trabalha Hierarquia A gente observa Que A conceituação De hierarquia Ele não traz De forma direta Ele não vem Abordar de forma direta Ele usa Para explicar As suas ideias Mas não é O foco central De sua abordagem E aí Indivíduos Sim ele fala também Mas Marx Ele trabalha Muito mais Com a questão Das classes Do grupo Ele fala De indivíduo Para entender O coletivo Então A gente já olha Para essa letra A Já Fala de alienação De processo De exploração Dominação Das relações Desiguais Em relação Aos que são Consumidos Do poder E aos que São Vamos dizer assim Sujeitos São dominados Por essa Imposição De poder Então ele fala Assim Só que Hierarquia Indivíduo Não Então vamos Ficar atentos Vamos seguir Na letra B Marx fala Sobre Estado Fala Mas ele também Não vai trazer Para a gente Uma discussão Sobre Estado Que traz De uma forma Vamos dizer assim De discutir De forma conceitual Quem faz isso É Weber Weber Ele tem um olhar Mais atento Mais direcionado Para esse debate Em relação Ao conceito De Estado E aí A gente tem Já A letra B E Que traz Estado Também para dar dica Para quando vocês Forem desenvolver O pensamento Que vocês já Olha eu sei que Hierarquia não Indivíduo não Que vocês fiquem Atentos Porque vocês já Vão eliminando As alternativas Que não é possível Então a gente já sabe Que A não é possível Que traz hierarquia E traz indivíduo Que não é foco Da abordagem de Marx E a gente tem Na letra B Aí o Estado Que também não é foco Ele fala-se muito Muito Escute o papel do Estado Fala bastante Mas não é foco Da sua abordagem Quem tem mais Essa abordagem É Weber E a letra C Ele fala de classe Luta de classe Sim Fala diretamente De exploração De opressão E de alienação Gente A forma de opressão Como o sistema As pessoas que tem Os meios de produção Como elas dominam Os trabalhadores Os grupos Que não têm Condições de acesso A esses meios de produção E de Seguir Nesse processo De alienação Então essa C Vamos lá seguindo Mas ela está aparecendo Bem simpática A D Olha Apareceu novamente Hierarquia Sociedade Ele fala Mas também não é De uma forma direta Ele usa como Como conceito auxiliar Para 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 e bastão, são realmente de classe, exploração, opressão e alienação, mas quando vocês estão submetidos a processos seletivos, às vezes há questões, acontecem de questões, elas darem meios para você questionar, entrar com recurso, dizer, olha, mas, olha, mas Max não falava aí de Estado, né? Ele não falava, por que então não pode ser a B, de sociedade? Sociedade, ele não discute, né? Ele vai mais pela luta de classes, é mais o objeto dele, aí na B nem tanto, mas na E, ele fala de Estado, ele fala de exploração, ele fala de proletariado, de ideologia, poderia ser a E, poderia, gente, mas, diante do texto que a gente traz, né? Da obra que a gente está utilizando como referência em que a questão foi assentada, a resposta que é mais assertiva, que é mais correta, é a letra C, mas isso não quer dizer que se a gente tivesse um processo realmente seletivo, que não fosse o momento de montar uma argumentação realmente e solicitar recurso. Então, fica também aí a dica para vocês estarem atentos, tá? Para a elaboração das questões, dos mecanismos, às vezes aqui se tivesse uma palavra como principais ou algo do tipo, poderia dizer, não, não tem nem o que questionar, mas como ele fala e está pedindo, né, o desenvolvimento das principais concepções, de acordo com esse livro, com esta autora, tá certa, a letra C está corretíssima, porém, né, em outras obras, em outras referências, a gente tem sim a discussão em relação ao Estado. Então, seria passível de vocês estarem atentos e estarem vendo a possibilidade de questionamento da questão. então, fica também aí a perspectiva de análise em relação à elaboração realmente, né, de vocês estarem seguros do conhecimento para poder realmente ter a certeza de que foi feito de uma maneira que atende a todas as exigências. Ok, pessoal? Enfim, vamos para a questão 40, que é a última questão ainda, né, de sociologia, a segunda questão de sociologia, na verdade, que também traz um pequeno texto e diz assim para a gente, de acordo com o texto a seguir, assinala a alternativa correta, a pandemia inaugurou uma era global de experimentação social, que tende a se tornar um marco para as próximas gerações. A ampliação das atribuições regulares de instituições que se deram em meio à emergência da situação foi um convite para a reavaliação de suas atividades e de seu comportamento, intimamente ligados à sua relevância e posicionamento social. Há fortes expectativas quanto à capacidade e competência dessas instituições em gerar rapidamente respostas para os grandes desafios do mundo atual, como as pandemias, o novo mundo digital, as mudanças do clima, as desigualdades sociais e a sustentabilidade. Então, o texto tem um endereço disponível, também o texto atual de 2022, que vocês podem ter acesso. Então, aqui é um pequeno trecho desse texto. E aí, com base no texto, é perguntado assim, o conhecimento produzido nas sociedades contemporâneas adquire formas tão diversas quanto as próprias sociedades. A respeito disso, o texto revela a importância da produção do conhecimento. Que conhecimento? Então, que conhecimento o texto está aí revelando para a gente a necessidade de ser presente nessa sociedade contemporânea para responder esses desafios, diversos desafios em traves que a gente tem vivenciado. Então, é a letra A, o conhecimento empírico, o conhecimento que é assentado na observação, na experiência das pessoas que traz o conhecimento empírico, ele é importante, o que você traz consigo, ele vem do senso comum, mas é esse conhecimento que vai dar as respostas para esses desafios. Letra B, conhecimento científico, caracterizado pelo rigor metodológico, empregado na pesquisa. Será que é o conhecimento científico? Ou será o conhecimento religioso, fundamentado na crença em Deus ou em um livro sagrado? O conhecimento religioso, ele vai explicar todos esses desafios? Ou o conhecimento sociológico, que ele é resultante das interações sociais? Ou o conhecimento filosófico, que é baseado no pensamento racional e na lógica? Gente, a gente tem vivido tempos de desinformação, de uso de fake news, de informações que não são verídicas, que não são verdadeiras, que não estão pautadas no conhecimento o quê? Científico, que é o conhecimento que ele existe a partir da experimentação, coleta de dados, de argumentação para solucionar problemas, questões e que envolve diversas áreas, campos de saber. Porque aí você pode me dizer, Luciana, e o conhecimento sociológico, filosófico? Sim, também, mas o conhecimento científico, que ele é mais amplo, ele é que abrange o conhecimento que é a sociedade, que os seres humanos vêm desenvolvendo. Então, a resposta correta é o conhecimento científico, para a gente fugir de informações falsas. Assim, todo conhecimento, ele é importante, é válido. O conhecimento, ele é importante em todas as suas dimensões. O conhecimento religioso, ele é importante, ele é baseado em doutrinas, em crenças, ele é importante, mas, assim como, o conhecimento empírico que vem da experiência, do senso comum, ele também é importante, você trazer essas experiências para o seu cotidiano. O sociológico também, ele é importante, porque ele vai trazer essas relações sociais, interação entre a sociedade, a cultura, ao longo da história. O filosófico, que ele vai trazer para a gente essas reflexões da questão da existência humana, mas o conhecimento científico é o conhecimento que abarca, que abrange os diversos campos, os ramos do saber. E somente ele, não é com base na experiência que eu vivi, não é com base no que eu acredito, na crença, não é com base apenas nas minhas experiências sociais, ou mesmo nas ideias, na razão. Não, eu tenho que ter um conjunto de regras, normas que legitimem as minhas afirmações, os meus pensamentos. E esse conjunto de instrumentos, de elementos que vão legitimar a minha forma de pensar, porque vai percorrer etapas, o conhecimento científico ele exige que você percorra etapas, colete dados, faça observação, faça experiência, busque solucionar problemas com base em informações. Então, gente, vamos sempre, investir e lutar pelo conhecimento científico, que é a ciência que permite ao indivíduo o avanço, o desenvolvimento, o crescimento individualmente e na coletividade. Então, gente, é isso, foram essas as questões que a gente tem no simulado do pré-grupo de 2022, esperamos que tenham tido êxito na resolução das mesmas e vamos seguindo aí com os estudos, perseverantes, acreditando e eu tenho certeza que o resultado será maravilhoso. Um abraço e até a próxima. Olá a todos e todas alunos, fera, pré-vestibulando da Universidade de Pernambuco. Sou o professor João Lúcio, formador de História e Filosofia do pré-vestibulado da Universidade de Pernambuco do pré-grupo e estou aqui para, junto com você, analisar e corrigir as questões de História e Filosofia do nosso simulado. Vamos lá? Vamos preocupar? Começando com a questão 34, a primeira questão de História do nosso simulado. Essa questão traz um texto do historiador francês Jacques Legoff que faz uma comparação entre a atual dominação estadunidense sobre o mundo e a que era exercida pelo Império Romano na época, na antiguidade. É para a gente analisar, ler o texto, analisar o texto e indicar a resposta correta. Vamos ver o texto. Os romanos, de fato, conseguiram fazer uma coisa que os americanos não alcançaram. Eles transformaram os habitantes de seu império em cidadãos romanos. Há um acontecimento que consideram um dos maiores da história, que é o Edito de Caracala, que levou a cidadania romana a todos os habitantes do Império. Já no primeiro século da Era Cristã, o próprio São Paulo, que era judeu, se dizia, antes de tudo, um cidadão romano. Não quero dizer que seja culpa deles, mas os americanos estão num mundo em que a americanização deve forçosamente parar num certo momento. pode haver uma americanização dos meios, pois os produtos culturais seduzem muita gente. Por sua potência militar, econômica, eles dominam muitos estados, mas não estão numa situação que eles permitam fazer das pessoas que dominam verdadeiros americanos. Isso é, ao mesmo tempo, bom e ruim. É bom, porque as pessoas conservam o que se chama hoje de sua identidade e é ruim porque isso impede que essas pessoas se tornem membros inteiros da democracia americana, que é, apesar de seus enormes defeitos, uma democracia. A partir do texto, a letra do texto, nós temos que analisar cinco alternativas e escolher a correta. alternativa A traz que a cidadania americana está ligada principalmente ao acesso ao cinema, às séries, à música, ao rock, ao jazz e os meios de comunicação de massa americanizados levam a condição de cidadania para todos os lugares do mundo. Essa resposta está equivocada, está errada, porque os meios de comunicação de massa dos Estados Unidos americanos, não levam essa condição de cidadania a todos os lugares do mundo. Vale lembrar a crise migratória que os Estados Unidos estão passando, passou e está passando, mas que nos últimos anos houve um pico forte de crise com a expulsão de várias pessoas de várias partes do mundo lá do território americano. Então, não é apenas o fato da pessoa reproduzir um estilo de vida americano ligado a essas características como shoppings, cinema, séries, música, se atropiar dessa cultura que vai fazer dele um cidadão americano. Então, resposta errada. A letra B traz que, para o autor, os bens culturais contribuem para divulgar uma maneira de agir, investir, alimentar-se, etc., baseada no American Way of Life. Por meio da divulgação dessa forma de vida sedutora, as pessoas se tornam americanas por completo, por quê? A partir daí, fica fácil conseguir a cidadania norte-americana. Também é equivocado, muito parecida com a questão A. Não é introduzir no American Way of Life esse estilo de vida americano que vai facilitar a vida das pessoas que querem se tornar um cidadão um cidadão norte-americano. Isso não é nenhum primeiro passo para se criar um brincade, não é apenas reproduzir esse estilo de vida. Então, por conta disso, essa resposta está errada. A letra C traz que a concessão da cidadania romana, está falando da cidadania da antiguidade, era uma forma de administrar imenso território e uma estratégia para dominar a população. usufruir plenamente da cidadania romana significava também ter assegurado alguns direitos e ser membro da civilização romana. Essa resposta está correta. Pois a concessão da cidadania romana, que é o conceito, vale lembrar que o conceito de cidadania na antiguidade é muito diferente do conceito utilizado hoje na contemporaneidade. O conceito hoje utilizado é de uma cidadania universal de direitos iguais, de liberdade, de universalidade desses direitos. Já a cidadania na antiguidade, principalmente na Grécia e em Roma, era uma cidadania reservada a um pequeno grupo de romanos, uma pequena elite, um pequeno grupo de patrícias que eram donos das terras, que tinham privilégios por ser cidadãos e por ter abundância financeira. Então, esse pequeno grupo eram eles que eram considerados cidadãos e que tinham direitos e que poderiam administrar ou trabalhar na administração do grande império romano. a grande maioria da população romana não eram consideradas cidadãos. Os plebenses para ter algum tipo de direito tiveram que lutar e muito. Foi uma escalada de luta, de brigas para poder conseguir alguns poucos direitos. A letra D, a palavra cidadania, foi usada na Roma Antiga para indicar a situação política de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer. Até aí, tudo bem, está certo. Mas ele continua que a sociedade romana nunca fez discriminações ou separou as pessoas por classe social. Todos os romanos eram considerados iguais. É errado, a sociedade romana era muito separada, dividida socialmente, patrícias, clientes, primeiros, escravos, e poucos tinham acesso à condição de cidadão. Portanto, está errado. E a letra E traz que tanto na Roma Antiga como nos Estados Unidos, em relação à liberdade das pessoas, não existia diferenciação. Havia igualdade política e social e pleno direito de escolha para todos os cidadãos. Até hoje, é difícil a gente falar em plena igualdade política e social para todos, independentemente de cor, raça, religião, a gente ainda está engateando em busca desse estilo, dessa vida, desse mundo de igualdade, quanto mais na Roma Antiga. Então, gabarito correto. A questão 34, história, é a letra C. A questão 35, de história, traz que por que as pessoas de uma sociedade deveriam permitir que os poderes do Estado se concentrassem nas mãos do rei? Vários teóricos, durante a Idade Moderna, tentaram responder a essa pergunta, elaborando argumentos que justificassem o absolutismo. Dentre eles, destacamos Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes e Jacques Boussier. Relacione, o que ele pede? Relacione os teóricos do absolutismo e faça as associações que se pedem em cada item. Então, são três teóricos que ele pede que associemos a cada item. Um, Nicolau Maquiavel, dois, Thomas Hobbes, três, Jacques Boussier. O primeiro item que ele traz é a ideia de cada teórico desse em relação ao Estado. O que pensa Maquiavel, o que pensa Hobbes, o que pensa Jacques Boussier em relação ao Estado? Na primeira afirmativa, a primeira ideia traz que o poder real está próximo de Deus. É a ideia de que o poder real seja de origem divina. Que o poder do rei seja de origem divina e que o rei é um representante de Deus na Terra. Então, o que o rei fala é como se fosse o próprio Deus falando. Então, a teoria de origem divina do poder real é uma teoria defendida por Jacques Boussier, que era um bispo francês e que, naquilo que escreveu, defendeu a origem divina do poder real. Então, essa é a primeira ideia de Jacques Boussier, número 3. O Estado absoluto representava a superação do Estado de natureza, pois os homens tinham uma tendência ao caos, a destruir uns aos outros para satisfazer seus interesses. A ideia de superação do Estado de natureza devido à tendência ao caos do homem é uma ideia de Thomas Hobbes, número 2. Thomas Hobbes vai defender que o homem tem uma natureza ruim, uma natureza má, e que apenas através de um contrato, onde todos abriam mão de seus direitos em prol de um poder maior absoluto, era que esse Estado de caos poderia ser superado. Então, número 2, Thomas Hobbes. E sobra Nicolau Maquiavel aqui, que ele defende que as razões de Estado deveriam ser superiores a tudo. E, em prol do Estado, justifica-se a utilização até da força e da violência. Essa é a ideia de Maquiavel. Maquiavel é o que é considerado o pai da ciência moderna, da ciência do Estado laico, vamos dizer assim, do Estado mais solto das interferências religiosas. Então, essa ideia de Estado que seria superior a tudo é uma ideia de Maquiavel. O item 2 pergunta qual a principal obra de cada um. O Leviatã é um livro escrito por Thomas Hobbes no qual Hobbes vai colocar a sua ideia de superação do Estado de natureza. Que o homem era ruim por natureza e somente com o poder total e absoluto consertado na mão de uma pessoa só é que teríamos a superação da tendência do caos na humanidade. O Príncipe é a obra prima de Nicolau Maquiavel no qual ele defende um Estado laico, um Estado afastado das interferências religiosas no qual ele escreve a política como ela é, não a política como deveria ser. e a política segundo a Sagrada Escritura o próprio nome já traz a ideia de que é uma tendência religiosa que foi escrita por Jacques Boussier e que traz a ideia da origem divina do poder real. No terceiro item é pedido às máximas que sinalizam as ideias de cada um. Frases que dão, que resumem o contexto da ideia sobre o Estado de cada teórico desse. Os fins justificam os meios, uma separação entre moral e política que foi defendida por Nicolau Maquiavel, por isso o número um já está aí. De Deus emana a autoridade do rei. Nós também já vimos isso nos itens anteriores, que é a ideia do bispo francês Jacques Boussier e que o homem é o predador do próprio homem, o homem é o lobo do próprio homem, é a ideia do Tomás Hobbes até pela essa última sequência 1, 3 e 2. Você chega à resposta certa que a resposta é gabarito da questão 35 de história é a letra E. Questão 36. Vejam aqui essa imagem, esse cartão de Angeli, o cartão no qual você vê burocratas, governantes de paletó e gravata, levando a declaração universal dos direitos dos homens, dos direitos humanos rasgada na cabeça e em volta deles, pessoas famintas, passando fome, desesperada, pedindo comida. O texto vai dar uma ideia do que significa isso. Em 14 de julho, os parisienses tomaram a Bastilha, prisão que simbolizava o poder monárquico, num episódio que marcou o início da Revolução. Grande parte da nobreza fugiu do país e os revolucionários avançaram para o interior, atacando seus castelos. Em agosto, a Assembleia Constituinte promoveu a declaração dos direitos dos homens e do cidadão, que estipulava liberdades individuais e estabelecia a igualdade de todos perante a lei. Sobre a declaração dos direitos do homem e do cidadão, julgue verdadeiro ou falso as sentenças a seguir. Veja, a primeira sentença. A declaração dos direitos do homem e do cidadão proclamava vários princípios de filósofos e iluministas. Certo, a ideia de fraternidade, de igualdade, de liberdade, que era princípios principalmente do liberalismo iluminista, do liberalismo político, foi colocada em prática, vamos dizer assim, pela primeira vez, nessa declaração dos direitos do homem e do cidadão. Mas, em termos políticos, sinalizava a transição dos súbditos do antigo regime para os cidadãos do Estado contemporâneo. Certo, verdadeiro. A Revolução Francesa vai colocar um fim, vai ser um marco de divisão entre os súbditos que serviam ao rei antes da Revolução Francesa e, a partir da Revolução Francesa, de sujeitos cidadãos de direito que vão servir a um Estado, um Estado mais republicano, um Estado mais liberal, um Estado democrático, acho que a democracia vem um pouquinho depois, mas um Estado de direitos, um Estado de direitos. A segunda sentença, durante o antigo regime, os cidadãos eram educados para obedecer de forma incondicional ao soberano absolutista. Está errado, falso, porque no rei do antigo regime não existia o cidadão, era o súbdito. O cidadão, como já disse, vai ser colocado em prática com as ideias das ideias ou com as ideias dos iluministas a partir da Revolução Francesa. A terceira sentença, a declaração dos direitos do homem do cidadão não colocou um fim no antigo regime, mas as ideias de âmbito universal, liberdade, igualdade, fraternidade, serviu de exemplo para e referencial. Errado, não colocou, colocou um fim nesse antigo regime. A Revolução Francesa vai colocar um fim no antigo regime, na questão dos estados sociais, onde não se existia uma mobilidade social, onde a sua posição social é definida pelo seu nascimento, você ia deixar de ser súbdito para ser cidadão num estado com mais mobilidade social, um sujeito de direitos. Então, essa declaração é falsa. E a declaração universal, a declaração contribuiu para a positivação de importantes direitos inerentes a toda pessoa humana, que hoje estão efetivados em todos os textos referentes aos direitos humanos, bem como em todas as legislações constitucionais dos países democráticos. Verdadeiro. Essa declaração positivou os direitos inerentes a toda pessoa humana, os direitos invioláveis que estão presentes em quase todas as, vou dizer, em todas as democracias do mundo hoje. Então, a resposta correta é a letra B, da questão 36, gabarito P, questão 36 de história. Na questão 37, ele traz um texto de Castro Alves e uma imagem também sobre a questão do tráfico negredo para ser analisado. O trecho do poema, do famoso poema de Castro Alves, na Vila Negredo, diz Senhor Deus dos desgraçados, dizem-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto a roupa entre os céus ou o mar, porque não apagas como esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Quem são estes desgraçados que não encontram em vós, mas que é o rico calmo da turba que exita a figura do algóis? São os filhos do deserto onde a terra expôs a luz. Ontem simples, fortes, travos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem plena liberdade, a vontade por poder, hoje cúmulo de maldade, não são livres, para morrer. Esse é o famoso, um trecho do famoso poema de Castro Alves Navio Negreiro que pode ser analisado e associado à imagem aqui do Rugendas, do famoso pintor século XIX latino-americano Rugendas sobre o Navio Negreiro. Então, a partir da leitura e análise da imagem, leitura do texto e análise da imagem, podemos concluir que, um, as duas obras podem ser utilizadas como fontes históricas, pois nos ajudam a entender aspectos do tráfico negreiro. Ambas foram produzidas no século XIX e apresentam a mesma temática. No entanto, uma obra é escrita e a outra é pictográfica. correta. As duas obras podem ser analisadas como fontes históricas, falam sobre a mesma temática, foram produzidas no século XIX, só que uma é escrita e a outra não é escrita, pictográfica, pictórica, de imagem. Então, a sentença 1, a afirmativa 1, está correta. A afirmativa 2 traz que, no poema de Castro Alves, os desgraçados são os traficantes de escravos e o horror refere-se ao contexto do tráfico negreiro, sobretudo às péssimas condições do transporte e aos maus-tratos que os negros eram submetidos. Está errado, porque no poema os desgraçados são os próprios escravos, não os traficantes de escravos. Ó Senhor, Deus dos desgraçados, Deus dos escravos. Quer dizer, é um pedido de clemência, de piedade dos próprios escravos a Deus. Pelo amor de Deus, alivio. Vem aliviar o nosso sofrimento. Olhe por nós, desgraçados. A própria condição de escravo é uma condição desgraçada. Então, está errado a segunda certeza. Na terceira, diz que Rugendas representou Itadeu, do Navio Negreiro. Nele, podemos observar homens e mulheres de diferentes idades acorretados e seminúdes. Essas pessoas se amontoaram em um espaço reduzido e escuro. Há um homem recebendo um alimento, uma mulher segurando um bebê, e um africano aparentemente morto sendo retirado do local por marieiros. Está correto. Está bem representado, tem exatamente todas essas cenas descritas, está no quadro pintado por Rugendas e representa exatamente, ele quis representar no século XIX, apesar de estar um pouco robotizado, era bem pior do que o quadro apresenta, a situação, que ele quis representar de alguma forma o contexto do porão do navio negreiro. O quarto nos traz que nos porões escuros dos navios, o espaço era reduzido e o calor quase insuportável. A água era bem suja e o alimento insuficiente para todos. Formava-se, assim, um quadro propício para o desenvolvimento de doenças e epidemias que vitimavam os africanos debilitados. Em certa medida, esses elementos descritos foram representados no poema de Castro Alves. Está errado. Esses elementos foram representados, mas não no poema. No poema, é um pedido de clamor, de piedade. Foram representados no quadro de Rugendas. Então, o gabarito correto da questão 37 de história é a letra D. Letra D. Na questão 38, a questão 38 traz que, no início do século XIX, os exércitos de Napoleão Bonaparte dominavam diversos países da Europa. Não podendo conquistar a Inglaterra pela força militar, Bonaparte tentou vencer pela força econômica que decretou, em 1806, o bloqueio continental. O governo português não pretendia aderir ao bloqueio continental e, sem condições de resistir à invasão das tropas napoleônicas, Dom João e a corte portuguesa embarcaram para o Brasil sob a proteção de uma esquadra inglesa e chegaram à Bahia em 22 de janeiro de 1808. Sobre a chegada da família real portuguesa ao Brasil, leia os seguintes textos. São dois textos. Um texto que traz como título Mudança da Família Real foi um projeto meticuloso. Para historiadores portugueses, Dom João VI foi sábio e prudente ao decidir partir para o Rio. A decisão de transferir a corte para o Brasil não só foi prudente e acertada, como resultado de um projeto meticuloso e trabalhoso que não pode ter sido decidido às pressas no calor dos acontecimentos dos dias que antecederam a partida. Tudo isso se soma para provar que Dom João VI estava longe de ser um monarca tolicovare, imagem que certa historiografia posterior ajudou a construir. A opinião é do historiador português Antônio Ventura, professor da Universidade de Lisboa. Segundo Ventura, o objetivo principal da transferência da corte era a preservação física da família real. Desse modo, os franceses não puderam fazer em Portugal o que haviam feito na Espanha, ou seja, forçar o rei a abdicar do trono. Historiador português Rui Ramos afirma que então Portugal não era um Estado-nação, mas apenas parte de uma monarquia. Só assim é possível entender melhor o que significava a decisão de preservar a integridade da família real e como era possível fazer a opção de deslocá-la para outro território. Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, o mais importante ministro do governo do príncipe Regílio e do João, escreve Ramos, já concluíram que Portugal não era a melhor e mais essencial parte da monarquia. Essa, a melhor e mais essencial parte era o Brasil. A importância da coluna americana, segundo o doutor Ventura, também contou com a decisão especialmente pela pressão do Reino Unido. Quem tinha interesse em comercializar diretamente com o Brasil? De todo modo, a decisão não foi tomada de última hora. Uma viagem como aquela não poderia ser preparada em pouco tempo. Outro fator a impulsionar a decisão de deixar Portugal de acordo com o historiador era a fraqueza conhecida do exército português. A transferência da corte, afinal, terminou sendo mais importante para o Brasil do que para Portugal, diz o historiador. É o seu momento furador. De 1808 a 1822, o Brasil é o centro da monarquia, afirma. E são assim criadas as condições para a independência do país. Costumo dizer aos meus alunos que em 1822 fazer a independência do Brasil era como colher um fruto maduro. O texto 2 se chama do ladrão ao barão e é uma quadra popular que remete à época da família real portuguesa no Brasil. Quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão, quem mais furta e esconde passa de barão a visconde. Então, a partir da leitura dos textos e análise também dos dois textos, podemos concluir que o texto 1 representa a ideia de que a vida da família real para o Brasil não foi uma fuga, mas sim um projeto meticuloso. Exatamente isso. O texto 1 traz a ideia de que Dom João não fugiu, mas foi um projeto muito engenhoso, meticuloso e feito a longo prazo que livrou, de certa maneira, Portugal das garras de Napoleão. Na afirmativa 2, o texto 2 traz a ideia de que desde a chegada da família real portuguesa ao Brasil, a corrupção estatal provoca um desvio de dinheiro público para atender a interesses particulares ou de certos grupos, que, não poucas vezes, são contados a interesses públicos. Exatamente. Se é lembrado do que aconteceu no Rio de Janeiro para adequar a cidade para receber a família real, pessoas foram expulsas de suas casas para dar lugar à comitiva da família real, ruas foram abertas, biblioteca foi fundada, Jardim Botânico foi fundada, o Banco do Brasil foi fundado, tudo para dar uma metrópole ao Rio de Janeiro. Enquanto isso, a maioria da população estava vivendo igual ou pior do que estava antes da chegada da família real portuguesa, que é o Brasil. Então, o texto 2 também está correto. O texto 3 está dizendo que no texto 1 o historiador de Tônio Ventura afirma que havia necessidade de preservar a família real de uma abdicação forçada do trono pelos portugueses. Isso apoiaria a ideia de que a transferência da corte para o Brasil foi uma fuga e não uma decisão planejada. Errado. não foi uma fuga, foi uma decisão planejada, como diz a afirmativa primeira. Está contradizendo a primeira afirmativa. Então, foi o contrário que diz a afirmativa 3. Então, errada, não foi uma fuga, foi uma decisão planejada, segundo o texto, o texto 1. No texto 1, o historiador Rui Ramos argumenta que Portugal era parte de uma monarquia e não um Estado-nação. A parte mais importante do reino era o Brasil. E, por isso, a ideia de vir para o Brasil era um projeto natural. Correto. O Brasil era a parte do imenso território português que mais lucrava, que mais dava lucro a Portugal, que mais produzia para Portugal. Então, a ideia de vir para o Brasil era uma ideia natural. Correto. E, na afirmativa 5, que está dizendo que no texto 2, fica implícita a ideia de privilégio para todos. Durante o reinado de Dom João no Brasil, suas realizações expressavam preocupações com a maioria da população. Errado. Como a gente já viu também nos textos, acima, não foi um privilégio para todos. Muitos da família real, muitas das classes populares aqui do Brasil ficaram numa vida bem pior do que já tinham. Então, está errado. O gabarito certo da questão 38 de história é a letra A. Letra A, gabarito correto. Pessoal, vamos continuar aqui com a correção das questões de filosofia. A questão 41 de filosofia traz a ideia de epopeia, de um gênero narrativo do mito. A epopeia, o poema épico, é uma história que está de versos em vez de prosa. Sua origem remonta à antiguidade e tem um poeta homérico, autor de Ilíada, de Odisseia, como seu principal nome. Esse tipo de narrativa é marcado por aventuras e heroísmo. Portanto, o principal elemento de uma epopeia é a presença de um herói como protagonista. Sobre as epopeias, é incorreto afirmar que, incorreto, ele quer a alternativa errada. Então, a letra A traz que, na vida dos gregos, as epopeias desempenham um papel pedagógico, de formação significativa. Narravam episódios da história grega, o período da civilização micênica, e transmitiam os valores culturais mediante as realizações dos deuses e dos seus antepassados. Certo, esse era o papel do mito, da epopeia, da prosa também, transmitir valores culturais da sociedade grega às gerações futuras. Então, a resposta correta, não é essa que a gente quer. A B traz que as ações geróicas relatadas nas epopeias mostravam a constante intervenção dos deuses, ora para auxiliar o protegido, ora para perseguir o inimigo. Correto, existe uma crença de que os deuses poderiam interferir na vida terrena, na vida humana, na vida terrena. Então, as ações humanas estavam ligadas aos gostos, às preferências dos deuses que poderiam punir ou poderiam ajudar determinadas pessoas. Então, está correto. A letra C traz que nas epopeias era considerado herói que conseguia quebrar a dependência dos deuses e conseguindo viver de acordo com a sua vontade pessoal, liberdade e individual. Errado. Não era o herói, quer dizer, na sociedade grega não existia essa crença de uma vida separada da vida dos deuses. Os deuses poderiam interferir na vida humana, poderiam até se relacionar com os humanos. Então, não existia esse afastamento entre indivíduos e deuses. Então, é essa a resposta que a gente quer, a resposta errada. O gabarito da questão 41 é a questão, é a letra C. A questão 42 de filosofia traz que chamamos modernidade o perito que se esboçou do renascimento e desenvolveu-se na idade moderna atingindo seu auge na ilustração. No século XVIII, o paradigma, o modelo de racionalidade que então se delineava era de uma razão que buscava se libertar de crenças de superstições, fundando-se na própria subjetividade e não mais na autoridade, fosse ela política ou religiosa. Dessa forma, associa cada corrente filosófico moderna à sua conceituação. Um, racionalismo. Dois, hipilismo. Três, criticismo. Quatro, positivismo. Engloba as teorias que enfatizam o papel da razão no processo de conhecimento. Na idade moderna, destacam-se como racionalistas René Descartes, Spinoza e Leandro. Número um, René Descartes é o maior expoente do racionalismo. Então, de cara, você já conhecendo o René Descartes, o pai da ciência moderna, você já sabe que o número um está falando essa primeira afirmativa do racionalismo. Número um, doutrina filosófica que nega todo conhecimento cujos fundamentos não tinham sido analisados criticamente. Elaboração feita pelo iluminista Immanuel Quente, que é o número três, de criticismo, que defendia a ideia que todo conhecimento tem que passar por uma profunda análise crítica para se descobrir o teor desse conhecimento. essa ideia ficou conhecida como criticismo e que vai ter o seu maior expoente, o Immanuel Quente. Caracterizava pela excessiva valorização da ciência, considerada o único conhecimento possível. Pensa-se que, até que o rigor do método das ciências da natureza deveria ser estendido a todos os campos do conhecimento da atividade humana. teve como principal representante o francês Auguste Conté, conhecido também como pai do positivismo. Número quatro, que defendia que as ciências positivas seriam aquelas ciências que poderiam ser testadas, experimentadas, principalmente as ciências da natureza. e sobra aqui o dois, o empirismo, que é uma tendência filosófica que enfatiza o papel da experiência sensível no processo do conhecimento. A gente está a destacar a Bacon e a John Luke como expoentes do empirismo. A resposta de gabarito da questão 42 de filosofia é a letra D. Vamos para a questão 43 de filosofia traz que chamamos de liberalismo em conjunto de ideias, éticas, políticas e econômicas da burguesia em oposição à visão de mundo da nobreza feudal. Interessava a burguesia separar o Estado e sociedade constituída, esta última, pelo conjunto de atividades particulares do indivíduo, sobretudo as de natureza econômica. essa separação reduziria igualmente a interferência do privado no público, já que o poder procurava outra fonte de legitimidade diferente da tradição e das imagens da nobreza. Dessa maneira, qual das alternativas abaixo estão se encaixando em foco no conceito do liberalismo? A letra A traz que o liberalismo político constituiu-se contra o absolutismo real e buscou nas teorias contratualistas a legitimação do poder. Não mais fundado no direito divino dos reis, nem na tradição e na herança, mas no consentimento do cidadão. Correto? Foi uma quebra com esse antigo regime que era baseado no direito divino, na tradição, na herança dos reis. então foi essa transformação dos súbditos em cidadão. Então, está correto. Nós estamos procurando a alternativa errada. Do liberalismo político, decorreu a maneira de pensar o aprofissionalmento das instituições do voto e da representação. A autonomia dos poderes e a limitação do poder central. Correto também. São características antagônicas as características do antigo regime do absolutismo. O liberalismo ético supõe o prevalecimento do Estado de direito que rejeita o arbítrio, as prisões sem culpa formada, a tortura, as penas cruéis, estimula a tolerância para com as crenças religiosas, liberdade, igualdade e fraternidade. São também essências do liberalismo. para tanto, defende os direitos individuais de liberdade e pensamento de expressão e religião que eu acabei de falar. Então, o gabarito errado só pode ser a letra E. O liberalismo econômico inicialmente defendeu a intervenção do poder do rei nos negócios, exercida por meio de procedimentos típicos da economia mercantilista, como concessão dos monopólios e privilégios. O mercantilismo é a característica do antigo regime, não do liberalismo. Então, a resposta errada aqui é a letra E e a letra E é o gabarito, a resposta certa, a letra certa da questão 43 de filosofia. A letra E é o gabarito da questão 43 de filosofia. Oi, galera! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é o professor Daniel. Sou professor de matemática do Prevulpe desde o ano 2018, mas assim como vocês também já fui aluno. E hoje estou aqui para apresentar para vocês a resolução das questões do simulado do Prevulpe 2022. Então, vamos lá? A primeira questão dizia o seguinte, para a realização de uma festa organizou-se uma rifa. 100 pessoas que participaram da festa não compraram a rifa. Entre os que compraram, alguns compraram 3 bilhetes, 48 compraram 2 bilhetes e muitos compraram apenas 1. O total de pessoas que compraram um único bilhete era 30% do número total de bilhetes vendidos. E o total de bilhetes vendidos excedeu em 52 o número total de participantes da festa. Quantos alunos compraram somente um bilhete? Essa questão envolvia muita interpretação textual além de conhecimento sobre equações do primeiro grau. Então, vamos lá. Vamos pegar tudo aquilo que consideramos importantes na questão. Pessoal, toda a questão de matemática o primeiro passo é a gente separar as informações que ela dá. Então, nessa questão ele traz algumas informações ocultas as quais a gente vai atribuir um valor algébrico a ela, ou seja, uma variável. Então, lá onde ele diz entre os que compraram alguns, compraram 3 bilhetes. Ele não nos deu essa quantidade. Então, chamaremos de X essa quantidade de pessoas que compraram 3 bilhetes. Mais à frente, ele diz e muitos compraram apenas um. Ele também não nos disse quantos compraram apenas um bilhete. A essa chamaremos de Y. A única informação que a gente tem concreta é os 48 que compraram dois. Mas, se vocês observarem aí, a gente tem o total de pessoas. E quem seria esse total de pessoas? O total de pessoas seria justamente as 100 pessoas que participaram da festa porém não compraram rifa. As X pessoas que compraram 3 bilhetes. As 48 pessoas que compraram 2 bilhetes. E as Y pessoas que compraram apenas 1 bilhete. Simplificando essa expressão, nós teremos X mais Y mais 148. Após identificar o total de pessoas presentes na festa, precisamos identificar quem é o total de bilhetes vendidos. Os bilhetes vendidos foram X pessoas que compraram 3 bilhetes, ou seja, 3X. 48 que compraram 2, ou seja, foram vendidos 96 bilhetes. E muitos que compraram apenas 1, que a gente chamou de Y. Então, o total de bilhetes seria definido por 3X mais 96 mais Y. Agora, a partir do momento em que temos o total de pessoas e o total de bilhetes, nós poderemos continuar a questão onde ele diz o total de pessoas que comprou um único bilhete era 30% do número total de bilhetes vendidos. Aí, a parte importante agora, e o total de bilhetes vendidos excedeu em 52 o número total de participantes da festa. Então, quer dizer que o número de participantes da festa mais 52 é igual ao total de bilhetes, montando assim uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, onde a gente tem que o total de participantes, que é X mais Y mais 148 aumentado em 52, ou seja, mais 52, é igual ao total de bilhetes vendidos, o qual chamamos de 3X mais Y mais 96. Resolvendo essa equação do primeiro grau, nós temos que X menos 3X mais Y menos Y é igual a 96 menos 52 menos 148. Assim, teremos menos 2X igual a menos 104, que aí X é igual a 52. Esse X é justamente a quantidade de pessoas que compraram 3 bilhetes. Substituindo agora lá no total de bilhetes, nós teremos que 3 vezes 52 mais 96 mais Y, simplificando aqui a expressão, nós teremos uma outra expressãozinha que representará o nosso total de bilhetes, que é Y mais 252. Então, total de bilhetes Y mais 252. Agora, vamos para a parte que é extremamente importante, onde ele diz o total de pessoas que compraram um único bilhete é de 30% do número total de bilhetes vendidos, que é justamente a informação necessária para encontrarmos quantas pessoas compraram apenas um bilhete. Então, vamos lá. Como ele diz aí 30% do total de bilhetes, então, teremos o seguinte, 30%, Y que é as pessoas que compraram um, é igual a 30%, que pode ser escrito com um número decimal, 0,3, vezes o total de bilhetes que foram vendidos, Y mais 252. Então, nós temos uma outra equação do primeiro grau, e aqui, aplicando a propriedade distributiva no segundo membro dessa equação, nós temos que Y é igual a 0,3Y mais 0,3 vezes 252, 75,6. Trazendo 0,3Y para o primeiro membro, nós vamos ter Y menos 0,3Y igual a 75,6, 0,7Y igual a 75,6, logo, Y é igual a 108, fazendo a divisão de 75,6 para 0,7. Encontrando assim, a resolução do item 44 da prova de vocês. Então, a alternativa seria a letra E. Ok? Vamos agora à resolução do item 45 do simulado. E no item 45 diz o seguinte, para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado pela função F de T igual a menos 5x² mais 50x, em que T é expresso em dias e T0 é o dia anterior à primeira infecção. E que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 530 pessoas. E uma segunda detetização precisou acontecer. A segunda detetização começou então vamos descobrir em que dia começa essa segunda detetização. Essa segunda detetização para a gente descobrir a gente precisa resolver a função que ele dá para a gente substituindo o F de T pela marca que ele quer atingir que é a marca de 530 pessoas. Então fazendo isso nós formamos aqui uma equação do segundo grau onde nós temos 530 igual a menos 5x² mais 500x resolvendo essa equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara nós temos menos 500 mais ou menos a raiz de delta onde delta é 500 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C e o A dessa equação está menos 5 o C está menos 530. Então nós temos aí o seguinte resultado menos 500 mais ou menos a raiz de 250.000 menos 10.600 dividido por menos 10 que ali embaixo era 2 vezes A 2 vezes menos 5 menos 10. Então agora resolvendo a subtração que está dentro da raiz nós teremos menos 500 mais ou menos a raiz de 239.400 dividido por menos 10 então nós teremos menos 500 mais ou menos 489,3 dividido por menos 10 esse é o valor aproximado dessa raiz quadrada porque ela não possui uma raiz exata mas aí temos um valor bem próximo de 489,3 resolvendo agora essa parte final da fórmula aqui nós teremos que x' é menos 500 mais 489,3 dividido por menos 10 então nós teremos menos 10,7 dividido por menos 10 menos com menos dá mais 10,7 dividido por 10 teremos 1,07 já o x de hoje nós teremos menos 500 com menos 489,3 menos 989,3 dividido por menos 10 igual 98,93 verificamos assim pessoal que essa questão ela não possui alternativa por quê? qual seria a resposta dela? a resposta dela seria 1,07 e por que não seria 98,93? porque essa função ela só é válida para os 60 primeiros dias então a resposta válida dessa questão seria 1,07 ou seja após o primeiro dia ela teria aí o início da segunda detetização tá bom? então pessoal é isso vamos agora a seguinte questão o item 46 dizia o seguinte para aumentar a segurança na senha dos clientes um banco resolveu acrescentar mais dois caracteres às senhas dos usuários que já continham quatro algarismos distintos acrescentou-se então um no início e outro no final sabendo que esses novos caracteres são vogais e o sistema aceita apenas letras minúsculas distintas qual a diferença na quantidade de possibilidades de senha em relação a senha anterior olha que legal a gente vai utilizar aí os conceitos de análise combinatória lá em princípio multiplicativo toda aquela questão como eu tenho uma senha de quatro dígitos inicialmente e a gente tem dez algarismos mas eu só posso usar quatro deles lembrem que os algarismos são distintos então a primeira opção de número da senha e de algarismo da senha eu teria dez opções pois eu poderia usar o zero o um o dois o três o quatro o cinco o seis o sete o oito o nove formando assim dez opções de algarismos para o primeiro dígito da senha como eu já usei um dígito um algarismo nesse primeiro dígito da senha no segundo eu só posso utilizar nove por quê? porque ela tem que ser algarismos distintos então nove possibilidades para o segundo dígito da senha no terceiro dígito da senha eu só tenho oito possibilidades de algarismos já no último dígito da senha eu tenho sete possibilidades sendo assim a primeira senha eu tinha cinco mil e quarenta opções de formá-la porque basta a gente usar o princípio multiplicativo e multiplicar dez vezes nove vezes oito vezes sete chegando ao resultado de cinco mil e quarenta para a segunda senha para essa alteração da senha que foi feita a gente utilizou as mesmas coisas só que ele vai acrescentar para a gente dois dígitos a mais que serão utilizados vogais as vogais nós sabemos que temos cinco vogais a, e, i, o e o então para a primeira opção eu vou ter qualquer uma das cinco lembre que ele diz que elas só podem ser minúsculas então eu só vou ter as cinco formas mesmo se ele tivesse colocado minúsculas e maiúsculas eu passaria a ter um pouquinho mais de opções porque eu poderia usar um a minúsculo ou um a maiúsculo e em senhas o a minúsculo e o a maiúsculo eles fazem toda a diferença então eu só tenho cinco opções para o primeiro dígito ali que são qualquer uma das cinco vogais já para a última opção eu só terei quatro opções por quê? porque uma eu já usei lá no início da senha e eu não posso repeti-las porque são distintas então teria quatro fazendo a multiplicação de tudo isso agora eu tenho cem mil e oitocentas possibilidades como a questão ela pede para que eu encontre a diferença entre as possibilidades da segunda senha com relação às possibilidades da primeira vamos encontrar essa diferença fazendo cem mil e oitocentos menos cinco meio e quarenta encontro como resposta noventa e cinco mil setecentos e sessenta olha que item tranquilo de se resolver onde a gente precisava apenas ter um pouquinho de conhecimento sobre análise combinatória princípio multiplicativo e interpretar bem o problema que foi colocado para a gente então vamos agora a quarta questão foi o item quarenta e sete da prova o item quarenta e sete da prova ele traz um pouquinho de porcentagem para a gente e ele diz o seguinte em uma loja de eletrodomésticas para aumentar as vendas de um determinado produto o proprietário resolveu diminuir o preço em quinze por cento após dois meses com essa redução resolveu aumentar o preço em vinte e cinco por cento após essas alterações o preço do produto então veja aí nós temos descontos e aumentos sucessivos existem diversas formas de resolver isso alguns atribuem um valor específico e tentam fazer outros usam fator de aumento fator de desconto para simplificar e ser bem rápido aqui para vocês e até fazer algo novo acredito que muitos nem conhecem essa forma de fazer quando temos aumentos e descontos sucessivos eu vou apresentar para vocês uma regrinha que eu costumo chamar de CVM o que é o CVM? esse C significa conta quando eu falo em conta eu falo adição ou subtração esse V significa voltar uma casa e o M significa multiplicar mas como assim CVM? vamos lá aos fatos na questão diz que foi diminuído o preço em quinze por cento se foi diminuído o preço em quinze por cento é um desconto então se é desconto eu vou usar o quinze negativo mas em seguida ele utiliza aumentar o preço em vinte e cinco então como ele aumentou eu coloquei positivo então vejam menos quinze por que menos? porque foi desconto mais vinte e cinco porque foi aumento então a primeira parte da conta que a gente chamou foi de C é a conta entre esses dois valores ou seja menos quinze mais vinte e cinco eu tenho como resultado mais dez por cento o segundo passo da conta é voltarmos uma casa quando eu falo voltar uma casa é voltar uma casa decimal em cada um desses números então eu tenho ali volta uma casa no quinze fica um vírgula cinco no vinte e cinco fica dois vírgula cinco só que os sinais permaneceram logo eu tenho menos um vírgula cinco mais dois vírgula cinco então fazendo agora a multiplicação menos com mais dá menos um vírgula cinco vezes dois vírgula cinco eu tenho três vírgula setenta e cinco agora se eu tenho dez por cento menos três vírgula setenta e cinco eu vou para a última parte da conta que é apenas dez por cento menos três e setenta e cinco então eu vou ficar com um valor positivo de seis vírgula cinco por cento né sendo assim como a resposta foi positiva nós temos aí que aumentou em seis vírgula vinte e cinco por cento então seria a alternativa D pessoal não foi o último passo ali do multiplica ali ó quando eu voltei uma casa eu multipliquei os dois valores então a resposta seis vírgula vinte e cinco por cento ok então aumento se a resposta tivesse ficado negativa seria diminuição ou desconto certo então mais um item respondido da prova e era a alternativa D próximo item foi o item quarenta e oito e esse item quarenta e oito ele fala um pouquinho sobre sequências e progressão geométrica então vamos lá jogar o baralho é uma atividade que estimula o raciocínio um jogo tradicional é a paciência que utiliza cinquenta e duas cartas inicialmente são formadas sete colunas com as cartas a primeira coluna tem uma carta e a segunda duas cartas a terceira é três a quarta tem quatro e assim sucessivamente até a sétima coluna a qual tem sete cartas e o que sobra forma um monte que são as cartas não utilizadas nas colunas então essa parte aí é só explicando como funciona o jogo de paciência agora vamos às informações da questão e o que a gente vai utilizar para resolver Pedro e Raquel foram jogar e mudaram as configurações do jogo utilizaram cento e quatro cartas e ao invés de formar sete colunas formaram apenas seis onde a primeira tinha uma carta e as demais colunas tinham sempre o dobro da anterior as cartas que sobraram formaram um monte a quantidade de cartas que formam um monte nas configurações estabelecidas por Pedro e Raquel é então ele quer saber quantas cartas sobraram para um monte vejam que as colunas eram um pouco diferentes do jogo tradicional nas colunas eles utilizaram uma carta na primeira coluna e as outras sempre iam dobrando então nesse caso nós tínhamos um OPG de razão dois onde o primeiro termo a primeira coluna tinha uma carta a segunda duas a terceira coluna a qual a gente chamaremos de a três tinha quatro na quarta coluna teríamos oito cartas na quinta coluna dezesseis e na sexta coluna tínhamos trinta e duas cartas agora eu quero saber quantas cartas sobraram existem diversas formas eu poderia somar todos esses valores um mais dois mais três mais quatro mais oito mais dezesseis mais trinta e dois e retirar das cento e quatro cartas para descobrir o que sobraria no monte estaria correto ou eu simplesmente poderia usar a soma de um OPG a formulazinha de soma de um OPG que é o primeiro termo vezes a razão elevada a n menos um dividido pela razão menos um usando a fórmula de soma de PG eu tenho que o primeiro termo é um a razão é dois elevado a seis porque é um OPG de seis termos menos um dividido por dois menos um então teria sessenta e três dividido para um as cartas das colunas totalizariam sessenta e três cartas como nós temos cento e quatro cartas no total fazendo a diferença cento e quatro menos sessenta e três sobrariam quarenta e uma cartas para um monte no jogo de Pedro e Raquel ou seja a resposta letra B o próximo item era um item que envolvia um pouquinho de conhecimento geométrico e nesse a gente vai usar áreas de triângulo como assim área de triângulo então vamos lá ao enunciado da questão um senhor pai de dois filhos desejam comprar dois terrenos com áreas de medidas distintas para cada filho o mais novo receberia um terreno com vinte e cinco metros quadrados a menos que o filho mais velho um dos terrenos visitados já está demarcado e embora não tenha um formato convencional como se observa na figura B agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado o filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir mas para isso precisa de um terreno na forma retangular cujo comprimento seja dez metros maior que a largura para satisfazer o filho mais novo esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metros da largura e do comprimento sejam iguais respectivamente a então vamos lá vamos primeiro encontrar a área do terreno do filho mais velho porque o mais novo ele vai receber um terreno com uma área vinte e cinco metros quadrados menor que o filho mais velho então eu preciso saber logo qual a área da figura do terreno do filho mais velho mas essa figura ao qual foi o terreno do filho mais velho não é uma figura convencional não tem uma fórmula específica para ela mas se vocês observarem nós podemos dividi-la em dois triângulos retângulos com a outra e uma linha vermelha para vocês subdividindo essa área nós teremos que a área total dela seria a soma da área desses dois triângulos o triângulo maior a gente tem quinze de base e quinze de altura já o outro ele tem uma base de três e uma altura vinte e um sendo assim a área total dessa figura seria justamente a soma dessas duas áreas de triângulo e a área do triângulo é definida por quem? base vezes altura dividido por dois logo a área dessa figura B seria definida por quinze vezes quinze dividido por dois mais três vezes vinte e um também dividido por dois sendo assim teremos duzentos e vinte e cinco sobre dois mais sessenta e três sobre dois soma de fração duzentos e vinte e cinco mais sessenta e três é duzentos e oitenta e oito como os denominadores são iguais permanece dois duzentos e oitenta e oito dividido por dois a área do terreno do filho mais velho seria cento e quarenta e quatro metros quadrados agora vamos às informações para encontrar a área do terreno do filho mais novo o filho mais novo ele precisa de um terreno em formato retangular podemos ver ali o retângulo onde a largura mede x e o comprimento é dez metros maior que a largura ou seja x mais dez nós sabemos que a área de um retângulo é calculada em base vezes altura ou comprimento vezes largura logo x mais dez vezes x só que essa área é equivalente ao terreno do filho mais velho tirando vinte e cinco porque ele é vinte e cinco a menos que o filho mais velho então x mais dez vezes x é igual a cento e quarenta e quatro menos vinte e cinco a qual nós temos x ao quadrado mais dez x porque utilizaríamos ali a propriedade distributiva x vezes x x ao quadrado dez vezes x dez x cento e quarenta e quatro menos vinte e cinco cento e dezenove formando assim uma equação do segundo grau trazendo ambos os termos para o primeiro membro teremos x ao quadrado mais dez x menos cento e dezenove igual a zero agora para encontrarmos o valor de x basta resolvermos a equação do segundo grau onde resolveremos também por fórmula de Bhaskara substituindo todos os valores na fórmula de Bhaskara nós teremos que x é igual a menos dez mais ou menos vinte e quatro sobre dois logo x linha vai ser menos dez mais vinte e quatro sobre dois que aí eu tenho quatorze dividido para dois igual a sete e x duas linhas menos dez menos vinte e quatro dividido por dois menos trinta e quatro sobre dois menos dezessete como eu sei que o valor de x deve ser positivo né porque é uma medida de um lado ele não jamais tem um lado medindo um valor negativo então eu tenho que x é sete isso para a largura logo o comprimento vai ser sete mais dez que é dezessete então a largura é sete comprimento sete mais dez que é dezessete em ordem nas alternativas eu tenho largura sete comprimento dezessete letra a seria a nossa resposta então temos aí mais uma resolução de um item do simulado de vocês e a última questão do simulado que vocês realizaram foi o item cinquenta e essa ele trazia para a gente uma regra de três não poderia faltar regra de três para vocês aí no simulado do Prevup e diz o seguinte uma empresa responsável pelo abastecimento de água possui um reservatório com capacidade para novecentos e cinquenta metros cúbicos quando há necessidade de limpeza do reservatório toda a água precisa ser escoada o escoamento da água é feita por cinco ralos e dura nove horas o reservatório está cheio esta empresa está insatisfeita com o tempo de escoamento e para acelerar o processo quer adicionar novos ralos sabendo que a empresa quer que o escoamento seja realizado em no máximo cinco horas quantos ralos no mínimo deverão ser adicionados ao reservatório então vamos às informações vamos montar essa regra de três que é uma regra de três simples mas que a gente precisa ter muito cuidado principalmente na análise diretamente ou inversamente proporcional então vamos lá a gente tem cinco ralos que gastam nove horas para fazer o escoamento ele quer adicionar uma quantidade de ralos para que gaste apenas cinco horas então quantos ralos vão precisar para cinco horas esse x ele não é quantos serão adicionados e sim o total de ralos necessários para gastarmos cinco horas no escoamento então fazendo aí essas grandezas nós percebemos que se eu tenho mais ralos eu vou gastar menos tempo de escoamento logo as grandezas elas são inversamente proporcionais quando elas são inversamente proporcionais nós não iremos multiplicar meios por extremos como muitos usam nós podemos simplesmente multiplicar os valores que estão em cima o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo sendo assim eu tenho que 5x é igual a 45 ah professor mas eu posso inverter uma das grandezas e fazer meus por extremos lógico que pode dar certo também mas se não quiser perder tempo invertendo nada ou multiplicando meus por extremos já faz direto 5 vezes x 5x 5 vezes 9 45 então x é igual a 45 dividido por 5 x é igual a 9 muita gente vai lá e marca a letra E é a resposta? não porque ele já tem 5 ralos ele só quer saber quantos ele vai precisar adicionar para gastar essas 5 horas ele precisa de 5 chegar em 9 então faltam quantos ralos? 9 menos 5 faltam apenas 4 ralos para ele atingir o seu objetivo então a alternativa seria a letra B e não a letra E como muita gente poderia marcar então pessoal essa foi a nossa correção do simulado simulado esse que eu tenho certeza que vocês saíram super bem espero que tenham gostado das questões de matemática esse simulado ele vai ajudar bastante vocês não só esse simulado mas como todas as aulas que vocês tiveram ao longo do Prevup tá bom? um abraço fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau galera Olá tudo bem com vocês vamos trabalhar a nossa proposta de redação do nosso simulado Prevup deste ano a gente trouxe essa movimentação em torno do bicentenário da independência do Brasil então o primeiro texto é um texto bastante positivo fala justamente sobre essa comemoração que vários lugares promoveram em torno do bicentenário certo? neste caso aqui específico da Câmara dos Deputados o texto número 2 traz um Brasil real né? o Brasil volta neste ano de 2022 justo no ano em que a gente comemora esse bicentenário né? volta ao mapa da fome das Nações Unidas o jornal nacional né? deste ano no texto número 3 ele é bastante emblemático a gente observa aí essa simbologia do muro né? o muro está repartindo aí numa mesma cidade em dois lugares duas sociedades diferentes uma favela e um espaço bastante desenvolvido bastante urbanizado onde o estado está do lado né? bastante desenvolvido certo? e colocando a arma na cabeça do menino pobre como se este menino fosse uma ameaça a esta estabilidade do lado de lá ok? o último texto que é o texto de número 4 traz a questão da educação brasileira que também este ano entrou para o último lugar do ranking de competitividade certo? então a proposta foi a seguinte 200 anos de independência do Brasil e a manupressão das desigualdades sociais afinal o que devemos comemorar? a proposta de redação teve como objetivo trazer uma visão mais abrangente sobre a comemorização do bicentenário da dependência do Brasil né? propor refletir sobre essa questão principalmente depois de dois séculos de liberdade política em relação a Portugal o que de fato devemos comemorar se esta liberdade não chegou plenamente ao conjunto da sociedade brasileira certo? eu acho que é essa questão que tem que nortear né? a redação da gente então uma possível tese né? não seria essa poderia ser outras mas uma possível tese seria uma nação só é totalmente livre quando essa liberdade chega plenamente até seu povo porque o processo de dependência brasileira não significou a independência da nossa sociedade e aí a gente amplia também o sentido de independência né? independência no sentido de liberdade né? de acesso a direitos não é isso? bom e na introdução né? é sempre bom colocar o contexto o contexto da independência lá em 1882 né? e trazer para o debate né? o longo processo de regime de exploração colonial e de regime econômico escravocrado né? que deixou marcas profundas de desigualdade da nossa sociedade ok? como consequência disso uma nutrição de valores patriarcais conservadores exploração da força de trabalho racismo distribuição desigual de poder de riquezas e de direitos ok? a gente pode partir desta hipótese né? no desenvolvimento a gente pode falar dos principais desafios do Brasil né? qual a parte da população mais empobrecida como o acesso à educação de que maneira a riqueza do país é distribuída né? são questões que a gente tem que levantar né? e tentar dar algumas respostas na hora da escrita né? o principal desafio é então portanto né? incluir o povo no processo de independência né? o caminho possível pra isso é sempre né? a democracia é o melhor caminho para a diminuição das desigualdades sociais né? e neste momento é bom a gente falar de algumas coisas positivas né? porque nós temos algumas coisas positivas como por exemplo o avanço do potencial democrático brasileiro né? o Brasil é um dos países mais democráticos do mundo né? mas que por outro lado persistem falhas certo? então para a conclusão né? a gente poderia dizer que para que a democracia se realize plenamente no nosso país e o conjunto da população possa exercer sua cidadania como forma de liberdade é necessário que as instâncias de poder impuam a população na agenda política e econômica através da criação de políticas de combate à desigualdade tais como políticas de acesso à educação a emprego e renda além de ações que permitam uma maior representatividade de grupos mulheres e trabalhadores comuns no espaço de poder certo? então se vocês observarem direitinho aqui nesta conclusão tem aqueles cinco elementos que os professores têm trabalhado com vocês né? que é o meio né? a ação o agente que deve aparecer né? quanto mais eles aparecem mais pontuação a gente ganha não é isso? e por fim né? a gente tem que ficar de olho sempre no tema né? essas palavras são imprescindíveis na composição da escrita de vocês certo? independência manutenção conservação desigualdade são palavras que não podem deixar de aparecer em todo o texto senão a gente corre o risco de tangenciar o tema certo? e aqui por outro para finalizar né? os elementos da conclusão que com calma depois vocês vão observar novamente esse vídeo né? e vão analisar melhor aquela conclusão que eu fiz é apenas um roteiro né? apenas um roteiro a ser seguido pode vocês podem ter utilizado vários outros mas um modelo interessante seria né? abordar o tema daquela forma ok pessoal espero que vocês tenham se saído muito bem tá certo? e boa sorte no dia no dia mesmo no dia D né? lá no Enem um abraço para todos tchau tchau